Tá começando mais um cachorrada aqui no Camisa 12, muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabem qual é o nosso ritual, vai clicando em curtir e se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Ao meu lado ele, MB Martins. Olá seres humanos ligados no Camisa 12, muito obrigado por mais um dia aqui conosco. Bora pra trocar uma ideia aqui com um ser humano muito especial. Quem é esse ser humano? Ah, como você falou, o rei do rádio, é o papa da comunicação, um dos grandes comunicadores que a gente tem nessas Minas Gerais e nesse Brasil. Nem tanto assim, porque vai começar o programa, corta pra câmera aberta e ele não tá com o microfone na frente dele. Ó, puxo o meu câmera lá, é isso meu diretor. Só pra ver se você tava prestando atenção. Meu diretor perdeu, cara, ele não cortou pra ele. Ele é novo nisso, tanto o entrevistado quanto o diretor demais. Só era pra ver se você tava prestando atenção. Sabe o que que aconteceu? Ele casou agora, ele tá vindo duas semanas de férias em Punta Cana. Duas de mel. Ele não cortou a câmera com o microfone fora, eu não sei o que, que branco que deu ele ali. Caras pernas, bambu. Cortou foi outra coisa. Cortou foi outra coisa. Ô Everton, aqui é um espaço que a gente recebe pessoas de todas as áreas da comunicação, dirigentes de clube, jogadores e ex-jogadores, enfim, todas as áreas. E é gostoso demais quando eu recebo um amigo aqui. Isso é uma pessoa que eu gosto demais, cara. Obrigado por estar aqui no Espaço do Camisa 12. O Fael, eu cheguei em 2012, né? E em 2012, quando eu cheguei na Band, das primeiras pessoas, né? A gente fez contato ali, o Éder Aleixo tava na área, a gente fez contato ali. E o Junqueirinha. O Filipe Junqueira, grande, naréga, beijo. Contrei com ele essa semana aí. E aí a gente acabou, de lá pra cá, a gente encontra muito pouco, né? Mas uma amizade muito fraterna, né, cara? Muito fraterna mesmo. A gente sente, né? Quem gosta da gente, quem não gosta. É, eu falo que o negócio de santo bater, quando você entrou naquela band, meu santo bateu com o seu. Impressionante, cara. É. O problema é quando a pessoa não é recíproca. Às vezes o meu santo, o Éder falando, meu santo bateu com esse menino. Não, acontece, né? Você é um bom da vida, você é mais amigo da pessoa do que a pessoa é sua amiga, né? Fica o cachorro arranhando a porta lá e o cara querendo saber, fala, sai fora daqui. Acontece, cara. Acontece. Quando eu era mais... Quando eu tava no Pombal lá, eu tinha uns caras que eu gostava dos caras, assim, como amigo pra caramba. Os caras... Ainda não é muito os caras mais velhos, você quer andar com os caras. É, os caras desprezavam e tal. Mas hoje a gente tem grandes amigos lá no Pombal, que na época eu ficava atrás dos caras, pô, e aí? Vamos lá, os caras... É isso que você falou. A gente não era do grupo, queria entrar no grupo. Exatamente. Os caras esnobavam, mas hoje, grandes amigos, meus queridos. Vamos nessa resenha aí do Pombal. Bacana que eles fazem a reunião da turma lá, dos amigos, todo ano. Não sei se vocês têm de fato que hoje tem que cumprir com 50 contratos em dezembro. Não, todo final de ano. Todo final de ano. Tem primeira ou segunda semana de dezembro. Aí a rapaziada da turma lá do Pombal, o Pombal querido, a gente reúne. Cara, a gente já tá fazendo isso, sei lá, eu não sei quantos anos, mas já tem muitos anos que a gente faz. São sempre as mesmas histórias, cara. Quando a gente chegou nele no final do ano, todo mundo fala, conta as mesmas coisas. A gente ri das mesmas coisas, é impressionante. E eu gosto que você cita a escalação da galera lá, porque só tem nome de nego perigoso lá. Cara, no Pombal ali, no Pombal ali do lado da minha casa, era Bilinta, Bicão, Pinico. É, ó. Galinha, Bilinta, Bicão e Pinico. Parece o Linho direto. Eu não tô fazendo onda, não. É verdade. Aí, a casa de baixo. Filho do seu castigo. Galo cego e peito de pomo. Em frente, Cunha, Mila, Garfão, Dentão, que é irmão do Garfão, Peruca, que é irmão do Dentão e do Garfão. E é isso aí, cara. Desculpa, mas parece muito a formação do CV, né? E o CV foi formado por Peruca, Galo Cego. Não, e lá no Pombal ainda tem de banda, dentadura. Pombal é em Divinópolis, pra quem não sabe, né? Inclusive, tem um grande amigo nosso, que é uma figura que eu tenho um profundo respeito e admiração, e você também, que também é do Pombal, que é o Alê Silva. Que morava no quarto ao lado até mês passado. E eu nunca vi ele aqui. Você pararam? É, divorciei dele, cara. Divorciei do Alê. Não tá morando aqui mais, o quartinho aqui ao lado era dele. Alê que é meu colega, inclusive, de Itatiaia hoje, né? Ele te ama, cara. É o Alê Silva. Nós trabalhamos juntos na Rádio Minas, lá em Divinópolis, por muitos anos. Aí, depois, eu vim pra cá, e aí ele foi pra 98 comigo. Ele passou na Band, não é? É, ele ficou um periodozinho curto na Band, na Band News, não, na Band mesmo. Aí, depois, a gente ficou na 98, lá uns quatro anos, trabalhando juntos. Aí, depois, eu saí e tal. Aí, Itatiaia veio, eu fui pra Itatiaia. Aí, o Alê foi pra Itatiaia. Eu indiquei ele lá pro Armando e tal. E ele tá lá e parece que tá muito feliz lá. O Alê, o Alê Silva, é uma reserva moral. Sempre que você fala dele, você fala dele. O Alê Silva é uma reserva moral. O Alê Silva é aquele cara que você pode confiar que ele nunca vai te decepcionar. Nunca. Além de dividir senhas de streamings com ele, eu tenho a senha das redes sociais dele, passei todas as minhas senhas pra ele, inclusive de finanças, falando, ó, quando a gente vai pegar a estrada... Se der uma merda... Se der merda, faz isso, isso, isso... E o Alê é esse cara, cara. O Alê é esse cara. O Alê, você pode confiar nele plenamente que ele nunca vai te decepcionar. Uma figura maravilhosa. Me falou ontem que em breve estará aqui no Cachorrada. Ele falou... Quatro anos. Você já tinha postado uma rola lá no seu Instagram. Não tô quieto, meu filho. Quatro anos sem estar trazendo no Cachorrada. Agora ele topou. O Alê não é um cara de aparecer. Ele topou agora. Ah, topou? É, ele falou, não, agora tá tranquilo. Vou lá conversar com a turma. Tá bem humorado. É, agora o cara mudou. O cara tava aqui no apartamento e não vinha. Agora que foi embora, o cara falou que... Ah, olha, vai. Quatro anos, mano. Por que que Divinópolis forma tanta gente boa na área da comunicação? Tem alguma coisinha na água? Eu citei aqui agora no História o Elton Opares. O Elton Opares. Aliás, Elton... Compromisso feito. Semana que vem, tô aí, não bora pra resenha. Que é um ótimo podcast. É, sabe o Elton que me levou pra televisão, né? Que me descobriu pra televisão. Aí a gente veio no maior privilégio. É, foi o Elton Opares. Como é que foi isso? Porque quando eu tava na Rádio Minas, eu entrei na Rádio Minas em 2003, e quando foi ali, 2006, eu acho, 2006, 2, 3, 4, 5, 6, 2006, ano da Copa do Mundo. Em 2006, o Elton Opares me chamou pra fazer uma participação no... Eu era âncora e plantão da Rádio Minas. Aí ele falou, Everton, pô, a gente gosta muito do seu trabalho, cara, e a gente vai abrir aqui, dentro do MGTV, porque a Globo tem as sucursais, né? Então é de Vinópolis, Araxá e tal. A gente vai abrir um quadro aqui e vai convidar a rapaziada do rádio, aqui do rádio local, e aí a gente queria que você viesse. Aí eu falei, pô, boa, legal, só que eu tinha, pô, nunca tinha feito TV, não imaginava como é que era. E me deu, na primeira segunda-feira, que era o dia de participar, eu fiquei muito nervoso, porque eu sou um cara muito ansioso, e aí me deu uma puta de uma diarreia, cara. Porra, dor de barriga desde cedo. Eu falei, ô, Elton, pô, não tô passando bem, não, e tal. Ele falou, não, não tem problema, você vem na outra. Eu falei, não vai ter jeito de escapar. E na outra eu fui. Só que até a minha primeira participação, eles vinham revezando com outros caras da imprensa lá da cidade, o Lima, que, pô, o Lima foi um professor que eu tive no rádio. Um grande radialista. O Lima é foda pra caralho. Eu não conheço o Lima pessoalmente. O Lima é o da linguinha. Pode chingar palavrão? Pode à vontade. Não derruba, não? Eu confundo sempre, o Lima é o da linguinha. O Lima é o que morde a língua, o cara é quinto, todo mundo via nas transmissões aí. Eu não conheço ele pessoalmente, mas as melhores perguntas coletivas vem dele, velho. É verdade. Pode esperar, sempre vai haver uma pergunta diferente do senso comum ali. É ele, o Garcia Júnior. Falando, cara, o garotinho, o menininho lá de Ivernópolis, é muito radialista bom lá. É, não, lá tem muito cara bom de rádio mesmo, assim. Então, o Elton falou, vem cá. Então, eles estavam revezando com os caras lá e no dia que eu fui, na segunda-feira que eu fui, depois que eu fui uma vez, aí o Elton falou, cara, você volta na segunda que vem? Aí eu fui de novo. Aí, pô, você volta na outra? Aí eu fui. Então, eu fiquei assim, sei lá, meia dúzia, oito vezes, direto, assim, só comigo. Mas sua profissão era comunicador? Minha profissão era rádio, âncora e plantão. Tá. Abria a transmissão. Eu entrei como plantão na Rádio Minas, né? Então, aquele lance do narrador, tá lá o menininho, o Garcia narrando. Aí, na hora de girar o placar... 250 palavras por minuto. É muito rápido e tal. Então, na hora de girar o placar, eu entrava, né? Falar, Morumbi e São Paulo vai batendo Palmeiras, dois a um, aí, enfim, girava um ou outro placar e tal. Era o Marco Antônio Bruk da Rádio... Basicamente isso. Basicamente isso. Aí, cara, o Lima falou, a referência nossa era a Rádio Globo, São Paulo. Aí o Lima falou, eu queria que você ancorasse as transmissões, que você abrisse as transmissões, chamasse repórter e tal. Ele me explicou como é que fazia. Aí eu comecei a ancorar. Aí eu fiquei âncora e plantão. Aí, daqui a pouco, em 2007, Brasil e Uruguai... Eu te conto essa história, mas aqui a audiência é rotativa. Quando foi em 2007, pintou nas eliminatórias um jogo no Morumbi. Aí, eu acho que o menininho ia narrar, não pôde, aconteceu alguma coisa. O Garcia adoeceu e o Lima falou, não, você vai ter que narrar. E aí eu fui... Em pouco da seleção? Seleção brasileira. Seleção brasileira. Brasil, vai eliminatório. Uma rádio de uma cidade, uma rádio regional, transmitir jogo da seleção. Achei que era o jogo do Guarani, do Inopil. Não, não. A Rádio Minas... Quando eu entrei na Rádio Minas, uma das condições que o Lima impôs era eu preciso de alguém que trabalhe no microfone, mas que venda também. E eu sempre fui um cara de venda, né? Aí eu fui, depois de muita dificuldade, para entrar na rádio. Isso é verdade. Porque esse homem tem uma lábia... Eu tenho medo de ficar sozinho com ele aqui, numa noite carente dele. Ele convencia a gente a coisas terríveis. Ele disse, não, peronomúcio. Peronomúcio. Mas é porque o Lima tinha falado, eu preciso de um cara com experiência em microfone que venda. Eu falei, pô, microfone eu não tenho experiência, mas eu vendo. Mas a gente aprende. E aí, cara, eu consegui entrar, fui lá de âncora, fui de plantão, depois me tornei âncora e plantão. Aí, em 2007, nesse jogo, o Lima falou, ó, você vai ter que narrar. Eu tinha feito um ou outro jogo, cara, mas era muito difícil narrar, é um negócio muito difícil. Aí o Lima falou, ó, você vai ter que narrar. É o grande teste da sua vida. Se der tudo certo, mérito seu. Se der tudo errado, responsabilidade minha e vambora. Então, vambora. Fomos para o Bonumbi e eu narrei pra caralho, cara. Não sei exatamente porquê, mas eu narrei pra caralho e tal, e aí... Já tinha o Grita Torcedor. Não, o Grita Torcedor apareceu em 2012, aqui no Independência, num jogo atlético e internacional, eu acho. Achei que era narrando um jogo do América, Grita Torcedor, grita, pelo amor de Deus. Não ouvi ninguém gritar. Que maldade, cara. Que maldade, que maldade. Mas aí, cara, aí eu narrei lá, terminou a transmissão, o Lima falou, aí me elogiou no ar, falou, pô, puta transmissão, parabéns e o caramba. Então, depois disso, o Lima falou assim, eu queria que você narrasse de novo. Aí, comecei a narrar e tal. E aí, cara, eu modestamente falando, eu comecei a narrar e comecei a narrar pra caralho mesmo assim, cara. Até que, por causa das narrações, na Rádio Minas, a Band me descobriu, por causa daquele projeto, você ainda tava lá, o projeto da Bradesco Esportes, né? Ainda pela Minas, foi o Léo Gomir de um período pra lá, eu lembro de as narrações, vocês cantavam no ar. É, era uma loucura, porque, porra, a Rádio tinha uma equipe, cara, que éramos, por exemplo, vamos pegar uma jornada nossa aqui, eu narrando, Afonso Alberto, pai do Edu Panze, comentando, o Edu Panze numa ponta de repórter, o Léo Gomir na outra ponta, o Alê de plantão e âncora, olha esse time, cara, o Alê de plantão e âncora, e o Lima, às vezes o Lima fazia ponta, às vezes o Lima fazia meiuca ali, que é mais ou menos o que, sei lá, fazia meiuca ali, e deixava o Du e o Gomir em cada ponta, então a gente trabalhava com três repórteres, comentariza, que era o Afonso, eu narrando, e o Alê no estúdio, ancorando e fazendo plantão, era do caralho. Então, e como a gente vendia muito, aí, cara, a gente viajava, fazia jogo fora do Brasil, fazia jogo, viajava pra tudo quanto é lado, eu vendia, o Afonso vendia, e a coisa... O Gomir de vendedor também? É, o Gomir não vendia nada, né? Mas depois, na época da Rádio Mundial, depois, quando ele veio pra cá, ele começou a viajar, aí o Gomir começou a viajar, vendendo... Imagina ele negociando com o empresário, ah, não quer vender, não vem, não quer negociar. Aquele mau humor, hein, pai, ó. Aquele mau humor do Gomir. Não pudei, então, você, não quero usar comigo. Uma figuraça, e, cara, foi uma época extraordinária, assim, cara, das grandes equipes de rádio, assim, do interior, era a nossa equipe. Aí veio a migração pra Band. É, aí a Band me buscou lá em 2012. Eu sempre fiquei curioso, como é que te acharam lá? O Pinel, cara, o Fábio Pinel, me ouviu lá, trabalhava na Band aqui. Ah, o Pinel era da Rádio Esportes, que a Band tinha feito aqui. É, o Pinel tava na Rádio Esportes, na... É, era Esportes FM, né, porque a Bradesco era só Rio e São Paulo. Aí o Pinel me escutou lá, foi na cabine, perguntou, pô, quem que é esse cara que tá narrando aí? Aí o Lucas Carrano, querido Lucas Carrano, tá lá no Bahrein agora. Aí o Lucas Carrano falou, é esse cara aqui, o Everton. Aí me cumprimentei e tal, eu já conheci o Pinel da Rádio Globo. O Pinel foi repórter da Rádio Globo, né? Então, quando tinha um panorama esportivo, o Pinel era um dos repórteres. É muito efeito borboleta, né, cara? Você tá com uma pessoa perto... Sim, muito louco, exatamente. Exatamente, viajando essas paradas. Aí o Pinel chegou, foi aqui em Quieba, a gente tava fazendo um projeto aí em Belo Horizonte, queria contar com o narrador aí, você tem coragem, bora pra lá. Falei, vamos, se o negócio for bom, vambora. E aí, alguns meses, uns dois meses se passaram, aí um dia... Sabe aquele jogo, eu já contei a história, cara, mas eu gosto de contar ela de novo, porque era muito legal. No domingo, eu fui com o Lima e o Gomidi pra Porto Alegre, no último jogo do Olímpico, que o Galo ganhou do Grêmio de 1x0, gol do Jô, dos dois capéus do Bernard. Último jogo que eu vi com o meu pai. Eu tava lá narrando no meio da torcida do Grêmio, que, aliás, me respeitou pra caralho. O Vitor ficou de fora e o Giovani pegou pra caralho. O Giovani pegou demais. O Vitor pelo Grêmio ficou de fora da partida e o Giovani pega demais. Exatamente. Então, foi um jogo, assim, eu narrei esse jogo e narrei demais, assim, aí narrei, aí no outro dia o pessoal da Rádio Grenal me colocou ao vivo lá, eu tava no hotel por telefone e tal. Aí entrei com eles lá, papapá. Aí na quarta-feira subsequente, era final da Libertadores de 2012, Corinthians e Boca. Aí fui com o Lima pra São Paulo, a gente fez Corinthians e Boca. Só que a gente foi pro Pacaembu, mas como tinha muitas emissoras de rádio, foi uma loucura aquilo. Então, o que o pessoal do Pacaembu fez? Pegou as rádios menos expressivas do interior e tal e colocou dentro daquele ginásio, lá do Pacaembu ali. E ali a gente fez ali dentro do ginásio, narrando, só que tinha torcida dentro do ginásio também. O negócio tava uma loucura. Isso foi na quarta. Corinthians campeão, quinta-feira, o avião pousou em Confins, e o telefone tocou, era o pneu. Ó, dá um pulo aqui, vamos conversar. E aí, começamos uma, duas, três vezes aí, quase que não virou. Aí eu fui embora. Aí o Zé Sade ligou um dia. Não, volta aqui, vamos tentar e tal. Aí eu voltei, aí bateu o martelo. Porra, aí... Pra rádio ou pro golação, já? Não, rádio. Rádio. Eu não vim pra trabalhar em televisão. Jogador caro, você viu, né? Não, quase que não virou, pá. É, quase que não virou, porque vamos lá. Minha esposa... Falando direto, o dinheiro não era suficiente pra você vir pra BH, pra você largar seus pangzinhos, era bodogues. Cara, eu tinha minha vida lá, meus cachorros lá. Uma casa que meu sou construiu pra gente lá. Minha esposa trabalhava na prefeitura. Tinha uma condição de vida relativamente boa. Só que aí, cara, pra vir pra cá, eu não tinha dinheiro guardado, não, irmão. Tinha dinheiro porra nenhuma, não tinha nada. Não tinha dinheiro nenhum. De vez em quando até a CEMIG batia lá. Aquela tática de deixar duas pendentes e pagar sem pra terceiro cortar. Era uma desgraça. Então, assim, aí, cara, eu tive que vender tudo pra vir pra cá, pra me estabelecer aqui. Aí eu fui vender computador, uma câmera fotográfica que eu tinha comprado pra minha esposa. Deixou o cachorro com os outros. Aí eu fui passando o cachorro pra um, pra outro. Não tinha jeito de trazer e morar num apartamento, né? Passa o cachorro pra um, o cachorro pra outro. Tira a minha filha da escola, matricula aqui. Aqui é caro pra caceta, cara. Piquitinho ainda, né? Pequenininho. Você tira de uma escola lá que não pagava, porque tinha as permutas lá da rádio. Vem pra cá, pra estudar no Santa Doroté, irmão. Caro. Aí foi uma loucura, cara. Os primeiros meses foram, nossa, medonhos, hein? Medonhos, cara. De passar dificuldade mesmo. Tinha vendido tudo. Aí o Vandinho, grande Vandinho da Gerais Imóveis lá, me emprestou um apartamento. Não emprestou, não. Ele me alugou. Ele não queria cobrar, mas eu pagava aluguel todo mês pra ele. Um apartamento assim ali no Sion. Morei um período. E ali foi foda, porque não tinha nada, né? Lá em casa tinha muita coisa que eu deixei lá, não trouxe pra cá, assim. Então, aqui foi pelo menos uns seis meses pesados, cara. Dificuldade financeira. A Band retinha parte dos nossos vencimentos, de quem não tinha empresa ainda, né? Então, a Band segurava 30% do salário até você começar a emitir nota. Quando você começasse a emitir nota, a Band liberava o restante. E assim a coisa aconteceu. Eu não sei porque eu ganhava 500 reais lá. Você era o que lá? PJ? CLT? Estagiário, velho. Só que assim, me colocavam no ar pra comentar todo dia, mas eu era estagiário. Então, ganhava 500 pratos por mês. Eu compensava no almoço lá no Raja, que eles pagavam, que aí eu comia pra almoço e janta. Cara, eu tenho fotos, nossas, assim, que eu guardo até hoje. Eu vou ser o Eder Aleixo, o Papai Smurf, que é o Jenta. Na época a gente tava junto lá. E aí, quando eu tava na rádio, né? Fazendo jogo pela Esportes FM e tal. E aí, depois, a Esportes FM durou seis meses. Aí fomos pra Band News, migramos pra Band News. Aí eu comecei a fazer ainda na Esportes FM. Me chamaram pra falar, pra comentar no jornal Band Minas. Com a Dimara? Não, não. Era com a... O jornal era com a Monique, esposa do Júlio Prado. É, porque eu lembro de uma cena chegando na rádio, tava você e a Dimara comentando alguma coisa. Na época a Dimara trabalhava comigo. Na... Era comentarista. Quando eu vim pra cá na Esportes FM, tinha um programa de oito às dez da noite. Com a Dimara. Eu não me lembro o nome do programa. Era um programa de resenha, de entrevista e tal. Mas na televisão eu comecei a comentar no jornal Band Minas. Só que como eu... Eu assim, não tenho um padrão, né? Não tenho um padrãozinho de comentarista, né? Então, às vezes eu falava umas coisas meio fora do padrão. Pô, esse cara é interessante e tal. Aí, vai pro Golaçor. Começa a participar no Golaçor aí. Eu comecei a participar com você no Golaçor. Você, o PC, a banda... Substituindo o grande Sérgio Nonato. Ou você trabalhou com o Sérgio Nonato? Não, não, não. Você substituiu o Sérgio Nonato. O Sérgio Nonato comentou no Golaçor? Era ele e o Éder. Eles iam em dias diferentes. Eles alternavam. Não, não peguei esse... O Éder falava, não vou no mesmo dia. Então, eu tinha... Eu não sabia dessa treta. Não, mas eu não cheguei a pegar. Porque é o seguinte, lá na banda... Então, você vai na vaga do Sérgio Nonato. A TV era lá embaixo. A rádio era no andar de cima. Cara, a gente não descia lá na TV, não. Não misturavam as editorias ali. Então, eu ficava só no andar de cima. Mas eu não sabia que eu tinha entrado no lugar do Sérgio Nonato. Sérgio Nonato. Não sabia. Eu só sei que um dia falaram, ó, amanhã tem um Golaçor aí, você vai participar. Com Letícia Reina, você trabalhou? Letícia Reina. Trabalhou, né? Exatamente. Aí, o Feller era repórter. Luciano Dias, a Gisele Ramos. Andresa Guichevski. Andresa Guichevski. Cara, quatro equipes. O projeto era muito massa. Eu gostava de ver o programa. O que você acha que não virou? Era assim, no começo era meio chatrinha. Deu uma história boa nessa. Tinha a Cobrinha, tinha o James Bond. Nessa época, eu não estava ainda. Então, aí tinha as meninas dançando, a plateia, banda. Eu acho que era muita coisa, assim. Cara, aí teve um dia que o Zé me chamou na sala dele. Falei, Everton, estou vendo que você está participando do Golaçor lá e tal. E eu sempre fui um cara assim, no ar, desinibido. Fora do ar, extremamente tímido. Muito tímido. Que muita gente, inclusive, acha que a minha timidez tem a ver com arrogância. Pelo amor de Deus. Nenhum, eu sou um cara tímido, fora do ar, muito tímido. Eu evito de sair de casa para ir em determinados lugares, porque eu sou muito tímido. No ar, eu sou zero, tanto na rádio quanto na TV. Aí o Zé me chamou na sala dele, nas primeiras participações do Golaçor, e falou comigo assim... O Everton, o que você acha do Golaçor? Eu falei, você quer saber a verdade? Aí ele falou... Por favor, eu falei, muito ruim. Eu gostava. Mas por que você acha ruim? Eu falei, porque quem quer ver mulher, vai para a internet. Não justifica ter mulher ali rebolando e tal. Quem quer ver música, vai para a internet. Vai ficar... Tem uma banda tocando ali, que aliás, a banda era do caralho. Não lembro. Marcel Teles, eu acho. Muito boa. Esposa da Caminana da Globo. Da Luciana. Da Luciana. Acho que é Marcel Teles, tem uma banda. Da Texas. É. Aí, cara, eu falei, eu não acho que justifica. O povo gosta de fumaça, cara. Debate e tal. Aí eles já tinham recebido a notícia lá de São Paulo, que eu fazia o Golaçor. Projeto Golaçor. O Neto ia fazer de São Paulo. Não, o Donos da Bola. Desculpa. O Donos da Bola. Quando me chamaram, o Júlio falou assim, ó. O programa está ruim, a gente quer voz de torcedor. Se chegou a citar o Teorosport, algo como representante dos clubes ali. O projeto não vai durar. Mas enquanto ele estiver no ar, eu preciso melhorar o formato dele. Aí mudou, né? Eu, eles queriam o Sérgio Nonato representando o Cruzeiro. O Sérgio falou que não voltaria a fazer isso. Entra o PC Almeida. Mas já sabiam ali que alguma coisa seria formada. Não que seria o Donos da Bola. Aí veio outro efeito borboleta aí depois. Ficamos eu e o Éder de um lado, você e o PC do outro, o Feller apresentando. Isso, o Letícia sai. Aí a Letícia saiu. Aí um dia o Feller se sentiu mal, não sei o que aconteceu. Daí eles me pediram para apresentar. Está vendo as oportunidades, cara? E tem outro aí também. O quê? O João Vitor Xavier ia apresentar o Desonso da Bola. É, não, mas aí já foi um pouco mais adiante, né? Aí eu apresentei na ausência do Feller. Eu acho que o Feller ficou fora do ar uns dois dias. Eu acho que ele estava se sentindo mal. Eu apresentei. E o problema é que eles gostaram. Aí o Júlio me chamou e falou, caralho, a gente gostou da sua apresentação. Exatamente, porque eu não fico preso a padrão ou a padrões, né, Embi? Eu não fico preso a padrões, assim, não. Deixa eu ter pele pra ele. Ele, ó, o Atlético, assim, assim, e aí? Só que eu aprendi um negócio com o Everton, que é o programa está morto. Como um tópico que vai criar a dina da vença no estúdio, cara. É, e aí? É o que eu falei aqui no dia da live do Rainer. É, a gente já trocou essa ideia sobre isso aqui. Eu não sou muito partidário dessa tática. Mike, funciona, não funciona. Você fala de fumaça? É que às vezes está muito morna a parada. Porque às vezes a fumaça, você vê ali que não é orgânica. Não, mas aí que tá. Veja bem. Ele falou que não gosta do Neto. Eu falei, eu adoro o Neto. O Neto é maravilhoso, cara. Não, é subjetivo, não é um conteúdo que eu gosto de assistir. Sim, sim, mas é que é o seguinte. Não me pega. Muita gente, muita gente gosta. Sim. O Neto é um, o Neto, eu não vou dizer que é só personagem, porque não é. O Neto, no dia a dia, ele é um cara doidão. Mas, cara, eu acho o Neto um fenômeno, cara. Ele é bom pra caralho. Belmiro falou que é um grande ser humano também. Eu já ouvi isso de outras pessoas. Imenso ser humano. E com certeza de ajudar as pessoas na calada. Imenso ser humano. Faz e não faz e não conta pra ninguém. E ajuda muita gente. Mas aí, voltando ao golaçô, o pessoal gostou e tal. Aí veio o projeto do Donos da Bola. Aí foram atrás do João Vitor Xavier. Aí o João Vitor Xavier ia fazer o programa e eu seria um comentarista. Aí me chamaram. Eu não... Gostaram de ter apresentado o golaçô, mas o programa seria do João. Fizemos uma reunião. Lembra da reunião? Você estava nela? Na sala do Zé. Fizemos uma reunião. Tudo ajustadinho pro João apresentar. Eu seria um comentarista. Eu fiquei até com medo deles me mandarem embora. Porque eu falei, caralho, eu larguei tudo em Divinópolis. Agora os caras me mandam embora. Eu volto pra Divinópolis depois de tudo. Pega os cachorros de volta. Imagina só bater lá. Devolve meu cachorro aí. Aí, cara, não sei exatamente porquê melou a ida do João. Isso em que ano? 13. Melou a ida do João. Meses depois, sei lá, 6, 8 meses depois que eu tinha chegado lá. Acho que foi por volta de março de 2016. Aí o João não vai. Quem não vai me colocar pra apresentar? Então estava entre o Félia e a possibilidade de eu assumir também. Aí também não sei porquê. Falaram, não, fizeram meio que uma reunião lá. Falaram, vamos colocar o Everton. Por quê? Porque aí a gente não perde o Félia como repórter. Porque era um baita repórter. Então a gente não perde ele como repórter. Só que isso gerou um desconforto. Cheguei até a bater boca com o Félia uma vez e tal. Mas eu acabei assumindo o programa. E estou até hoje, né? Entre idas e vindas. Ficou um período fora do ar. Depois ficou um período comigo sozinho lá na tela. 10 minutos. Depois 15. Depois 20 minutos sozinho. Aí depois voltou com o... Aí não. Aí depois com comentaristas. Depois saíram os comentaristas. Eu fiquei sozinho. Depois remontou com o Grisse, CJ e Gomid. Aí a gente ficou um período. Daí agora mudou de novo. O primeiro programa foi com o Tardelli e Gilberto Fábio. Tardelli e Gilberto Fábio. Exatamente. Primeiro programa mesmo. Que o Neto comandou de São Paulo. Chamando as praças e tal. Como sempre. Quando chamou aqui ele falou da Guaicurus, da Nil Sagittarius e caramba e tal. E estou até hoje aí, né, cara? Desde 2013 com o Donos da Bola. Que foi o ano exatamente que eu comecei também no Jogo Aberto, né? 2013. No ano que o Atlético foi campeão. Foi o ano que eu entrei no Jogo Aberto. E bem, enquanto você vai pensando aí em qual tópico você quer. Eu esqueci de dar aqueles recados que normalmente... Sapeca aí, meu filho. A gente já entrou aí... Você fala de patrocínio? É. Cara, você não pode esquecer disso. Não, não. Ainda não é. Ah, não é? É pedindo o capilé, mas através do Pix do Camisa 12. Ah, tá, tá, tá. tvcamisadoze.gmail.com É, Alberto, me ensina. Como que você pediria uma contribuição para o podcast, para o Cachorrado Podcast, através do Pix tvcamisadoze.gmail.com Não, é que isso é simples isso. É que se você não contribui, independentemente de torcer para o Atlético ou não, vai dar uma puta merda no final de semana. Quem não paga, se fode. Entendeu? Então tem que contribuir, porque gentileza vai gerando gentileza, os bons fluidos vão entrando no projeto e vai contribuindo, todo mundo vai se dando bem, inclusive o time. Então se não contribuir, se fode. Sempre. Em resumo, joga por amor, joga por tempo. Joga por tempo. E aí nós vamos invadir. E quem está no chat ao vivo, se quiser depois ouvir nas plataformas. Está boa a audiência? Ah, tem 800 pessoas? Isso é bom? É bom. Vai bater 900. Vai bater 900, agora ele está subindo. Mas isso é bom? É que o gráfico está indo assim. E o que não está bom é o like. É o número de curtidas que tem que aumentar. Ah, tá. Porque aí o YouTube fala o vídeo que está legal. Quem está ao vivo aí, nosso robozinho está no chat esperando, mandando assim, ó. Exclamação cachorrada, que você recebe um link para ouvir depois nas plataformas de áudio. Quer ser membro do canal? Hoje tem sorteio para membros do canal. Essa semana tem mais sorteio, inclusive de bola de futebol. Quem é membro do canal está sempre concorrendo em diversos prêmios. Hoje com livro, perfume. Eu não vou deixar na mesa que já tem bastante coisa aqui, mas livro, perfume, kit da KTO, exclamação cachorrada para você se tornar membro do canal. Tem diversos pacotes. Aliás, você está no time KTO também, né? Eu estou no time KTO e, assim, com imenso prazer, cara. Que empresa foda, mano. A gente tem um time legal, assim, lá na festa do sueco, assim, lá com a resenha, energia bacana. Mas como eu sou tímido, eu não aproveito tanto, né? Eu fico mais na minha. Eu e o Ale, é curioso isso, cara. É muito curioso isso. Eu e o Ale, lá em Porto Alegre, na festa, mais no cantinho, sabe? Tipo assim, mais na resenha, mais de canto e tal. É tímido. Lá em Porto Alegre só tem KTO. É, mas hoje nós estamos em Minas Gerais. Aqui também, mano. Não, mas BH passou Porto Alegre, acho que mês passado, há dois meses, a gente passou Porto Alegre no número de novos cadastros, cara. E, aliás, o cupom CAMISA12 ficou entre os mais utilizados do Brasil. Não me lembro da posição no ranking agora, mas eles parabenizaram o CAMISA12 pelo alto número de cadastro, utilizando o cupom. Na KTO, qual que é a aposta ideal para a Galha e Corinthians agora, nesse fim de semana? O Atlético vai ganhar o jogo por 3x1. 3x1? Pode marcar. Eu ia nesse placar. 3x1. Porque o Galha não passa sem tomar um gol. É, e aí o Roger Guedes, né? E o Atlético ganha o jogo por 3x1. Um Wanderlei Luxemburgo demitido. Agora, quem assume lá, eu não sei. KTO, a lança ódio aí. Luxemburgo é demitido nesse final de semana? Eu acho que vai ser. KTO.com utiliza o cupom CAMISA12. Contigo, hein, B? Você falou aí da sua trajetória. A gente sempre que comenta de Everton Guimarães, entre amigos aqui, fala, pô, o Everton é um comunicador foda, velho. E vendedor também, como você mesmo já falou. Como é que você construiu isso? Isso vem lá da malandragem do Pombal? Vem de alguém da sua família que você se inspirou? Pô, quero ser igual. A malandragem do Pombal é muito bom. É, o Pombal é um reduto de coisa boa e coisa ruim, como em qualquer bairro. É porque quem não é de Divinópolis, eu acho engraçado o Pombal. É, porque Pombal é a Coab, né? Danilo Passos 1 e 2. Danilo Passos veio primeiro, o 2 algum tempo depois. Então, Pombal, porque as casinhas eram todas iguais, né? Coab, conjunto habitacional mesmo e tal. E, porra, cara, Pombal é um lugar maravilhoso. Que, de certa forma, eu aprendi tudo de bom e de ruim ali, né? Ali é reduto da malandragem, mas é reduto de porra, cara. Muita gente boa, lugar maravilhoso. Eu sou apaixonado com Pombal. E se eu ficasse tipo um cara muito rico, assim, cara, ele tem um projetaço no Pombal. Mais real. Não, eu não sou rico, cara. Rico é o... Max Dukenberg. Zuckenberg. É... Um projeto social ali no Pombal. O Pombal é maravilhoso. Ah, cara, eu sempre fui muito da resenha. Eu nunca gostei muito de estudar e não falo isso com orgulho nenhum, não. Você estudou até quando? Porra, eu fiz segundo grau de tiausa, Zé. Entrei num esquema de faculdade e tal, mas eu falei, tranquilo, não tenho paciência, Embi. Eu não conseguia, Embi, eu não conseguia me concentrar, sabe? Eu tinha faculdade de graça lá pra fazer e eu não conseguia me concentrar. Não conseguia, cara. Ficar ali, não conseguia. Cabeça tava pensando outras coisas e tal. E eu fui vender, né? Só que na época que eu ia fazer faculdade, minha mãe morreu. Aí, cara, eu não tinha dinheiro. Eu tinha faculdade que eu poderia fazer de graça, um esquema de permuta ali. Mas quando a minha mãe morreu, ainda não existia isso. Depois que eu entrei na rádio, que eu tive a possibilidade de fazer. Mas quando a minha mãe morreu, eu finalizei o segundo grau. Aí, cara, eu falei, porra, e aí? Eu não tenho grana, eu vou ter que escolher, né? Entre trabalhar ou não tinha condição de pagar a faculdade e tal. Aí eu fui trabalhar, fui vender. Aí vende uma coisa, vende máquina de escrever, vende bala, bombona, bomboniere, né? Aí vai vender café, vai vender uma coisa ou outra e tal. Até que a rádio entrou no caminho. E aí você vai vender o quê? Espaço. E aí... Só que é difícil, né, cara? Você vender uma coisa que não é palpável. Eu vou te vender um tempo, vou te prometer algo que eu não sei se vai virar. MB, moda íntima. Vou vender lingerie do MB. Cara, não sei se... Tem potencial, hein? É. Então, assim, fio dental do MB. Ao som daquela banda, calcinha preta. É verdade. Então, aí vai vender, aí começa a vender propaganda. Tira calçadinhas, bota o fio dental. Moreno, você é tão certo. Esse cara tem a mente muito feia. Porra. Cueca pra você tampar os seus. Aí vai. E aí, cara, então, não sei. Não sei de onde veio, cara. Não sei. Acho que dá venda mesmo, de gostar de resenha mesmo, de falar. É meio um doce, né? Talvez sim, porque lá em casa todo mundo achava que eu ia me fuder, cara. É mesmo? Se era o caso perdido? É. Várias vezes as pessoas falavam, meu irmão falava, se você não estudar, você vai se fuder. E eu falava, não vou, não vou, não vou. E eu sempre muito inquieto, né? Ansioso, inquieto. Então, eu começava trabalhando num negócio, não é isso, ia pra outro, não é isso, ia pra outro, não é isso. Até que eu me descobri na comunicação. Não, que era o que eu gostava mesmo de fazer. E na comunicação... Agora tem um detalhe, né, B? É, mas a gente arrasou. A sorte é um componente que precisa estar presente na sua vida. É isso que eu ia falar agora. Não adianta você... Ai, meritocracia é o caralho. Meritocracia o quê, irmão? Não pode ser meritocracia. Não, o MB é por mérito... Mérito o quê, irmão? Você morava no Pombal, você não tinha dinheiro, você estava fodido. E o cara lá que está disputando a vaga com você, morava na região boa da cidade, com carro, computador. Aí você entra na escola, o cara tem alimentação, motorista que leva, computador. E você se fudendo, você tem dinheiro nem pra pegar ônibus, não tem internet, não tem porra nenhuma, e aí você vai falar de meritocracia. Então eu tive que ir pra cima, né? Mas não é. É verdade. Como é que eu vou... Porra! Imagina um garoto que mora numa favela, que não tem uma condição de vida boa, disputar uma vaga com um filho de alguém muito importante, que tem todas as... que se alimenta bem, dorme bem, asia incondicionada, adoece, tem médico, tem remédio, e o outro lá na favela se fudendo, e o outro na periferia se fudendo. Aí depois você vai falar de meritocracia. Aí tem que estar... Que mérito é o caralho? Eu tive que me fuder pra caramba. E aí nessa de você buscar o seu espaço, você faz um monte de coisa certa e errada. Então dizer que eu sempre fiz coisas certas pra... Não, um monte de coisa errada. Cagada na vida você faz um monte. Aí depois com o tempo você vem consertando algumas, né? Outras passam batido, o tempo se encarrega de apagar. Mas aí... Você já falou disso? Da cagada da vida? Ah, cagada da vida, porrada de cagada, você assume compromissos que você não honra, essas coisas, cara. Aí depois você vai lá atrás, resolve alguns e outros, você... Entendeu? Então, você dizer que a vida foi, não, mar de rosas, a gente sempre caminhou fazendo as coisas, foi nada, foi nada. Uma dificuldade fodida, sabe? E assim... Mas nunca me dei por vencido e nem por satisfeito. Eu falava, cara, eu tenho que... Quando eu tava lá em Divinópolis, na Rádio Minas, eu falava com a minha esposa. Meu sonho é trabalhar na Band. Por que que eu falava isso? Porque a Band me passava uma imagem, quando eu via lá o Minas Esporte, ou quando eu via o próprio Jogo Aberto com a Renata, eu me via naquele projeto porque eu sentia um lance muito... Porque a Band me dá uma tranquilidade pra trabalhar, como dá pra todo mundo. E por isso as coisas de esporte na Band dão certo. Por isso o Jogo Aberto é um sucesso. Quando a audiência tá ruim... Só pra você ter uma ideia. Quando a audiência tá ruim no digital, no YouTube, como hoje, por exemplo, tinha 355 mil pessoas simultâneas. Quando tá ruim. Se o Atlético... Por exemplo, se o América tira o Corinthians da Copa do Brasil, é que o jogo vai ser num sábado à tarde, mas se acontece numa quarta, quinta-feira, meio milhão de pessoas online simultâneas no YouTube. Então eu via isso acontecendo e falava, cara, eu tenho que trabalhar na Band, eu tenho que trabalhar na Band. Cara, eu fui trabalhar na Band tempos depois, sabe? Eu falava com a minha mulher. É Band. Eu não tenho perfil de Globo, eu não tenho perfil de outro canal. Tinha que ser na Band. E eu fui trabalhar na Band. Lá na Rádio Minas, a mesma coisa, tinha muita liberdade pra trabalhar. Então essas coisas me ajudam muito, me ajudaram ao longo da caminhada. E aí, eu sempre fui um cara, o Ember, muito viciado em rádio. Eu acho que esse é o ponto, cara, pra responder a sua pergunta. De onde veio isso? Do rádio. Eu escutava a rádio de São Paulo, eu escutava a rádio do Rio, eu escutava a rádio do Sul, como escuto até hoje, viciado na rádio Grenal, rádio Gaúcha, porque lá eles falam mais de esporte e as minhas referências eu sempre busquei fora do Estado. A Itatiaia entrou em Divinópolis muito... A Itatiaia, quando estava só no AM, não pegava em Divinópolis, porque a Gaúcha era no 600 do AM e a Jovem Pan era no 620. Espremia a Itatiaia. Quando a Itatiaia foi pro FM, a Rádio Nova de Divinópolis estava no 95.3. Espremia e a Itatiaia não pegava bem. Então, nós lá de Divinópolis, eu, o Ale, o Elton, a Itatiaia nunca foi uma referência pra gente. E onde a gente... O que a gente pegava de rádio lá? São Paulo, Rio, ou às vezes até a Rádio Gaúcha, no AM. E eu, muito viciado em rádio, desde muito novo, foi onde eu fui moldando a minha forma de comunicar. Entendeu? Eu me lembro que a primeira transmissão minha, como plantão da Rádio Minas, foi num sábado. Acabou a transmissão, eu saí da Rádio Minas e fui comer um pastelão lá no Maurício. Quem tá de Divinópolis sabe. Maionese, pastelão, uma coca. Aí tô lá comendo, aí chega um cara da outra rádio que me recusa a falar o nome dele, era um cuzão, um cuzão. Pegou lá na hora que eu tava comendo e falou assim pro outro cara que tava lá, você viu? Você tava ouvindo a Rádio Minas aí? Esse cara falou com o cara que tava lá e eu lá, ninguém me conhecia. Eu lá comendo meu pastelão. E eu escutando a resenha. Aí ele chegou e eu vi ele chegando, esse cara. Falei, pô, esse cara é bom pra cara. Aí ele falou com o outro assim, você escutou a Rádio Minas hoje? Aí o cara falou assim, não, por quê? Pô, o Lima é de sorte pra caralho, arrumou um plantão foda, moleque bom. E eu escutando essa resenha, falei, pô, comecei bem, né? Um elogio dele, que é um cuzão, hoje eu nem falo o nome desse cara. Então... Tá nativo ainda? Tá. Uh. Mas é um bosta. Então é o seguinte, e não adianta que eu não vou falar quem é. Ele não merece. Aí, depois eu te conto por quê. Inclusive problemas recentes. Aí, eu acho que tudo na comunicação, cara, que eu fui moldado pelo rádio, sabe? Rádio Globo. Aí, pô, desde a equipe, desde Osmar Santos, pela equipe que veio, as equipes posteriores, Luiz Roberto Demus, que hoje tá na Globo, Luiz Roberto. Os caras estavam no rádio, eu era viciado. Gil Gomes, cara, na rádio Record de São Paulo, programa policial, dava um medo, fudido, mas tava vivendo ali e tal. Porque era uma comunicação muito sinistra, né? Do Gil Gomes. Então, cara, eu acho que a resposta é essa. O rádio, ouvir rádio me ensinou muito. E eu acho que o rádio, hoje, tem uma carência de grandes profissionais, porque o rádio perdeu muita essência, né? Sim. Os grandes, grandíssimos comunicadores do rádio estão indo embora. E o rádio, ele vai mudando, ele vai mudando, ele vai mudando e algumas referências vão ficando meio de lado. E hoje o jovem não gosta de ouvir rádio, né, cara? Você acha, Ferro? Não. Não. Não gosta. Depois de uma determinada idade, que é uma discussão bem profunda essa, depois de uma determinada idade, o cara até escuta no carro, mas em casa, os jovens, os garotos da idade da minha filha, por exemplo... É porque o rádio é algo mais contínuo, eles querem o vá, 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 passe... Dê o recado, 15 segundos, passei pro próximo recado. Cara, você vai ligar o rádio, vai ouvir uma hora, uma hora e meia, duas horas de programa, se você estiver deslocando no trânsito e tal, você escuta no carro, ou às vezes você está em casa fazendo alguma coisa, você deixa o rádio ligado ali, vai ouvindo e tal, o cara está na ativa trabalhando e ele vai ouvindo ali. Mas o jovem mesmo, cara, não, ele vai fazer outra coisa. Tem YouTube, tem mídias sociais aí, a dar com pau. Eu acho que essas pessoas, é até uma curiosidade, o que eu gostaria de um dia ir a uma faculdade ou uma escola e perguntar aí seus alunos. Quem ouve rádio mesmo? Mas não é música, não. Rádio que informa, pode ser uma rádio de talk show, uma rádio, sei lá, de repente um modelo rádio de news, as pessoas não ouvem. Mas o resultado disso é na frente. Então, atrapalha um pouco, eu acho que atrapalha um pouco na formação de novos comunicadores. Agora, tem muita gente que nasce com talento, não vou dizer que nasce com talento, mas que aparece um talento sobrenatural, assim, ao longo da vida, assim. Você descobre alguém que tem um talento para o microfone que, de repente, não ouviu o rádio, mas na faculdade aprendeu, tomou gosto pelo rádio logo na faculdade e vai para o microfone, você liga e a pessoa explode ali no ar, é um negócio impressionante. É bem menos do que na minha época. Você falou de Divinópolis aí. Produziu vários comunicadores para o rádio, grandes para o jornalismo em geral, né? Aqui em Belo Horizonte, eu vou me incluir, mas não é para o cabotinismo não, gente. É só porque eu, o Alê Silva, que é um baita profissional de rádio, embora não esteja falando, o Elton Alvaes não é do rádio, mas é da comunicação. Divinópolis também promoveu, por exemplo, tem um cara que trabalhou na Alterosa aqui, que é o Evandro Araújo. Carina, é de lá, Pereira? É, a Carina Pereira, eu acho que não é de Divinópolis, não. Ela trabalhou em Divinópolis, ela trabalhou lá na TV Integração, mas eu acho que ela não é de lá, não. Eu vou também, que era da Globo, que tá com o Elton lá, o Flamenguinho, Simonini, é de lá, não? Não, eu acho que Simonini não é de Divinópolis, o Simonini é de Itaúna, eu acho. Mas quando eu falo Divinópolis, eu falo da região, tipo Dias de Truta, eu falo que é Divinópolis, mas eu sou de Divinópolis, né? É, Dias de Truta é Divinópolis. É Divinópolis? É, Dias de Truta é Divinópolis. Eu achei que era da região. Tá falando foda, legal pra caramba. Eu achei que o Caracas era de formiga. Ah, Caracas é Venezuela. Ele troca essa ideia direto lá, só pra não perder o gancho aqui lá na rádio, sobre o futuro do rádio, sobre isso, sobre a galera. Então, o que eu ia falar também era disso. Puta, é, manda, manda. É, não sei, é a falta de grana pros profissionais, porque o cara pode ser bom, mas a mulher dele tá falando, pô, não tá segurando a onda se eu trocar, o tal do vender cota, você tem uma cota, você tem duas cotas, e o cara tá indo lá e não vende cota. O cara não saber vender, e ele, ah, foda-se, eu sou bom no rádio, mas eu vou trabalhar em um imobiliário. É, sem problema. Eu, por exemplo, eu trabalhei na Rádio Minas nove anos e nunca recebi um salário mesmo, salário, assim, eu era fichado, mas era cota, entendeu? Ah, você vai sair de lá, não vai levar na justiça? É claro que não, eu topei isso nove anos e toquei a vida adiante e tal, mas esse é um problema mesmo, se a questão principalmente das rádios do interior é a questão da remuneração, muito difícil, muita gente acha que rádio é um negócio que gera muita grana e tal, e não é bem assim, entendeu? Então, por isso, a questão da grana afasta muita gente dos microfones, há pouca referência porque os jovens não ouvem rádio, eu desde muito criança ouvia rádio, né? É outro problema, mas talvez se eu fosse dessa geração, talvez também, porque a gente não tinha outra coisa pra fazer. Quando a internet começou a explodir, a internet discada, foi no início dos anos 90, Rafael. Então, antes disso, tínhamos o quê? Tinha celular não, cara. Celular foi em 97, meu primeiro celular, foi em 97, no ano que minha mãe morreu. Então, você ia fazer o quê? Tinha muita referência, assim, você ia ouvir rádio. O momento que ia tocar a música que você gostava, você ficava ali esperando você gravar. Não ia pra gravar. É, o MB, 60, quantos anos? 40. Pois é, o MB ainda pegou uma geração de... Lá no interior tem muito de oferecer música pra fulano, a música passa, você pá, o récord. Exatamente. Aí vem o alô no rádio, ainda é um negócio que desperta, o nó direto. Manda um alô pra mim, eu tô ouvindo. Pô, eu faço isso todo dia lá na rádio. As pessoas adoram isso, cara. Manda um alô pra mim. Só que a minha esposa fala muito isso comigo, assim, a Cris fala, pô, eu acho que você mexe pouco com a audiência, assim, sabe? Porque às vezes você tá no YouTube, porque o YouTube, chat de YouTube é foda, né, cara? É uma desgraça, assim, não tô dizendo o seu especificamente, mas em geral, as pessoas entram só pra falar merda e tal. Mas assim, cara, tem mil pessoas online aí, Jô? Mil pessoas. Mil e cem. É muito, vamos bater a band aí, pô, chegaram nos 500 mil aí. Todo mundo clicando em curtir, quem não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Mil e cinquenta, dão curtindo. Só que os cinquenta que não curtem, eles fazem questão de comentar no chat. É. Então, eles vão comentar e dar a impressão de que o número é muito alto. Dá engajamento. É o que eu já percebi. É, cara, mas é que ontem eu ainda tava falando disso lá na Itatiaiva, não sei pra quem. É, o doutor, eu já contei isso várias vezes no rádio, todas as vezes eu esqueço o nome. Drauzio Varela contou agora, durante a pandemia, um caso que ele foi num show dos irmãos Caruso. Então, vamos imaginar que era um teatro pra duas mil pessoas, ok? E um casal não levantou, não aplaudiu. E aí o Drauzio chegou depois lá, foi lá atrás, dá um abraço, parabenizar, pô, riram pra caralho e tal. Aí, pô, mas o que é que você tá chateado? Pô, você viu que tinha um casal ali que não levantou, porra, cara, mas mil novecentos e noventa e oito pessoas te aplaudiram. E um casal te, sabe? Então, assim, a gente tem um péssimo hábito de, às vezes, se ligar nisso aí. Eu não perco noite de sono, eu não deixo de me alimentar, não mexe com o meu humor. Zero? Não, zero, zero. De mexer com o humor. Às vezes você pega, tipo assim, o Camisa 12 foi lá e me deu uma porrada no Twitter ali. Que, aliás, eu tenho passado muito pouco por lá. Aí eu vou no Twitter e olho e falo, pô, o que é esse Camisa 12 aqui? Aí eu vou ali no IMB, você conhece esse cara do Camisa 12 aqui? Pô, conheço o Fael e tal. Aí a gente, pô, é, não sei porquê que esse menino tá lá. Ou então você vai virar pra ser um cuzão, bosta. Aí você vai, desconsidera, né? Só que enquanto o cara vem e traz os detratores, que, aliás, tinha que estar na CLT, né? Porque tem detrator que recebe pra ser detrator, né? O cara é detrator, ele recebe de um grande empresário e tal, pra ser detrator, pra bater no IMB, pra bater no Fael, bater em mim, bater na Itatiaia, bater na Band e tal. Os caras estão profissionalizando o papel do detrator. Verdade. Então, não perco noite de sono, não deixe me alimentar a zero. E ainda tem um problema que o cara acha que não traz, aliás, uma vantagem que o cara te traz que ele não sabe. Quando ele te marca e te dá um... Você vai ganhando com isso, cara. Vai ganhando engajamento. Seu nome tá na batalha. E você vai ganhando com isso. E aí, quando um cliente liga pro IMB e fala, seu IMB, tem que ligar, ninguém liga, né? Te chama no WhatsApp e fala assim, IMB, manda os números da sua rede social. Aí, no dia anterior, você toma uma porrada pra caralho no Twitter. Só que ele quer saber dos números, irmão. Não é o conteúdo. Aí você manda os números pro cliente e o cliente... Puta que é o pariu. Tá na boca do povo. Tá na boca do povo. Aí você faz aqueles contratão gostoso. Aquela delícia. Sabe? Um dinheirinho que entra gostoso. E os caras acham que os caras tão te fudendo, quando na verdade eles tão te promovendo. Então xinga a nós, galera. É, mas tem a gente... Vamos lá, mas você citou um cara que toma porrada demais, que é o Neto. Zé Ferreira Neto. O Zé Ferreira Neto. Toma porrada pra caralho. O Vitor Martins está falando aqui no WhatsApp. Vitor Martins grande, Vitor Martins. Cara, nunca fez um pix pra ajudar a gente. Todo cachorrado que tem, ele comenta todo cachorrado pro WhatsApp. Citei ele hoje no Outro Resposto, hoje ou ontem. Cito ele todo pós-jogo, mas não faz um pix. Pra quem que ele vai fazer pix? Ele quer saber quem é o contorno. Você tá lendo o nome ali todo dia? Ele tá falando do Neto, que é um dos maiores comunicadores que consegue se adaptar aos programas, às emissoras, enfim. Grande cara que é. Assim como é Everton Guimarães também. É, mas eu tô bem, bem longe de um Neto assim. Até porque o Neto foi um grande ídolo de um ano. E é curioso como que o cara chegou na televisão E foi sentindo Toma porrada todo dia No Instagram, no Twitter Eu recebo Muita mensagem de gente Como é que você aguenta? Eu não tenho relação diária Com o Neto, mas quando a gente se encontra lá em São Paulo Na Band, que eu sempre estou indo lá pra Band Inclusive nos últimos meses eu fui muito Fazer o jogo aberto de lá O Neto é muito carinhoso comigo Comigo e com a minha família O cara tratou bem Minha família O pessoal me manda assim Pô, manda aí pros jogadores o que o Neto falou sobre Galho e Corinthians Que o Corinthians vai amassar Irmão, os caras vão receber e vão rir Porque sabe que aquilo ali é o jeito dele Só que o torcedor ele sente aquilo ali E ele não consegue digerir E esse é o jogo dele É isso que ele quer Por exemplo Apareceu o Morsa e o Iverton Guimarães É isso aí Eu fico vendo as pessoas metendo o pau no Mauro César O Mauro César é um fenômeno da internet Também Também Ele sabe Ele sabe mexer Maravilhosamente bem Aí você vai lá Bate Xinga E o cara Explode nos números Mas tem diferença entre o Neto Que você sabe o que ele está fazendo ali De uma maneira lúdica E o outro que tem uma Casca ali De fala séria De coisa séria Mas no fundo Ele só quer audiência também Mas faz parte O Ale Oliveira O Ale Oliveira Fala assim Vamos trazer para o nosso reality Cara Faz parte Faz parte do jogo Os gremistas Batem no Baldasso E o Baldasso é um fenômeno Baldasso é um fenômeno Baldasso é um fenômeno Baldasso é um Aquele cabertão dele Cara Impressionante como é que tem ideia ali dentro Baldasso é um fenômeno Então faz parte do processo Só que tem gente que acha Que te causa um mal absurdo Você acha que o Mauro Céssio Perdendo uma noite de sono Quando alguém vai Vai dizer Mauro Céssio Tá ali não Ele tá tocando a vida dele Ganhando dinheiro dele Falando na Jovem Pan Falando no canal dele Eu acho que ele tá no UOL também Bala num monte de lugares E ganha grana pra cara Então é isso aí Por isso que eu te falei Não perca o Noite de Sono Com isso Não me tira do sério Às vezes você pergunta quem é Pra você saber Pra você entender O que que tá acontecendo E aí você passa a entender Que as pessoas contam Você sabe onde você vai buscar A informação Ó tem um fulano de tal Aqui na internet Não esse aqui O fulano de tal Paga pra ele fazer isso Caguei Eu quero chegar ali em casa Acordar de manhã Tomar meu café Ver meus bichos Abraçar meus bichos Pejar meus bichos Minha família tá ali Educar minha filha Tô com a minha esposa Adoro as pessoas Que trabalham comigo Adoro as pessoas Que trabalham comigo E elas me adoram Isso é muito bom Tá com a equipe maneira Não eu amo Eu amo todos eles Os que saíram E os que estão agora O Neto quando chega aqui Me agar no sinal Deve parar o motoqueiro Do lado dele E falar Ô Neto vai tomar Lá em São Paulo Os corintianos Tão assim que ser Não Pelo contrário Não Mas eu falo assim Tipo Você é o cara Que provoca Que entra na mente Dos caras Cara Nunca Tive uma abordagem Pesada De corintiano Em São Paulo Nunca Nem de corintiano Nem de São Paulino Nem de palmeirense Nunca Eu fui recentemente Eu fui no Allianz No meio da galera Não tem problema Mesmo com Às vezes Você dizendo algo Que os caras não querem ouvir Os caras ficam putos Principalmente A questão da minha zoeira Com o Ronaldo Quando envolve o Corinthians O Corinthians é um fenômeno Eu já falei isso aqui O torcedor fica puto Quando eu digo isso aqui Mas o Corinthians Pra mim é o maior clube Do continente É um negócio Impressionante Qualquer coisa Eu acho De torcida A torcida do Corinthians Tem mais impacto Que a do Flamengo É isso aí Não é de número Acho que o Flamengo Tem mais torcida Mas o que impacta O que gera resultado De bom e de ruim O Corinthians é um negócio Que não tem explicação Qualquer coisa De bom e de ruim Semana passada Eu fiz um comentário No jogo aberto Sobre A garotada do Corinthians Que o Corinthians Vai lá Promove a garotada E entrega Pro futebol russo Lá A presa de banana Pros caras E eu falei isso Caralho Torcedor Tá cobrando E tal É um negócio impressionante O Corinthians é impressionante O Neto Ele O Neto é ídolo De muitos corinthianos Da maioria dos corinthianos Ele O Ronaldo Entendeu Então quando você mexe Com isso no programa Vira uma loucura E você acha que Ronaldo O Neto Também estão preocupados Quando você Fael O CMB Vão lá na rede social Batendo os caras O Ronaldo provoca Pra caralho No jogo aberto Você acha que o Ronaldo Tá preocupado Tá bem aí Cara E se o Ronaldo chegar aqui Os caras vão pedir foto Pra ele A mesma coisa com o Neto Então Relaxa A turma fica Fica puta Ali na hora Agora tem uma coisa Você bloqueia Se passar do ponto Eu bloqueio Se mexer muito o saco Eu bloqueio Sem nem saber quem é Vou lá Eu bloqueio Teve uma virada de ano Que eu falei Ah eu vou fazer uma ação Aqui de desbloquear Todo mundo Eu fiz isso em janeiro Agora Você fez isso em janeiro Já bloqueei uns 15 de novo Qual foi o seu O número máximo De bloques Que você deu Ah não sei Eu sei que eu fui Desbloqueando Por um bom tempo Tipo assim Duas mil pessoas Bloqueadas assim Não Não O cara tem que mexer Muita paciência E o bloco é um troféu Pro cara É verdade Você faz assim Silencia o cara Ele vai ficar lá Gritando Achando que você tá vendo É que agora você silencia Mas é aquiloista também É que você silencia Hoje você sai da conversa Hoje você silencia A conversa Pra você não ficar recebendo Menções daquilo ali e tal E os caras Têm certeza Que você tá vendo tudo Você não tá de porre Entendeu Então assim É Eu me perdi aqui No que eu ia dizer Mas Você tá falando Né Corinthians Não Em tese Quando Os caras te encontram Eles chegam e pedem uma foto Tem um cara gigante na internet Que te encontra também E resenha Numa boa Sim Tem um cara que Te cagou inteiro na internet Te encontra Não mano Lá você entendeu errado E tal Teve um dia que eu tava No Baby Beef Ali ao lado da Band Do Victor O Victor era um dos donos lá Eu tava lá no Baby Beef Um dia desse Um dia desse Então já faz um tempo E aí Eu e mais um E a gente tava conversando com Cara nesse dia Eu acho que eu tava com o Toledinho lá Toledinho tava lá Almoçando com os clientes dele lá E tal 15% do PIB de Minas Gerais Estava nesse restaurante Seguramente De bobo não tem nada Ele tem demais Aí eu acho que o Toledo A gente até se encontrou lá E tal E aí veio um cara E falou Everton Posso tirar uma foto com você? Eu falei Ô meu irmão Claro Por favor Tira foto com o cara O cara Pô mano Pô Você é do caralho E tal Beleza Posso te marcar no Instagram? Aí eu falei Pode Aí ele me marcou no Instagram Quando eu vi Eu falei Deixa eu ver se esse cara Tá lá no Twitter também Fui no Twitter Achei o cara Mano O cara me fode Tem três anos Que o cara me fode No Twitter ali Aí eu posso fazer o que? Eu quero tirar a foto Então os caras normalmente fazem isso Muito bravos Tal Não sei o que Mas aí Quando te encontra Os caras ficam manso Ainda bem né Ainda bem cara Que motivo eu dou? Ah o que eu ia dizer Uma coisa que eu Ainda bem que eu Eu não me esqueci O torcedor Ele não faz nada de mal com você Desde que você não Despreze A instituição Se você Porque eu posso falar Que o Luxa Igual hoje Eu zuei Falei Gente O Corinthians tem crise no hotel Crise no motel Crise no CT Crise no independência E tal Até aí tudo bem Pô Ronaldo Paga a marmita aí Pô Paga a tia da marmita aí Os caras estão cobrando o Corinthians Até aí tudo bem Mano mas você desrespeitou a instituição Você vai procurar pra cabeça Aí você tá fudido Desrespeitar a instituição Torcida Você já errou assim? Só que negócio de Eu lembro que uma vez O Genta Meteu fogo numa camisa do Boca Não teve isso aqui? Pisou na Pisou na camisa do Boca E tal Mas aí também Não sei O que que deu depois daquilo Mas esse tipo de coisa Eu não faço O Genta O Genta tinha que ter cortado Pela FGTS É fazer fumaça né Literalmente Mas isso não vira Falar que o Flamengo É o time do mal É um desrespeito da instituição Ué mas não chamam de Inclusive o Carlos César Ficou bolado Postou na internet Sobre o Cachorrado Podcast Ele sentiu algo Que foi falado aqui A torcida do Flamengo Cortou Postou Isso aí me mandaram Em um monte de lugar Tá lá O cara preto Tá lá falando Do Flamengo lá Mas o que que vocês falaram Do Flamengo? Eu falei que Porque o Skape tava aqui Ele falando que O Flamengo Ele sente como mais rival Do que o Cruzeiro Porque o Flamengo Fez mal pro Galo Eu falei O Flamengo É o mal No futebol brasileiro É o time do sistema Da televisão Da arbitragem E o Mauro César Ficou bolado com isso É que você foi moldado Você foi moldado Porque você ouviu isso A vida inteira Eu não tô defendendo A instituição Não, não Entendeu? Você ouviu isso A vida inteira E antes Hoje é difícil É baseado em fatos É isso que eu ia dizer É que hoje É muito mais difícil Qualquer tipo de manipulação Na época era um pouco Mais fácil Mas daí A manipulação Partia do clube Partia de uma instituição Que trabalha Paralelamente Ali ao futebol Que é a arbitragem A CBF Entendeu? Ele era bem oficiado É porque falavam assim Ah, no futebol Você não ganha Só dentro de campo Até hoje é assim Você tem que ter O seu institucional Precisa ser forte O Paulo Nobre escreveu Isso semana passada No Instagram dele A importância de você Ter alguém também Fazendo um movimento Institucional Então Mas cara Não chamam de Mengão Maldosão Malvadão Malvadão É verdade Então eu não falei nada demais Se eles se auto-intitulam Assim Não, mas eles gostaram Do que foi dito aqui Só que o Mauro César Sentiu Eles acharam que foi assim Uma passada de recibo Mas é que depende Muito do momento também O cara pode falar mal Do Atlético Pra vocês aqui Fala mal pra caralho Mas é o que eu falei Você não vai chegar Se o Atlético É vencendo 21 por exemplo Cara Nada atingia A torcida do Atlético Aí depois criaram Aquele negócio Sem meu pênalti Eu não consigo Até se nasceu Lá no jogo aberto Que eu acho até Que tem relação Com algum movimento De arbitragem Os caras veem isso Crescer demais Mas o time Estava ganhando tudo Então quem está fora Pode falar o que quiser Que o torcedor vai cagar O torcedor quer ir para o estádio Ver o time ganhar E levantar a taça Mas você já errou Você já teve algum deslize Que você falou Nossa Tive Tive com o Corinthians Quando eu entrei No jogo aberto O Alex Miller Grande Alex Miller Me mandou no Whatsapp O Botafogo Tinha ganhado do Corinthians E estava no iniciozinho Logo na entrada Do jogo aberto Aí ele mandou para mim No Whatsapp Fala que gambá Tem medo de fogo E eu menti essa no ar Porque eles não gostam Que tratem como gambá Igual que era cachorro A gente criou o podcast Cachorrada Mas hoje Não vejo Que se chamar Atlético de cachorro Cachorrada Esse xingamento Era mais da antiga A gambá eles não gostam Não Aí eu falei isso na época E aí Cara Aí até Gente da Band Não evita De entrar nessa E tal E nunca mais eu fiz Nunca mais Fui na onda Eu não sabia Nem que não rolava Que eles não gostavam É que era de boa Ah porque perdeu Porque gambá tem medo De tal Mas isso não faço Cara Não faço Nem fudendo Com instituição nenhuma Tem clube muito grande Médio ou pequeno Não faço Isso não Eu acho que O que a gente faz Um jogo aberto ali Fael A gente fica numa linha Que é muito perigosa Nossa É perigoso demais De passar dela A gente já avançou Algumas vezes Mas ela é perigosa Mas como o programa Tem também A dose de entretenimento Então Passa batido As pessoas absorvem Numa boa Entendem que aquele campo ali É o campo da zoeira Acontece e tal Mas a gente erra Cara A gente já errou O Denilson já errou Eu já errei A Renata também Já errou e tal Todo mundo erra ali Passa do ponto No Brasil Hoje errar é muito complicado Porque a galera tá doida Pra você dar um deslize Com a arapuca armada Pra te moer E te tirar do mercado É E fica pra eternidade né O print O corte Antigamente Se você errasse lá Na Rádio Minas Quem ouviu Ouviu Quem não ouviu Não vai ficar sabendo Brincadeira por exemplo Quando você mexe Com a questão das mulheres Quando você mexe Com a questão de raça De gênero e tal Você tem que ter muito cuidado E por exemplo Eu faço Eu faço hoje Estando na Itatiaia ali De seis a sete E mais as duas horas De band Cara Fico três horas Com programação ao vivo Já cheguei a fazer Cinco horas ao vivo Aliás não Cinco não Quatro Seis horas ao vivo Quando eu tava na band E eu tava na 98 Quer refri? Não Ainda tem um pouco A gente tava na 98 lá Eu fazia de manhã 98 esportes A noite o Arena Na época o Arena Era de duas horas Então eram quatro Mais duas da band Seis horas ao vivo Cara Seis horas ao vivo Você tem que controlar Pra você não soltar uma merda Uma merda de Não é Sim Opinião é foda Você vai soltar uma opinião Uma hora O cara vai E o que é o seguinte O cara gosta da sua opinião Quando você diz Algo que ele quer ouvir Se disser algo Que ele não quer ouvir Você é um bosta pra ele Então É o risco Do vivo É A gente estava naquela Ordem cronológica Ali sobre 2013 Você está começando O golaço E ter virado o apresentador Do dono da bola E você fazia transmissão Narrando na Atlético Cruzeiro Lembra até um dia Que você ficou muito chateado Que sua voz falhou Numa transmissão Foi o que me tirou Da narração inclusive Ah é? Foi Eu não consegui gritar gol Por causa de refluxo Mas a narração Que eu mais gosto De Galha Olímpia É a sua Eu tenho narrações De jogos Que na verdade Eu não falei nada com nada Só fiquei gritando É campeão É campeão É campeão É campeão Só isso O Galha é campeão É campeão Só isso O Galha é campeão Mas era o mais importante Mas você sabe que Às vezes os narradores Eu achei fantástico Mas às vezes os narradores Colocam alguns tópicos ali De coisas que você É uma palavra Você constrói a frase Eu não sei Eu não sei qual time Que torce o Leogomid Mas aí entra o Leogomid E fala assim Vitor Luvano 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 César Luvano 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 Não sei qual time Que ele torce Mas ele estava Ele estava com a voz Meio embargado Acho que por causa Da fumaça Ele chora à toa Em qualquer circunstância Se ele chora Eu já vi fotos dele Mas assim E é curioso Que antes de chamar O Leogomid Repara que eu falei Eu quero você Gomid Pode reparar Pode rodar Cara Olha que merda Não sei o que Viver e não ter vergonha De ser feliz Essas porra Aí eu quero ver Não sei o que Eu quero você Gomid Aí ele vem com essa Fui de casamento Fui de maluco E aí ele vem com essa Em uma TV paraguaia Pega a sua reação Cara Num vídeo Cara Tinha um jornalista Da ESPN Do Paraguai Eu tenho o whatsapp dele Aqui Eu tenho o whatsapp dele Ele pega o telefone Aliás uns torcedores Quando o Atlético Quando acabou o jogo Alguns torcedores inclusive Tacaram umas coisas nele O torcedor Em momentos ruins Ou muito bons A euforia Leva o cara ao desequilíbrio E aí as pessoas Começaram a tacar Umas coisas nele Porque sabia Que era Paraguai E tal Ele que pegou Aquela imagem E ali a veia E eu 160 quilos É gigantesco Campeão 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 Pesei Antes de ontem 111 Perdeu 50 quilos Perdeu 1 mil Impressionante Aliás abraço Para o Gão Que está se recuperando Me mandando mensagens O Gão está vendo a gente Ah ele fez bariátrica Mano velho Era para contar? Não Ele está fora do ar A gente falou por um motivo Ele fez a bariátrica Estive com o Gão Um dia desse Num evento Ali em Nova Lima Evento da KTO E é uma figura Adorável Adorável O Gão É um cara Que tem atleticano Que porra Fica puto Fica puto Quando encontra É o Gão Só que ele é mais grossão Depois você volta Não vou tirar foto agora não É O Gão é mais direto O tamanho do cara também Não dá Não é o rinho É o Gão Não dá A mensagem interessante Chegou Que eu fui printar o pix Que chegou Aí eu mando no whatsapp Para ele depois TV Camisa 12 Arroba gmail.com E o cara está assim O Everton me bloqueou No Twitter Porque eu coloquei A foto dele no meu perfil E tuitei Uma contratação Do Gão Olha que filho da mãe O cara O Wallace Colocou sua foto E colocou assim O Atlético Fulano de tal É do Atlético Aí todo mundo começou DRT E espalhou no Twitter Na hora que ele Trocou a foto Voltou para ele Falou pegadinha Ele foi no seu perfil Estava bloqueado Ah cara Eu bloqueei as vezes mesmo O Gão Mas eu vou desbloquear Todo mundo Fazer que nem você fez Desbloquear todo mundo Foda-se Se quiser xingar Xinga Até porque eu estou passando Muito pouco lá no Twitter Agora eu estou no thread Também Larguei o Twitter O Twitter está uma desgraça O chato pra caralho Muito chato Cheio de coisa Não lembro Inclusive Anteontem O Guilherme Que trabalha comigo Lá na Itatiai Pantufa Grande Pantufa Um beijo O cara que mais me matou De raiva No extremo da 98 Porque ele ficava me catucando Assim Um em B Um em B Aqui Me catuca não Gostou touch screen Não caramba Por que ele catucava Sei lá Por que ele falava catucando Um em B Sai fora raio Eu gosto muito dele O Pantufa é bom Servir demais Gente boa Bom caráter Muito bom caráter Outro dia eu saí Um arranca-rabo com ele Por causa de opiniões Opiniões divergentes Sobre futebol Que time ele torce Vai saber Eu sei que trabalha com ele Eu que te pergunto Da imprensa Eu não sei Qual time você torce É Você falou Quando viesse Num cachorrado Você ia revelar Eu sou o atleticano De sangue azul Mais americano De Minas O cara perguntou E Guarani Lá em Divinópolis Qual que é a sua relação O bugre É porque assim Virou saco É porque quando Por exemplo O pessoal acha Que eu tenho Uma relação com o atlete Pedir camisa Teste e tal Eu falo assim Galera Quando você opina Sobre o clube do coração A relação fica Cada vez mais distante Por diversos motivos Eu optei por ser Mais distante de jogador De dirigente e tal Não perde nada com isso É E aí O Guarani de Divinópolis É porque os caras Não vêm aqui Exatamente O camisadoso É convidado Para os reverentes É E às vezes Fala que não vem No camisadoso Por N motivos E no outro dia Está em outro Mas enfim Não vou estar no Brasil Não No outro dia Está Enfim É Esqueci E você Sobre o Guarani Você comenta também Assim E o Guarani Passou seus perrengues lá Né cara Um torcedor vivo Do Guarani Chama-se Alexandre Silva Alexandre me contava Os negócios Que absurdo Sobre o Guarani Agora o Guarani Agora o Guarani Virou saf Né Mas o tempo Atrás Agora Estava Na pior Estava Estava E uns empresários Até um dos empresários Que é dono Do Guarani Que é o Anderson Procópio Ele é casado Com a prima Da minha esposa Ou seja Minha sogra É a irmã Da sogra dele Né É E hoje o Guarani Está entregue Nas mãos De figuras Muito sérias Muito sérias Empresários Seríssimos Hoje Tocam o Guarani O Guarani Vai voltar A ser o que é Porque tem muita gente séria Ali em Caraguá É um problema O estádio O estádio É num lugar Que é complicado Próximo a Rio Morro da Pitimba Bom mesmo Seria se um maluco Construísse um estádio Lá Tirasse o Guarani Daquele lugar Levasse para uma outra área Desse um estádio melhor E tal Eu acredito que com o tempo Isso deve acontecer Falando em SAF E a SAF do Galo Só falar aqui Que eu não sei qual time Alexandre Silva Tos também Também não sei Acabou de falar Com o Guarani É Não Eu ilustrei Mas é um dos times Maiores do estado Não, mas o Alê O Alê não esconde não O Alê não esconde Chegou a ser Hoje vai ser grande de novo A fumaça aí O Alê não esconde não Mas o Alê foi da primeira equipe Do Camisa 12 Em 2009 Todos os lugares Onde eu estou As pessoas perguntam Só isso Ou mais isso Fui para Montes Claros No final de semana E aí lá em Montes Claros Eu nunca fui Num lugar Que eu fui recebido Com tanto carinho Como em Montes Claros Um negócio simplesmente Espetacular Assim Desde Dentro do avião Até na chegada Na rua Buzinando carro E Pô é Não sei o que É uma loucura Loucura As duas cidades Que mais Mandam mensagens Muitos Claros E de Vinópolis Ah, de Vinópolis também? É São as duas cidades Que mais me mandam mensagens E cara Todo mundo Pergunta a mesma coisa Você pretende falar um dia Normalmente eu falo E você Aí o cara Eu sou cruzeiro Cabulosão Aí o cara Você tosse para quem? Aí eu falo Você tosse para quem? O cara Aqui é galo doido Aqui é nóis Então caralho Aqui é galo doido Aí Já chegou Inclusive Já tive oportunidade Inclusive De o cara me perguntar O cara falou Eu sou américo Minha família toda Eu falei assim Conta para ninguém Não Estou me tornando Conselheiro lá Pô As pessoas querem saber Mas eu não quero falar E aí Nunca vai falar Só que as pessoas Tem gente que Ai, nossa Tal Eu acho Eu tenho certeza Teve um dia que o jornalista do Sul Falou um negócio com você lá Ah não Já falaram várias coisas Ah, eu achei que ele tinha te entregado Não A Renata, pô 21 21 Cheguei no programa Na segunda-feira Pós Confirmação do título brasileiro Não Não, não foi não Acho que foi na Não, não Foi na Copa do Brasil No dia posterior A conquista da Copa do Brasil Eu fui para o jogo aberto Para meter um de rei lá Tem um vídeo Que eu Até copiei uns negócios Assim, eu anotei Aí eu perguntei para a Renata Esse vídeo está na internet Eu falava Renata, melhor ataque Aí o Denílson Galo Melhor defesa Galo Artilha da competição Galo Viralizou isso Então os caras Pô, 21 Foi um ano em que o Atlético ganhou tudo Está Memória recente Mas os caras não lembram Assim de 17 e 18 A zoeira com o Ronaldo Lá no título do Cruzeiro Da Copa do Brasil Dentro da Arena Corinthians Os caras O cara enxerga o que ele quer enxergar E eu sinceramente Para mim não faz a menor diferença Aliás faz Quando o Cruzeiro caiu E o período que o Cruzeiro ficou Na segunda divisão Com exceção do ano passado Que fez uma campanha Extraordinária Minha audiência Foi uma desgraça Piores audiências da vida Então, cara Business Mas assim O Everton Não sei realmente Qual time você torce Lá na sua casa Quando você está assistindo Um jogo de futebol Do seu time Você ainda tem sentimento E emoção Ou você esfriou com isso Pelo fato de Acontece algumas coisas Que as pessoas acham Que isso não tem o menor valor Mas em 2021 O Cuca Um dia conversando com o Cuca Por telefone Que outra coisa Que as pessoas acham Que a gente fala Que eu falei com fulano Mas as pessoas acham Que você fala isso Porque você quer Pelo menos se mostrar Um cara importante Importante o caralho Recebeu o áudio dele hoje Você tem Por exemplo Eu troco ideia Frequentemente Com o Rogério Cine Eu troco ideia Com o Cuca A Natasha Filha do Cuca Mandou pra mim Uma Como é que chama Aquele negócio De chá mate lá Cuia De Nossa Senhora Aparecida Eu sou doido Com Nossa Senhora Aparecida Ele me mandou Um áudio hoje Falando que a Natasha Entregou um recado Que eu mandei pra ele Pois é, cara Então tem esses Bons contatos O Cuca em 21 Falou comigo assim Cuidado com as pessoas Que às vezes No clube que você confia Porque às vezes As pessoas chegam pra gente Falam mal de você Mas quando te encontra Oi e tal Então essas coisas Vão te deixando Meio, sabe O boicote mesmo De antigas diretorias Do Cruzeiro Com a gente De não dou entrevista E tal Inflama o torcedor contra E essas coisas Você vai meio que Desgastando com isso, cara E você perde o tesão Sabe, Fael Perde o tesão Assim, cara De torcer Que negócio de perder Noite de sono Fica puto e tal Eu quero ver a fumaça Subir, irmão Chegar no jogo aberto E ter motivo Pra deitar nos caras Lá independentemente O Corinthians Perdeu pro América Eu vou chegar lá Até que hoje Foi mais comedido Porque Calma que tem um jogo De volta Mas se tira o Corinthians Do jogo de volta O problema é que vai ser Sábado, porra Me fudeu Sábado Esfria Até domingo Chega na segunda Já não tá Pica pro céu Então você já Perde um pouco Essa porra tinha que ser Numa terça Numa quarta Uma pena ser no sábado Mas eu chego lá Se o Cruzeiro amanhã Faz um estrago Eu chego e arregaço É o Galo Eu chego e arregaço Mas pros caras, bicho Não adianta O cara tem que ter A certeza Que o fulano De tal Da televisão Passa pro time D Se não desqualifica E aí vai Vamos mudar minha pergunta Você acha que é determinante A pessoa Esconder Ou revelar o time Porque tem pessoas Que são torcedores assumidos Não tem problema com isso O espectador aceita O Mauro Betting O PVC Várias pessoas assim Que tem O Clube do Coração assumido E por que você acha Que existe tanta Essa vontade Do torcedor De empurrar o jornalista Pro time adversário Fulano de tal é isso Fulano de tal é aquilo Ah cara É porque você Quando você diz algo Que o cara não quer ouvir Ele vai dizer Que você torce pro time Que é rival dele Pra invalidar o seu argumento É óbvio Qualquer crítica que você faz A algum atleta É aquilo que eu te contei No início do papo Aqui Quando eu chamei o Galo Lá na Itatiaia Na rádio dos caras Que são Daqui a pouco Serão efetivamente Donos do clube Mas que já são gestores Eu chamei o Atlético De caloteiro Por causa daquele cano Que deu na porra Do negócio Das camisas Dos mantos E aí eu falei Que o Atlético Tava com dificuldade financeira Que aquilo era um calote Que não tinha dinheiro Nem pra pagar a conta de energia Não falei conta da Semig Não irmão Energia Que é aquela empresa Que depois Eu não lembro o nome dela Como é o nome Solatio Solatio Que depois não renovou Com a Tético Porque Não pagaram E tal Porra Pô São Maria Pô Não sei o que E aí a primeira crítica Que você faz A qualquer situação Do Cruzeiro Principalmente agora Que virou SAF Aí isso é franga Então fica essa Bobagem Entendeu E é isso aí Um dia eu fui Num evento do América Me cercaram lá Os caras Os caras lá Os caras do tamanho Do hulgão Pô Vocês falaram Não sei o que Do América Quem falou Fulano falou Então vai cobrar De ela irmão De mim não Sou dono da band Não vai cobrar De quem falou Falou mal Te incomodou Vai cobrar De quem falou Saiu da minha boca Então qual é que é Que vai ficar me tirando Aqui Não esqueci Os caras estão aqui No arquibancada Eles iam preencher Arquibancada Aí eu fui Eu até ia entrar No negócio lá No lançamento De uma camisa Do América Então eu tenho Uma ótima relação Eu amo o Salun Eu amo o Salun Alencar Os caras do América Bacana o Salun Falando sobre futebol Você para Cala a boca E ouve É isso aí O que ele falar Você pode escrever Que o cara é foda É Na torcida do Cruzeiro Já teve cancelamento Comigo? É Do Galo A maior pancada Foi essa Da conta de luz Que eu lembro Que repercutiu bastante Isso aí Eu tomei porrada demais Foi a vez Você mais tomou porrada Eu acho que foi E era verdade Não, não Mas o cara não quer Que você fale a verdade Pois é E se você não fala a verdade Você é comprado Ah, vocês estão te comprando Para você não falar Igual que foi na crise Do Cruzeiro É isso aí A imprensa não falou nada Porque a imprensa é comprada Aí fica a Gabriela E o Capelo Teve que falar Enquanto você bate Filho da puta Está batendo Está implantando crise Aqui no Cachorrada Aqui no Cachorrada É quando a gente traz Alguém O Sete Câmara Porra, Rafael Tu vai levar o Sete Câmara Depois de tudo que ele fez Você traz o cara de torcida organizada Está trazendo bandido Você traz o polícia Gente, o convidado Que mais me deu dor de cabeça Até hoje Foi o dia que eu trouxe O comandante do choque O Capitão Tomás aqui É Porque teve polícia Que reclamou Teve torcida organizada Que reclamou Todo mundo reclamou Eu trago um Mais próximo Do Alexandre Calil Eu sou Calilzete Eu trago alguém Mais próximo Do Ricardo Guimarães Eu sou vendido Então eu falo com os meninos Cara, se você for olhar Você fica no travesseiro E ainda vão falar Que você é preguiçoso Você não faz nada Não tem como É que nem político Você não faz nada Você entra para o mundo político Aí você faz tudo certinho Porque tem muito político bom Muito político bom Aí você faz Tudo certo E vão te fuder Do mesmo jeito É que nem Eu estou lá na Itatiaia Tudo que Eu respondo É o que eu digo É Eu tenho Lá eu tenho vontade Eu falo o que eu bem entendo Tem um ano Que eu estou na Itatiaia Nunca Tem um dia que eu soltei Um palavrão Que eu tenho uma merda Do caralho lá Sério? É Mas eu não falei no ar não Estava no intervalo Do YouTube Soltei um palavrão lá Deu um Nossa senhora Sério? É E aí A audiência ficou chocada Não, não, não A conservadora Família Mineira Porque a rádio mesmo É o padrão da rádio E se eu estou lá Eu tenho que seguir o padrão da rádio É o padrão que eu estabeleço O padrão está lá O meu filho Você trabalha assim Você vai se fuder Ninguém falou Vai se fuder Estava combatendo Palavrão Mas ninguém nunca chegou Para mim lá na Itatiaia Para dizer assim Isso que você falou Você não deveria ter falado Ou então Ó Fala isso aqui Eu Todas as críticas Que eu Até hoje É Que eu Disse no microfone Da Itatiaia Sobre o Calil Por exemplo São coisas que Percepções Minhas Mas como Outras pessoas falam Na cabeça de quem está do lado de cá Existe uma reunião de pauta Onde o João Que é o vice-presidente O Michel Que é o diretor E o Simões Que é o coordenador Chega assim Ó Embê A parada é a seguinte Você tem que falar isso aqui Mas não adianta eu negar isso não Ninguém vai acreditar As pessoas acham que é assim Eu não sou responsável Pelo que os outros dizem lá Nenhum deles Nenhum deles Entendeu? Então As pessoas não acreditam Na sua isenção Elas acham que você Sempre é vendido Você vai brigar contra isso? Você vai brigar contra isso? Eu falei ontem Bem bolado com o HG Tá gravado Falei ontem na gravação Pessoal Eu Eu Acho que há conflito de interesses De quem está vendendo Está comprando O mesmo que está vendendo Está comprando Só que eu não vou embarcar Na ondinha De rede social Mesmo que alguns Apresentem números E questionamentos Eu não vou Porque existe um documento assinado Cara E nós não temos acesso Ao que precisamos ter Então você dizer que Tem rolo Tem treta Você acha que os caras Estão preocupados Em comprar o clube Para ter dinheiro Lucro Ou O poder de serem donos De um grande clube Como é o Atlético Você precisa pensar Porque se for lucro Vai dar lucro quando? Daqui a 40 anos O futebol brasileiro Sempre foi deficitário As pessoas acham que Ah não Mas o Ronaldo Cara São situações Completamente diferentes O que um clube oferece E o que o Cruzeiro Oferecer na oportunidade E o que o Ronaldo Foi dono Se o Ronaldo Trabalhou com a cabeça E não tirou dinheiro dele Ótimo Ele é foda Para caralho Ele é o maior dirigente Do futebol mundial Ponto final Doa quem doer É Se ele ligar amanhã Para o Carlo Antielotti O Carlo Antielotti Vai atendendo Se o Sérgio Se o Sérgio Coelho Ligar para o Carlo Antielotti Ou se o Salon ligar Não passa nem da secretária O Ronaldo Senda na sala dele Tá certo? Você acha que o Infantino Recebe o Ronaldo Com a resenha Na FIFA? E qual outro dirigente Do mundo Teria essa condição? Mas isso dói Para a pessoa Que está do outro lado Então voltando à questão As pessoas acreditam muito Cara Que lá na Itatiaia A gente é pautado 24 horas Isso não acontece Não acontece Comigo não Pessoas que eu tenho Relações mais próximas lá Que também tem esse papel De exercer Eu não sou comentarista Eu estou lá Como comentarista Eu não sou comentarista Nem me preparo para tal Mas não que eu não me prepare Eu sou um comunicador E eu sei o que vai entrar E eu sei o que eu vou dizer Eu tenho responsabilidade Com o que eu vou dizer Mas por exemplo Você quer uma leitura De jogo foda Chama o Edu Panze Chama o Alê Chama o Léo Chama a Nath E eles vão fazer A leitura que você quer Cada um tem um perfil O Simões tem um perfil O Edu tem um perfil O Emerson Romano O Emerson Romano tem outro Comigo Ninguém nunca disse para mim O que eu devo ou não Levar para o ar E por isso Eu estou lá até agora É que a gente não sabe O futuro A Deus pertence E aos nossos anseios E projetos e tal Mas tem um ano Que eu estou na rádio Eu nunca tive Esse desprazer De alguém dizer O que eu tenho ou não De falar no ar E não adianta Ember Não adianta Fael Se você fizer O correto Você vai tomar Para o capelo Vamos pegar o capelo Como exemplo Estuda Tem uma comunicação Fácil É um cara Muito bem preparado Para tratar dos assuntos Que ele trata É ele soltar Uma coisa Que desagrada O torcedor Filho da puta Vendido Caramba É isso aí Agora Se você não tem estofre Para aguentar Você não vai Não desce Para o play mesmo Fica na boa Vai jogar peteca Vai trabalhar Com outra coisa Você me perguntou Da SAF Você fala isso Para os meninos Você quer falar Para 10 pessoas Talvez Vai te desagradar Mas como provavelmente Está falando para 10 É para sua família E amigos Todo mundo vai agradar Você quer falar Para 50 mil Você vai tomar Uma pancada Quer falar Então aguenta a pancada Mas pode perguntar Sobre a SAF Eu exagerei um pouco No refri Vou aqui ao lado Mas pergunta sobre a SAF Só falar aqui Que tem mais um cara Da Itatiaia Assistindo a gente E todo dia Está o perfume E falaram para te pedir Um perfume Todo dia Está o perfume Aqui Aí hoje Que eu coloquei o acrílico Que o perfume Está aqui do lado Já já Eu vou fazer o sorteio dele O Kertzman está assistindo Kertzman Grande abraço Então o Dr. Jarbas Lacerda O Dr. Jarbas Lacerda Que é o segundo Cachorrada mais assistido Contando a transmissão E os cortes O segundo cachorrada Mais assistido Quase sempre entrevistado O Jarbas passou Domênico Jarbas Não te falei ainda Segue aí Aqui Isso aqui É quem vem ganha É É seu Boa Eu sou um homem cheiroso Ah garoto Não porque A gente tem essa resenha Sobre o papel da imprensa direto A galera precisa entender Que o papel do jornalista Às vezes é Às vezes não Na maioria dos momentos É trazer a reflexão É trazer o debate É botar o dedo na ferida Porque pra falar bem Tem assessoria Tem uns puxar saco É um menino ali Que detesta jornalista Ainda quer entender Que esse rapazinho Que está do seu lado aí Se ele pudesse Ele matava todos os jornalistas Do mundo Mentira Deixa eu ver dois vivos Quem? Eu e Fael? Não O Everton Ai caralho O Everton É do Pan É porque eu amo O pai dele Ele sabe O pai dele Eu conheci o pai dele No casamento do João Que ser humano Sensacional Resenha Ficou o casamento todo No pé dele Trocando ideia com ele lá Você não puxou ele não Você fala pouco Aliás Carlinhos Não sei se você está vendo Se não está Alguém vai te falar Que eu preciso de pão de queijo Que acabou Ele me leva os pães de queijo É o Canastra? De um lugar que ele toma café Que ele leva Pra mim que é maravilhoso É uma padaria Você compra uma B de segundo Depois da progada É lá mesmo Aí eu passo lá todo dia É de lá mesmo É muito bom Muito bom É a safra do galo É a saída É a única O Atlético tem outra saída É a única tábua de salvação O Atlético não tem outra saída não É Eu até recebi uma mensagem aqui Do Ricardo Kertzmann Que a pessoa ideal Pra tratar esses assuntos Que está muito por dentro de tudo O Atlético não tem outra saída não Só que muita gente acredita Que oneraram Aumentaram as dívidas Pra comprar barato e tal Mas desconsideram um monte de situações Claro Você pode questionar 200 milhões De um shopping aqui Aliás Semana que vem A gente está Eu até falei disso hoje Na Itatiaia Lá no Bem Bolado com a HG Eu estou levantando Algumas informações Tentando levantar Algumas informações Principalmente Que envolvem números Pra gente fazer Alguns comparativos E trocar alguma ideia Principalmente com quem É contra E a favor Da SAF A gente vai ter essa discussão Lá na Band Pra ver os contra-argumentos O que as pessoas Quais são as principais dúvidas Do torcedor Que dúvidas Que levam o torcedor A desconfiar do processo Mas Independentemente De ser ou não Dos 4Rs De pertencer daqui a pouco Ou não Os 4Rs O Atlético Não tem outro caminho a seguir A coisa chegou num ponto Que não tem É muito juros Pra manter essa folha pesada Pra manter time Pra brigar Na ponta de cima da tabela Isso custa, cara O Atlético poderia De repente Reduzir drasticamente O custo da operação Mas aí A torcida vai aceitar? Não Não vai aceitar Você pega amanhã E tá dando linha Dando linha e tal E você pega um elenco Pra brigar Lá embaixo Meio de tabela pra baixo E tal Não seria necessário Fazer isso No momento que o Atlético Tá passando Mas vai fazer O torcedor vai aceitar Depois de um 21 Como foi Aí você olha lá Você tem Hulk Paulinho Aí você tem Pavon Aí você tem Batalha Arana Hux Aí você vai querer Ver Qualquer um por ali Ah não Vamos pagar Bandeira de Melo Fez isso no Flamengo Lá Você vê que Tem gente que tem Consciência Que valoriza O trabalho do Bandeira Lá Muita gente não valoriza Porque acha Porque acha que aquele período Os títulos Oitavo foi tragédia Os maiores títulos da história Nesse período De Ronaldinho Gaúcho Agora de Hulk Então cara Manter isso Construir um estádio Com tudo que aconteceu Da construção Em cima de uma pandemia Não estou defendendo aqui não Porque as pessoas acham Que qualquer coisa Que você diga Que não seja O questionamento pesado Você está passando pano Porque você está Medo de falar Porque os caras vão te dar É o calabouco e tal Então enfim É Mas Tudo que aconteceu O grande questionamento Hoje É o dinheiro do shopping De 200 milhões Como é que essa dívida aumenta Se tinha o dinheiro do shopping E tal É isso que nós estamos levantando Para na semana que vem Na Band A gente levar Duas figuras Uma Com números E argumentos Que defende E a outra Que tem números E argumentos E que é contra a SAF Porque isso precisa Eu acho até que o Atlético Precisava impor um pouco Mais de transparência nisso Eu acho que Eu acho que falta Essa comunicação Essa transparência É O dinheiro do Alan A luva de uma liga Que pode vir aí É O dinheiro do shopping Por exemplo Onde entra Entra depois A parcela do Fred Por exemplo Começa a partir de janeiro Então já são mais 17 milhões Do Fred Mas Muita gente Coloca como positivo Vai continuar Nas mãos De quem já Tocava o futebol Quando estava o Peter Greve ainda Era a minha preocupação Porque o Galo Ainda é o time Que sai o Diego Costa Contrata o Fábio Gomes Que contrata o Paulo Henrique Lateral Direito E empresta ele Três semanas depois Que sai o João Alonso Contrata o Godinho Três meses depois Tá rescindindo com ele No meio de um ano Que tá pegando Palmeiras e Flamengo Em jogos importantes Ele contrata Pedrinho e Kardec Um ano depois Eles ainda não Jogaram bola O Jameson Foi jogar em setembro Ali né O Pavon Vem jogar em março Abril desse ano Então eu acho que a gente Ainda não sabe Fazer futebol E com o SAF Não importa quem Tá administrando A gente ainda Não sabe fazer futebol Se você for Se você for pensar Os erros Com contratações Que Que não deram certo E que não só Não deram certo Como eram inexplicáveis Puta que pariu É muito erro Porque tem Tem o lance Da Que você leva Um Mas aí atira a cola Você tem que trazer o outro O empresário impõe muito isso Pra essa dívida chegar Ao patamar Que chegou com o André Cury Ao longo dos anos Isso aconteceu Com frequência No Atlético Não Tô dizendo do Atlético Porque o assunto É o Atlético Agora tá Mas esse tomar lá da cara No futebol Ele acontece demais Você contrata o Alan e leva O O fulano de tal Você contrata o Rafael Carioca E leva o Carlos Eduardo Você contrata Eu não sei quem Vem o Fábio Gomes Esse aí foi o Cleiton Cleiton que era do Figueirense Cara Tem uma história do Cleiton Pra te contar Conte Aliás eu não vou contar não Você vai perguntar O Alê Silva O que ele veio aqui É Vou deixar a curiosidade Temos dois mestres Dos magos Cleiton O pessoal fica bravo Comigo quando eu faço isso Não é se eu não posso Contar no ar Não Então eu vou falar Então eu vou falar Desgrava O Cleiton Eu fui De som Às sete horas da manhã Precisamos conversar Você falou O que que é Não mais tarde Eu te falo Não dá pra ser Não dá pra ser À noite ela chega e fala Eu pensei em trocar a cor Dessa palha Não dá pra ser Ela rasgou com a unha Piu os oito dedos lá E rasgou Eu tava Eu não sei que ano foi Que o Atlético Foi fazer um jogo Num sábado de carnaval Lá em Florianópolis Contra o Figueirense E eu fui O Léo Gomid foi O Cláudio Rezende Estava lá também Eu estava Na época A gente estava Que ano foi isso hein cara Copa Sul Minas Sábado de carnaval Sul Minas não era Não era Sul Minas não Foi num sábado O jogo foi num sábado Primeira Liga Primeira Liga não Primeira Liga eu acho Exatamente O Dátulo tava no galo Ainda Porque eu lembro que era Primeira Liga Que eu acho que a gente perde Pro América Que a gente voltou De Florianópolis A gente pegou uma tempestade Tava num avião fretado Esse turbo hélice E eu tava Na cadeira Do corredor assim Trocando uma ideia Com o Dátulo Eu sou apaixonado Pelo Dátulo Desde muito antes De ele jogar no Atlético Mas eu acho que o Dátulo Tinha que ser Inclusive convidado Pro jogo das lendas Porque o Dátulo Para a história do Atlético Ele foi muito importante A gente tá jogando bola ainda né Tá tá Então a gente tá chamando É só ir jogador Eu tenho um amigo Que ama o Dátulo Trabalha com você Mas o Dátulo tava Esperando ser convidado Isso aí me falou Que ele tava esperando ser convidado O Dátulo cara É um dos jogadores Pra mim assim Que mais representou O que a torcida do Atlético Exige de jogador Clássico não se joga Clássico se ganha É Pica pro céu Não pipocava Errava Mas o cara Compromissado O Dátulo era foda E eu tava trocando Uma ideia Precisamos dele Na reta final Do Brasileiro de 2015 Ele Não correspondeu A altura Do que o torcedor Esperava Fisicamente Ele tava em campo Mas acontece O cara não vai render 100% O tempo todo Não Mas aí Quando você precisou Dele outras oportunidades Ele compareceu E te deu alegria Estou grato Às alegrias Que ele nos proporcionou Mas eu tava trocando Uma ideia com ele No avião E nós pegamos Uma tempestade Que eu juro Que eu falei pro Gomito Assim nós vamos morrer Nós estamos fodidos Irmão Meio das nuvens ali Bicho Relâmpa E o Dátulo Puta Dátulo Deitou assim Na poltrona E tal E chorando E uns rezando E o avião balançando Eu falei Caralho Vamos morrer Estamos fodidos Mas estamos firmes No final A gente foi lá Ver esse jogo E aí Quando eu tava lá No Orlando Scarpelli Na cabine O Alê Silva Mandou uma mensagem Pra mim Gente eu juro Que isso aconteceu O Alê Silva Mandou uma mensagem Pra mim Senhor Everton Tem um cara No Figueirense Bom pra caralho Chama Cleiton Cleiton Fala com o Maluf aí Cara Fala com o Maluf aí Caralho Porque esse cara Eu acho que inclusive Ele tá querendo sair Do Figueirense O Alê Silva Tinha trabalhado Só que nesse dia Ele não estava em campo Ele tava na arquibandela Tancado com a esposa Sei lá Ele tava lá sentado E aí cara Eu encontrei com o Maluf Eu falei Senhor Maluf Tem um amigo meu Que conhece muito De futebol Que ele morou lá O Alê morou Trabalhou em Santo Catarinense Trabalhou lá Que conhece muito Do futebol catarinense E ele falou Que tem um cara muito bom Ele não tá em campo não Mas pediu pra você Prestar atenção Nesse cara E aí o Maluf Quem é? Eu falei Que cara ali Cleiton Presta atenção Ele tipo Picolé O Maluf falou assim O Maluf falou assim Na oportunidade Vou procurar saber Aí pá Não sei o que E tal Tava naquele negócio Do Robinho Vir pra cá Não tava? Era o Robinho? Não lembro Era Foi na época Que tava negociando Com o Robinho E tal Nesse dia inclusive Que o Maluf Lá no aeroporto Eu recebi uma informação Eles vieram juntos Que o Robinho Tava vindo e tal Daí ele tava lá Num cantinho do aeroporto Eu fui no banheiro Passei Aí eu escutei ele falando Eu dei o Maluf falando Que o Robinho Viria pra cá Eu disse Ei Maluf Deu pra pegar aí Tá vindo Não fala nada não Aí cara Ele foi atrás do Cleiton E trouxe o Cleiton Pro Atlético Culpa sua Ali Filha da mãe A lei deve alguns milhões Pro Galo então Valeu Além de Um boy danado Porque teve aquele leilão O Daniel Nepomuceno Foi pra lá Teve aquele negócio Palmeiras queria Todo mundo queria E quando o Nepomuceno Conseguiu contratar o Cleiton Ganhamos a contratação E deu no que deu Horas e horas de negociação Aliás não deu Média de gols do Cleiton Lembro que eu fiz essa matéria Do Super Esportes Média de gols Ele no Galo Menor que a do Júnior Urso Fez um gol de cabeça No Cruzeiro Mas O Cleiton veio pra cá Teve uma reunião no Galo Cacá Moreno fala Que o Bruno Henrique Tava no Goiás Que era um bom nome pro Galo Malu fala Que já tinha o Cleiton E o Cacá Não empresta o dinheiro Vocês pagam O quanto vocês puderem Que esse cara é craque A gente já trouxe o Cleiton Não vamos gastar mais não E esse Bruno Henrique Tá no Flamengo hoje Mãe do Céu Que coisa É o efeito borboleta O contrário A gente falou do efeito borboleta Que tudo deu certo Pô Révi Onde tá hoje Tem o efeito borboleta O contrário Toda contratação é aposta E é foda No início de 21 Você imaginou Que fecharia o ano Como fechou Não Inclusive Depois daquele primeiro jogo Contra o Fortaleza Aquela derrota Eu falei Gente Mais um ano Num dia 30 de maio de 2021 Às 11 horas Porque o ponto corrido É essa punheta Você começa Você vê que não vai dar nada mais Mas você é obrigado A julgar Empatamos com o Chapecoense Em casa E perdemos pro Santos Bora Ou empatamos Eu lembro Eu lembro Eu fiquei na bad Minha mulher falou O que foi Falei Mais um ano Mais um ano Mas você é atleticano Eu não sabia Ah velho Eu já tô com 40 anos Acho que já tá num momento aí De me desprender De certas vaidades De certos segredos Mas respeito todos os clubes Cubro todos os clubes Como eu gostaria Que cobrissem o meu Com muito respeito Sempre como diria Tiago Reis Jogando pra cima Me surpreendeu aqui Saber que ele é atleticano É Eu não sabia Eu vim pra cá Realmente com essa dúvida Por isso eu falei Que o Camisa 12 Não é só De atleticano Poderia falar aqui Porque eu torço Pelo bem do futebol mineiro Guilherme Que tá na Itatiaia Pantufa? Não, o outro Era do Camisa 12 Ele foi da Política do Estado de Minas Guilherme Peixoto Ah, tá Da turma nova Lá da redação É que eu passo ali Só sempre rapidinho Ali É Não sei que time ele torce Eu também não faço A menor ideia Tem muita gente ali Da Itatiaia Que eu olho E fico muito em dúvida Cara, eu sou doido pra saber De alguns ali Fala Fala que se eu souber Eu posso te falar Rafael Menin É O Rafael Menin Rubens Menin Cara Eu tenho uma dúvida Muito grande Mário Caixa Dupanzi Pansieri Piu Quem que revela o clube lá? Tem alguém? É o Pansieri Cláudio Piu Henrique André Henrique André Torce pra quem? Ué Jornalismo Ah, tá Jornalismo Futebol Clube Ele e o Guilherme Piu Vocês que estão no chat Interessantes Você não pergunta Pergunta? Postem aí no chat Pra que time vocês acham Que o Everton Guimarães torce? Ah O que é? Que é que você quer saber? Ué, não sei Você tá perguntando aí Os que todo mundo tá carega de saber Pergunta os que ninguém sabe Não, o Pansieri ninguém sabe Vamos fugir desse também Eu quero voltar na contratação Eu quero voltar na contratação Porque o Everton Teve no camisa 12 Em 2000 E eu pusei 2017 2017 No meio do ano E você falou que o Fred E você falou que o Fred Ia sair do Galo pro Flamengo No final do ano Deu aquela reviravolta toda E no final das contas Ele realmente ia ir pro Flamengo De onde surgiu aquele treino Pra você? Caralho, eu não lembro Deixa eu complementar a pergunta Você chegou em BH 2012 Há 11 anos Isso E você construiu uma rede de contatos Muito forte Você é um cara que tem muita fonte Tem muito contato Como é que foi essa construção rápida Que tem muita gente que tá no jornalismo Há muitos anos e não tem? Cara, eu acho que uma coisa que ajuda É a questão do jogo aberto Você tá com a cara na tela ali todo dia Eu acho que isso ajuda Quando você faz um contato Seja com um empresário Ou com algum jogador e tal É claro que você toma muito no mão Sim Entendeu? Tem cara que não responde Tem umas pernas Tem que mudar Tem que me retorar Tem, tem Tem assessor Tem assessor de comunicação aí Que não libera pra entrevista Não Nem responde Entendeu? Porque o assessor Ele se acha mais importante Do que a figura Que ele representa, né? Muitos deles se acham Muitos deles se acham E quando você tece Qualquer crítica ao profissional Que ele trabalha pro cara Aí você vira seu inimigo mortal Ó O Léo Gomidi foi um cara Que me ajudou muito Porque o Léo Gomidi Era hoje Nem tanto que ele não exerce mais O Léo Gomidi era o cara Das fontes totais Grande perda, viu? E o Gomidi Ele tinha uns contatos De onde menos se esperava Exatamente de onde vinha a informação Um dia o maluco Sentou do lado dele Na cidade do Galho E falou assim Eu ainda vou descobrir A sua fonte aqui dentro Agora eu vou assumir aqui Eu desconfiava Que era o maluco Gomidi Eu achei que ele ia lhe botar Não, mas não era Mas o maluco chegou Sem todo lado Eu sei quem era Mas não vou falar O maluco falou pra ele Eu ainda vou descobrir A sua fonte aqui Pode ter certeza Isso era um problema Isso era um problema Aliás, ainda é, né? Quando pinta alguma informação Os caras na hora Quando os caras, ó Veja bem Você dá uma informação E aí alguém do clube Te liga e fala assim De onde você tirou isso? Pode saber que Tem sentido Pode saber que tem sentido Eu falei antes Ontem no ar Até no final da janela Falei isso no ar Eu ouvi você falando O Atlético vai vender Vai chegar a proposta Vai chegar a proposta pesada E tal Não sei o que Mas se você chamar agora O Rodrigo Caetano aqui Ele vai dizer Não, não tem nada Não estou falando que tem Ah não Mas então você está Meio que pelo óbvio A janela está aberta e tal Mas você acha que o Rubens dá conta? É Você acha que o Rubens dá conta? Ué, de repente Mas não é uma questão Não é uma questão De simplesmente Chutar pela lógica Do fato De ter uma janela aberta E é normal Que um clube como o Atlético Receba propostas Não é isso Porque, cara Tem a gente que te fala Tem a gente que fala Ó Daqui X dias Vai chegar uma proposta Pelo fulano aí Essa vai explodir Segura aí Aí você fica louco Teve um que me falou assim Ó, vai chegar uma proposta Até amanhã Até amanhã Cinco da tarde Vai chegar uma proposta Fudida Aí eu fiquei maluco, cara Aí assim Juro, juro Não estou brincando Eu acordei de madrugada E lá onde eu moro É frio pra cacete Ele estava muito frio e tal E aí eu me ajeitei ali e tal E aí virei para o lado, cara E comecei a pensar nisso Aí comecei a pensar nisso e tal E quem falou que você que eu dormi, cara? Cinco da manhã, assim É o tal que mais tarde a gente conversa Aí eu fiquei com esse negócio na cabeça e tal Esperando dar meio-dia Aí deu meio-dia Eu falei, chama agora Porque falou cinco da tarde Eu não esperava Não esperar E quando foi cinco da tarde Eu chamei o agente E aí ele falou, cara Acho que vai demorar mais uma semana Ele vai me foder desse jeito Entendeu? Só que O Abel Braga no Cruzeiro Foi uma informação que eu dei Em primeira mão Na 98 Eu estava em Lourdes Almoçando com o meu advogado O doutor André Frois Que está vendo a gente E com o Bruno Que é advogado lá da Mag Aí o telefone tocou Falou, só Dá informação aí Agora Abel Braga está fechado com o Cruzeiro Só que tem aquele lance O Samuel Venâncio Beijo, Samuel Eu amo o Samuel Baita repórter Aí Eu dei a informação na 98 Aí já publicaram O negócio começou a explodir Só que tem aquele Não, eu só acredito O Samuel twittar Daí a pouco E o Léo Guamidi Era esse cara O Léo Guamidi era esse cara Eu podia dar informação, irmão De primeira mão Que todo mundo fala Não, só acredito Se o Guamidi twittar Isso é uma conquista O que eu falei É uma grande perda dele Ter deixado de exercer A função de repórter Hoje, por exemplo Para o jornalismo Cara, você vai errar a informação O Thiago Fernandes Eu acho um fenômeno Bom E as pessoas acham Inclusive tripudiam Às vezes Que acham que ele inventa As coisas A informação que ele está dando É de que o Cruzeiro Sondou o Fael Lima Esta é a informação Não é que Tem uma proposta oficial Que chegou a Fael Lima E Fael Lima Está analisando Uma proposta do Cruzeiro Desembarca e confins amanhã A informação é O Cruzeiro sondou o Fael Só que os caras acham Aí os caras Né, essa é onda Porque aí vai no clube Não tem nada Meu filho Só sondou Liga e fala Tem interesse Tal, é assim Sem assado Só que aí A turma que não entende Porra nenhuma Nós já debati Nesse troço aqui Umas três vezes A turma que não entende Porra nenhuma Acha que o cara Acorda pela manhã E fala Eu vou inventar hoje É a mesma coisa Do Nicola Eu conheço muita gente Da imprensa Que não respeita O Nicola Mas não respeita Por despeito Porque o cara Tem fonte pra caralho E ele que compartilhou A tela Apareceu o Whatsapp dele Com os caras As fontes Todas do lado Mesmo, cara Nicola Você não fez isso não Mano, velho Compartilhou na live Não é possível E deu pra ver os nomes Deu, deu Mas deu pra pescar Alguma informação O Nicola É um fenômeno Erra como qualquer outro Informação é boa Mas isso é mais fácil O cara que tem opinião No dia a dia É mais difícil Ele manter esse contato Com as fontes Porque ele precisa Se ele for comentar Realmente No dia de bater Fica difícil Fica difícil Por isso que eu não tenho tanta É Por isso que eu não tenho tanta Tem algumas e tal Mas que eu te interrompi É É que você interrompeu E eu esqueci Tem o Flamengo Que o João Perguntou E eu queria fazer outra pergunta Nessa Seara O que eu ia contar Que é uma coisa Fred no Flamengo Que o João tava falando Então, eu não lembro, cara Não lembro desse negócio Do Fred O que que foi De onde veio Não lembro Já teve jogador Mas teve uma história Que eu sou até Tenho muita vontade De encontrar com o Daniel Nepomuceno Que eu queria um dia Falar isso pra ele Porque aí eu conversei Com ele um dia Tá vendo o Igomid Como é que chama aquele bar Que tinha lá na subida Do Lá nos seis pistas Lá em cima Lá que era do Atlético Devotos Devotos Coutinho Tava eu o Igomid Lá no Devotos Uma noite Vendo um jogo Em que o Ábila Tava inclusive em campo Pelo clube que ele jogava Na Argentina Que eu me lembro qual era Huracan Acho que era E tava aí o Igomid As nossas esposas lá Comendo um espetinho Eu adorava O Ábila Bastado Monstro Batado Fala caatinga de gol Louco Doidão Grandão Pesado Tipo Tiquinho Soares É Aí cara Tô lá Um amigo me ligou Lá no Devotos Eu e o Igomid Lá comendo espetinho Tomando uma gelada E tal Um amigo meu me ligou Do futebol E falou comigo assim Eu e o Muricy Ramalho Temos o mesmo Empresário O Atlético Está esperando o Muricy Ramalho Pode falar Que ele não vai Pro Atlético Eu peguei o telefone Liguei pro Daniel E pôr no centro Falei Presidente Recebi uma informação É que agora Que o Carlinhos Taxista Tá vendo a gente Um beijo pro Carlinhos Taxista Pai do João É Fred Popó Tá vendo a gente Beijo também pro Fred Popó Aí cara Liguei pro Daniel Neopomoceno Falei Presida Recebi uma informação Agora que você está Esperando o contato aí Você está esperando a vinda Do Muricy Ele não vem não Minha fonte passou aqui Que ele não vem Pôrra O Daniel Neopomoceno É possível Não vai Não vai Recebi aqui agora Que ele não vem E ele não veio mesmo Você lembra disso? Que ano foi aquilo Foi o Muricy Foi pro Fluminense Não foi? Foi pro Fluminense Eu acho que foi É Aí não veio Então cara Tem umas informações Que pintam O Daniel trocou Tanto de treinador Que é difícil memorizar Eu acho Que o Roger Guedes No Atlético Eu tenho quase certeza Que eu dei essa informação Em janeiro Porque eu falei Com o Paulo O Pitombeira Ele me deu essa informação Na oportunidade Eu estava saindo de férias Depois eu fiquei até nervoso Porque caralho O negócio não virava Não virava Depois acabou virando O Cuca no Palmeiras Eu dei essa informação O Dudu no Palmeiras O Dudu no Palmeiras Foi anunciado num sábado Às 11 da manhã Na sexta-feira Uma pessoa me ligou E falou assim Ó Amanhã 11 da manhã Nós vamos anunciar o Dudu Não dá agora não Amanhã umas 10 da manhã Eu te confirmo Você solta Beleza Aí eu dormi Peguei no sono Acordei tarde Tipo 10 e 40 da manhã Eu tinha me ligado 10 da manhã Pra falar Pra soltar a informação Eu demorei Quando eu fui lá Peguei o telefone Pode soltar a informação aí Tá confirmado Dudu do Palmeiras Eu fui lá O Palmeiras já acabou de soltar Mas na sexta Eu tinha publicado No Twitter Que a torcida do Palmeiras Seria uma grande surpresa No sábado E a surpresa acabou acontecendo Que era o Dudu Só que eu não soltei o Dudu Demorei demais E aí Dormi com o picolé no bolso Eu tenho um grande amigo Que fala aí Tiago Matar Seu colega de trabalho É muito bom Nossa senhora Um monstro Grande fiapo Um abraço pra você Muito bom Bão Tem uns moleques desses aí Diago Ragazzi Esses caras são bons pra caralho Então cara A questão da informação Da fonte Que você perguntou Acho que vem Naturalmente ali O cara me assiste Na band Gosta Aí um dia você faz contato Por ele Eu falo muito com o Rogério Senne Eu respeito muito o Rogério Senne Eu troco ideia com ele Eu falo muito com o Daí Helma E o Milton Leite está certa Cerca de Rogério Senne? Eu adoro o Rogério Senne Eu falo na televisão Inclusive os religiosos Acham muito ruim Quando eu falo que Eu e minha família Servimos a Rogério Senne Ai nossa Que desrespeito Eu adoro o Rogério Senne O Daí Helma É um cara que eu tenho Uma boa relação com ele Gosto do trabalho dele Tem umas figuras Que você acaba Ficando mais próximos E tal Agora o mais legal De tudo isso Dessa profissão nossa É você hoje Ser dono de jogadores Que você admirava No passado Você é amigo aliás De jogadores Que você admirava No passado Quem? Sei lá Eu tenho por exemplo O Éder Aleixo O Éder Aleixo É um cara Que eu tenho uma amizade Muito boa com ele Inclusive Uma proposta que eu recebi Da Fox em 14 Janeiro de 2014 Eu estava na casa dele Lá em Pimenta Eu, ele, o Ébinho Irmão dele Comendo um churrasquinho lá E tal O telefone tocou Era a Fox Fazendo proposta Para eu ir embora Da Band Trabalhar na Fox Estava na casa Do Éder Aleixo O Éder Aleixo É um cara Que eu falo Porra, como assim Mas você não foi? Viu o cara na Copa de 82 Na seleção E hoje eu estou aqui Tomando uma cerveja E comendo de volta Você abriu Lincoln É um cara que eu tenho Uma boa amizade Com o Lincoln Ô Lincoln Abraço Hoje ele queria que eu fosse Na pelada dele Com o Marques Eu falei Não, tem um cachorrada Tem uma boa relação Com o Lincoln O Lincoln é amigo mesmo De sentar Quase que rolou Um cachorrada podcast Nessa sexta Com o Guilherme e o Marques Do próprio Do próprio Dos próprios Dos próprios colegas De Band Né, cara Denilson Schur Ronaldo Palma Ronaldo Você viu o baú do Éder? Cara O Marcos Assumpção Você viu o baú do Éder? Depende do que você está falando Porque eu tenho medo De te responder as coisas Que eu não sei Se você está falando sério Se você está querendo Existem locais em Pimenta Que você precisa visitar Então Mas sobre a Fox Era baixa proposta Você não queria ir para São Paulo Ou você queria Ficar com as lhamas E com as araras Na época Eu nem tinha muitos bichos Não Na época, cara Eu até contei isso no Flow Porque era para eu apresentar O expediente de futebol clube Que depois o João Guilherme assumiu Antes do João Guilherme fechar E eles me ligaram Para ir para lá Só que aí a Band Cobriu a proposta Deu umas luvas Deu umas luvasinhas De pelica A gente quando está entrevistando Já tem o que? Dois anos e meio Cachorrado A gente já percebe Algumas coisas Quando o cara vai falando assim Eles me deram umas luvinhas Ele abaixou o tom de voz Colocou no diminutivo Um caminhão Estacionou lá Não, mas é que Eu já me contei a história A Band A Band falou Não, você está indo Por causa de grana Então a gente quer Que você continue aqui E eu sou muito grato A Band, cara Porque a Band Cara, tudo que eu tenho na vida Foi por causa da Band, né A Band investiu Pra caralho mil Eu narrei Copa do Mundo Em 2014 Porque a Band Falei, não, pode colocar O moleque é bom Narrador E eu fui Narrei Mas em 2014 O salário da Fox Era bom A princípio ia pra São Paulo E depois pro Rio A Band Renovou o contrato Deu luvas E eu fiquei aqui Aí depois Um tempo Quando a Band Foi pra A Fox foi pro Rio Aí o Mourão Ligou de novo Falando Vem pra cá Ele e o Mário Quaranta Vem pra cá Aí Eu falei Não, agora não dá Porque Mais luvas Quero ter mais luvas Não, não Porque aí eu tinha contrato Meias, calças Não, mas é porque Quando renovou Não, mas Quando renovou em 2014 Que eu recebi luvas E renovou o contrato Aí o Zé colocou Uma multa Uma multa alta Pra caralho Sei lá Um milhão e meio Muda do Cudê Assim Coisa Estratosférica Muda do Cudê Meu sonho De arrumar a minha vida Pergunta o que você quiser Eu não vou embora Não, porque eu estava Estava pensando aqui A gente vai falando Você Estava falando de fonte Você tem muito contato Recebe muita informação Eu tive um professor O professor Murilo Lá no URBH Ele falava Não, existe fonte desinteressada Você acha que você já foi Usado alguma vez Você já se sentiu Falei Empresário do Everton Ribeiro Empresário do Everton Ribeiro Conta, como é que rolou Me ligou um dia Queria vender o Everton Ribeiro Aí, pô, você é foda pra caralho Eu gosto de você demais Jogar Pô, você é meu jogo aberto E tal Pô, não vem assim Só que, pô Só do Pombal, né Aí o cara, pô Encheu a bola e tal Aí Fala aí, pô Gilvão não queria vender Aí Não é que eu falei Porque o cara Viu pra falar Porque eu achava Que tinha que vender mesmo Era muita grana na época Eu não lembro nem quanto era O Vitão deve saber Assina a gente Manda aqui Aí ele pôs aqui Porque o Muricy foi pro Flamengo Isso foi fim de 2015 Pro começo de 2016 Galo começou com o Bielsa Tentou o Muricy E fechou com o Diego Aguirre Exatamente O Vitão Vitão é uma Ciclopédia Aí que eu tava falando mesmo? Everton Ribeiro Everton Ribeiro O próprio empresário dele Fez uma onda Aí vendeu o Everton Ribeiro Aí depois eu preciso ligar Pra saber alguma informação Então nunca mais o cara Atendeu o telefone Acontece com todo mundo Essa frase do seu professor Repita Porque ela precisa Estar em quadros Nas universidades Professor Murilo Não existe fonte desinteressada Você tá falando aí de Banty Que a Banty foi muito importante Eu tenho uma frase célebre Qual que é? Eu criei Grita torcedor Não Também O filho da puta Sempre tem que se fuder Enche a boca E olha pra lente da verdade Do Clodovil e repita O filho da puta Tem sempre que se fuder No início No meio E no final Se ele quem for Se for filho da puta Tem sempre que se fuder Isso é muito Alê Silva Nem todo filho da puta Se fode Mas todos deveriam se fuder Isso é triste Eu consigo ouvir essa frase Na voz do Alê Silva Cara Isso é muito Alê Silva Tem uma frase Que o Alê repete Que é minha também O sossego custa caro Vai ler Fale direto comigo O sossego custa caro Quer ter sossego Custa caro Em qualquer nível De sossego Custa caro Você tá disposto a pagar Custa caro Mas não é só caro De dinheiro não De caro De um monte de coisa E tal Você quer servir cerveja pra mim? Não é porque a gente falou aqui De ídolos do passado Como o Éder Aleixo O Éder Aleixo Estará no jogo Das lendas do galo E Éder O Guimarães também Também estará no jogo Eu vou ancorar a transmissão Pela Itatiaia Do gramado Aliás Hoje eu tava conversando Com uma pessoa lá da Band Da Itatiaia Falando o seguinte O gramado Do Mineirão Do Independência É um lugar sagrado É do Mineirão Nem tanto mais A gente vai trabalhar Não Então eu tô dizendo Por exemplo Antes de um jogo Como é esse jogo lá Eu não teria coragem De pisar no gramado Sim Dentro das quatro linhas Eu não piso Dá sagrado Irmão Vou no Mineirão ali amanhã Corar o negócio do Mineirão ali O gramado É pra quem vai rolar o melão ali E jogar E eu tô só pra fazer uma coragem Eu ponho de fora ali Na areazinha Mas o que você fala mesmo Do jogo das lendas? Promete ser uma grande transmissão Inclusive do jogo das lendas Acabei de receber uma foto aqui Do cara que colocou A câmera nesse QR Code Que tá aqui no cantinho E pediu lá no Zé Delivery A braminha gelada Meu amigo Vai rolar o jogo Lendas do Gal E você tem a oportunidade De assistir a esse espetáculo Esse dia único histórico Do gramado da Arena MRV Não é, B? Exatamente O que você tem que fazer? Você vai pedir sua brama No Zé Delivery Até o dia 12 de julho Usar o cupom Lendas do Galo Só aí você já vai estar concorrendo Você vai ter Pedindo a brama Tem que ter brama no pedido Acabei de falar, meu querido Isso E aí você vai estar concorrendo Pedindo o brama Pelo Zé Delivery Vou repetir Porque o rapaz aqui Tá com problema de audição Pedindo o brama Pelo Zé Delivery Até o dia 12 de julho Usando o cupom Lendas do Galo Você vai ter frete grátis No seu pedido Ainda vai concorrer A essa oportunidade De assistir o Lendas do Galo Do gramado Sagrado Como disse Avento Guimarães Da Arena MRV O pós-jogo Ainda vai ter show do Pericão Você pode levar um acompanhante Pra ver o show do Pericão Da arquibancada E tomando brama Chope, meu filho A sua brama no Zé Delivery Sempre chega geladinha Chega rapidinho E no precinho Então utilizou o cupom Lendas do Galo Você já tem frete grátis Atenção É pra BH E região Essa promoção Você pode assistir O jogo do gramado É uma oportunidade única Você vai olhar pro banco ali E vai ver Ronaldinho Resenhando com Reinaldo Com o Tardelli E tudo mais É uma oportunidade única E uns 30 pessoas aqui Se 10% Fizerem agora Esse procedimento Nada mal, hein Nada mal, hein Bora, bora, galera Pedir a Abraminha gelada E pra quintar Eu adoro o Brama, cara Ah, quem não gosta É essa Eu sei Eu já tomei uma Abraminha Que você Ali no bar Do Simões Lá no Monumental O Toninho Valadão Lá de Monlevade Que frequentava muito Samburá Que é um bar Reduto de Atleticanos Lá de Monlevade O grande Bruninho Cogumelo Do Finado Roberto Ele chegava lá e falava Vamos bramear Era aí A chamada dele Pra enxaguar o pescoço Por dentro Vou ler aqui Um pouco de recado Porque acumulou Bastante 1.700 pessoas É bom? É muito bom Pros padrões Band Talvez seja ínfimo Mas pros padrões Camisa 12 É muito bom Isso é bom, então O Léo Pedrosa Está aqui participando Ele falou Abração em todos Perguntam ao Everton Qual foi a maior decepção De fonte que ele já teve A fonte mais furada Da carreira Que ele confiava demais E o decepcionou Lógico que o caso E não o nome Está aqui o Léo Pedrosa Grande abraço Se você quiser Caramba Barrigada assim Que você deu Por causa de uma pessoa Que te ganhou A gente falou Pode bancar Você foi lá e deu O cara Precisa pensar Eu já errei Algumas assim Pesadas Eu caí em uma do Cuca É? O que que foi? Qual? Escalação contra o Palmeiras Ano passado lá Escalação de tom Direto É Pra fingir lá Pensando tipo Os caras do Palmeiras Vão ver as notícias Saindo da escalação E era furada Ia colocado Por Alex Eu não me lembro Assim Barrigada já Já algumas Talvez até quem Antes da variada Principalmente Que era gigantesco Talvez alguém Que esteja assistindo A gente agora Possa se lembrar Mas foram algumas Cara O Léo Gomit Que dificilmente errava Deu uma informação Uma vez Daquela empresa Chinesa De internet É Huawei É Que fabrica celular Huawei Huawei Que vinha pro Atlético Lá no Atlético Ficaram putos Porque ele deu Uma informação Mas depois acabou Não virando E muita gente Tratou aquilo Como uma barrigada Mas não Estava na Eu deu Recentemente Eu dei uma informação Tinha uma grande multinacional Petrolífera Negociando com o Atlético E eu não sei Se já fechou Mas estava negociando Essa informação Até poucos dias É patrocínio É multinacional Eu acho que é Uma petrolífera Estava negociando Com o Atlético Até poucos dias Agora se fechou Não sei Mas é informação Vai chegando Mas tem umas Que são furadas Pra caramba Assim Por exemplo Vou te contar uma Que foi foda Porque o jogador Falou com o Denilson Que foi o Luciano Que hoje está no São Paulo Eu já contei isso Várias vezes Porque as pessoas Acham que quando você Dá a informação Você dá pra fazer onda Só que o Luciano Falou com o Denilson Fechei com o Galo Quando o Luciano Falou isso com o Denilson O Denilson soltou No jogo aberto Quem pediu Foi o Rodrigo Santana Acho que o Rodrigo Santana Contou o que pediu ele Não me lembro Deve ter sido Aí O Denilson soltou No jogo aberto Eu peguei No momento Eu tuitei Informação de agora No jogo aberto Denilson show Está destacando Que o Luciano Está fechado com o Atlético E tal No momento em que o Luciano Disse pro Denilson O empresário Ele estava negociando Com o Grêmio Aí ele falou Com o Denilson Que estava vindo Pro Galo O empresário Fechou com o Grêmio Ele foi pro Grêmio O Denilson recebe A informação do jogador Você não vai dar Imagina a situação O Rodrigo Santana Indicou o Luciano Pra vir de graça Entre aspas Com o Luvas e tal E o Claudinho Que foi do Bragantino Pra Rússia O Rui Costa Buscou Hernandes E Martínez Pagando muito O Rui Costa Foi realmente trágica A passagem dele Pelo Atlético Muito ruim Acho que o Atlético Teve O Matos Eu acho O Matos Um dirigente Muito competente Só que tem gente Que diz Ah só monta time Com dinheiro Não necessariamente No Palmeiras Ele montou time Com dinheiro Mas ele também Rendeu muito dinheiro Ao clube Eu acho Rodrigo Caetano Um bom diretor De futebol O Matos Um bom diretor De futebol Vou tomar porrada agora Mas vou dizer Um cara que eu gosto Embora não tenha ainda Emplacado Mas eu gosto Porque eu acho Um cara sério Um cara que Vai ter um Futuro muito importante No futebol Que é o Brax Eu acho o Brax Um bom profissional O Cascado Que o América investiu O Cascado Tem feito um bom trabalho Então assim Cara o Escuro Era um cara Mais de O Thiago Escuro Era um cara mais Assim de Mais de gestão Do que E propriamente Um diretor De futebol Um cara agressivo De mercado E tal Saiu do Brasil Agora Continuando Então O Alisson Rodrigues Contribuiu aqui No Superchat Falou Boa noite Não torço Para o Atlético Mas acompanho Muito seu canal Sempre tem bons Convidados Que rendem Boas histórias Parabéns pelo trabalho Tamo junto Pede pro Everton Falar do zoológico dele E é muito bacana Como que muita gente Fala o Everton Muita gente chama De Everton O Everton Everson Ulisses Everton Ribeiro Qual que é o próximo bicho Você vai comprar Eu queria um urso Mas não tem jeito De ter não Galo Tem lá galo Não Tenho só Eu tenho Aves Eu tenho Araras Cacatua Que cor as araras Macau Vermelha Amarela Azul Lindas Lindas Tem o Cacatua Cacatua Que é engraçada Engraçada Pra caralho Papagaio do Congo Fala pra caralho Por que você não mostra Tantas araras Porque normalmente Eu mostro mais As que ficam mais próximas De mim A Cacatua E o Papagaio do Congo Araras As araras Elas ficam mais Elas só aceitam Minha esposa Porque a arara Tem um problema De você ter Quando você tem um casal E elas formam um casal Como é o caso Das duas lá Elas não acostumam Muito com gente Assim cara Agora você tem um arara Aí ela escolhe Uma pessoa da família E normalmente Ela fica mais mansa Tem coisa melhor Pra fazer Exatamente Papagaio do Problema do mundo Papagaio do Congo Você pegou ele Filhote? Papagaio do Congo Filhote Fala pra cara Canta É muito legal Eu acho que é das aves Que mais falam No mundo assim Papagaio do Congo Fala muito É muito divertido Canta Fala E Conversa E responde É muito legal É o problema Do Papagaio do Congo É que principalmente O macho Ele tem voz de homem Que isso Então é um problema E ele me dá ZYC 690 BHFM O da minha esposa Canta Não Se você tá chegando Em casa igual o Efton Vai pra São Paulo Chega e tá uma voz de homem Lá assim Nossa Até explicar que é o Papagaio do Congo Pode ser uma arma Pra mulher Não É Eu cheguei Eu cheguei Segunda-feira Aí Aí fechei lá A porta e tal E tô indo pro quarto Que tem um barulho Eu falei Falei com a minha esposa Tem alguma Tem alguma ave Que Porque lá tem muito bicho Onde a gente mora Então se deixar nela aberta Aí entra Os bichos malucos lá Teve onça Que entrou lá Matou uma lhama minha Onça Matou uma lhama lá E tal Então de vez em quando Aparece umas aves estranhas Você viu aquela? Aquela? Eu te dei Aí cara Escutei um barulho Tipo assim Um gavião Eu falei Opa Tem uma ave estranha aqui E minha esposa Falou Não Eu acho que foi a Lupita Que imitou um gavião E aí ela aprendeu Ela aprendeu a imitar Caralho Imagina que filha da puta Ela na janela Imitando Meu Deus Dá pra ver os piquinhos Correndo no quintal Ela se divertindo Com a tragédia Os bichos Eu falo isso com a Lê Os bichos São Os bichos Eles são antidepressivos Total Aquilo ali Eu acordo pela manhã E aí Acordar cedo É uma desgraça Eu falava isso na 98 Péssimo É radismo Eu acordo 4 horas da manhã Todo dia Bem feito Eu entro no ar 6 da manhã Você não pode ser uma pessoa feliz Usar a frase dele Quando eu for presidente Da república Não sabe fichar É isso aí Quando eu for presidente Ninguém acorda no Brasil Eu defendia no ar Lá na 98 Que a gente precisava Trabalhar 4 dias Só na semana E folgar 3 E todo mundo achava Um absurdo Hoje tem um monte De empresa fazendo isso E com resultados melhores Do que aqueles Que atuam lá 6 dias na semana Então vem na minha Que todo mundo vai se dar bem Mas os bichos São antidepressivos Cara Eu tive que dispensar a minha Hoje por causa Por sua causa É porque ela é meio zangada É E aí Eu agradeço Ele é alérgico Aí eu falei Pô o podcast rodar fininho Eu tinha que fazer Eu liberei ela hoje Nós somos alérgicos Ele põe o cachorro Em cima da mesa Ele não basta O cachorro ficar O cachorro do Fael É uma relação estranhíssima Tem cachorrada podcast Agora Cara Bicho é É ali que eu Ali que eu seguro a onda Sabe quem tem um papagaio do Congo? Cabeça num O Fred Fred Congo Nossa Ai É o me prazol Que me falta O Renato Santana Tá falando Fael Me dá Me dá um abraço Ué Gente Marataízes aqui Todo mundo atleticano Deve ser manda Só esquecer É Manda um abraço Marataízes Ele me dá um abraço Porque ele quer que você vai lá Vou lá Queria estar em Marataízes hoje É Mara O Fio Ciência Falando O Everton Guimarães É o Silvio Santos De Minas Gerais Quem me dera Ficava no ar Seis horas por dia Só o Silvio Santos Dei o Silvio Santos O zero do Silvio É pra direita O Alton Freitas Está falando O pior jogador Que já vi no galo Rafael Tesser Ah não Lateral né Lateral Ah não foi o pior não O Franklin Leite Está falando aqui No Pix Muito obrigado Pela contribuição Ele não falou nada Só que mandou dinheiro Obrigado Franklin Leite E o Alisson Está pedindo Para ler o superchat dele Fez um Pix De um centavo Pedindo para ler O superchat dele Qual que é Qual que era o dele Eu apaguei Eu leio e apago Para falar do zoológico Ah tá O Vitor Roberto Está falando aqui No dia que eu for No Cachorrada Eu vou revelar O time de todos Da imprensa esportiva De todos Inclusive do HG Tem lista Quem falou isso O Vitor Martins Ah o Vitor Martins O Vitor é um que eu não sei Para que time ele torce Por exemplo Cara Eu não sei A menor ideia Para que time ele torce Tamanha Nunca vi Nenhuma manifestação Tamanha equilíbrio Nas manifestações É O Igor Pereira Ele foi no Bora para a Resenha Esse dia foi legal Quem foi? O Vitão O Vitão? Eu não assisti o dele ainda não Cara o Bora para a Resenha É muito bom É Semana que vem estarei lá O Igor Pereira Contribuiu aqui Com 27,90 No Superchat O Grande HG Mora em Balsas Maranhão Manaus Maranhão né Qual que é a EMA? Maranhão Maranhão Manaus é cidade Tá Verdade Burro O futebol mineiro Repercute aqui muito Por sua causa Saudade da minha terra Minas Gerais Setembro Estou aí Não vejo a hora É qual o nome dele? Igor Pereira Que legal Você mano Jeová ou Jeová? Jeová não tem Jeová é menor Mas é Jeová Jeová É igual a Jessica Que moeda Você sabe Você sabe a Jessica Você conhece? Não Alex Gargalhada Veio aqui outro dia Falou que ia pedir um abraço Para a Jessica Falou Jessica Não Jessica Falou Jessica é cabuta O que que é isso aqui? Jeová Jeová Não existe Jeová Qual que é a mensagem? O Ayrton Admiro seu trabalho Do Fael Tinha uma amizade Com o João Vitor Não quis acreditar Porque ele roubou E patinga o Cruzeiro Era fichas Entendi Não consegui entender E é uma moeda Que não é o real O Ayrton O Ayrton Admiro teu trabalho Do Fael Tá, obrigado Tinha uma amizade Com o João Vitor Não quis acreditar Em que ele roubou E patinga o Cruzeiro Era fichas Tinha algum João Vitor Não Eu acho que Ela tá confundindo Com aquele outro lá Matheus Moraes Não entendi nada Gaúcho Gaúcho tá aqui Gaúcho tá sumido Gaúcho é membro do canal Você que ainda não é membro do canal Seja membro do canal Que já já tem sorteio A gente tem que liberar O Everton Que ele mora lá Do outro lado Você quer que eu vou embora? Eu não quero ir embora Não, então tá Eu fico com medo De demorar muito aqui Os caras nunca mais participaram Porque todo ano Tem que vir depois Salve amigos O Gaúcho tá falando Everton Baita comunicador O que você acha De jornalistas Virando políticos Na Itatiaia Isso é comum E pra mim Um conflito de interesse Abraço de Porto Alegre Cara Desde que o mundo É mundo, né Jornalista de microfone Se torna Político Interior Rio Em São Paulo No interior Tem muito isso E tal Rádio de política Cara, eu acho o seguinte O cara tem que exercer A função de um ente público Ele tem que exercer Com isenção Com responsabilidade Fazer o trabalho dele O problema Não é o cara Ter um microfone E estar na política É o cara Estar na política E no microfone E sair fudendo Com a vida de todo mundo Esse é o problema Eu conheço um monte De profissionais Que passaram Ou estão no microfone Que são políticos Que são pessoas isentas Pessoas sérias E tal Não vejo problema nenhum Sério mesmo Que não vejo Nunca vi Nem quando eu não estava Na Itatiaia Eu vi a problema nisso Agora que eu estou vendo Que o Pix do Vitor Martins Foi de 2 reais Porra, Vitão É O Marcio O Marcio O Marcio Augusto O Marcio Augusto De Valadares Mandou 5 reais no Pix E essa semana Eu vou mandar mil pra ele Que é a última parcela Da minha cadeira Na Arena MRV Última parcela Da parte que eu tenho Que pagar pra ele Eu comprei a cadeira dele Ele comprou Ele comprou Ele desistiu Eu peguei dele Eu tenho que pagar 10 contos pra ele Acabei de Acaba esse mês Vão te ajudar a pagar E é mil meu Com mil seu Que você manda pra ele Muito boa Muito boa O Marcio Augusto Falou aqui O que você achou Do objetivo avançado Que o Capelo Deu à imprensa mineira Trabalhando em uma Delas Pra onde foi dirigida Indireta O que você achou Do objetivo avançado Que o Capelo Deu à imprensa mineira Trabalhando em uma Delas Pra onde foi dirigida Indireta Cara Eu não vi Só carapuça Eu nem sabia Que ele tinha falado Eu também não Não sabia Que aliás É um profissional Que eu respeito Muito Tem uma ótima relação Ganhei o livro dele Então seguramente Pra mim não foi É O Douglas Marques Falou aqui Depois que o Everton Falou esse negócio Que o Galo Vai receber uma oferta Eu nem dou mais De medo A língua já tá fraca Sai no outro Fudeu Mas você acha Quanto que vale o Arana Não Eu nem acho Que seja o Arana O Zaharath Você acha que tem mercado Na Europa Não adianta Você ficar pulando De nome em nome Que eu não sei Eu não sei O agente Na verdade Ele Na verdade Não é um agente É um intermediário Então Porque se ele fosse agente De um determinado atleta Estava fácil de matar Ele não é Ele é só um intermediário Ele recebe e repassa Então Mas você tá jogando Muito pra baixo Vamos falar coisa boa E o Vargas Você acha que tem mercado No futebol árabe Eu defendia muito o Vargas Defendia muito Mas Quando você defendia o Vargas E por quê? Cara Eu acreditava Que substrato Que ele te deu Não É porque Eu achava que o Vargas Tinha um talento Assim cara Mas o Vargas Tem uma coisa Que eu acredito muito No futebol De entrega De envolvimento De determinação E tal Eu acredito muito nisso Pro resultado acontecer Porque eu acredito Que em toda atividade Se não tiver isso Não vira E o futebol Se não tiver isso Eu vi Inclusive Mandei hoje Pra algumas pessoas Um vídeo do Abel Falando sobre isso A importância Que não adianta Ele No vídeo O vídeo é muito bom O Abel falando Da 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 Questão Volitiva Depois veja o vídeo Eu vou mandar pra vocês Aí eu Porra Eu não sabia Nem o que era Essa questão Volitiva Volitiva vem da vontade Pra vocês aí Que não são Adevolgados Volitiva vem da vontade Do ser humano É vontade Tesão Ação Contada pro céu Te entregar Jogar Pelo companheiro Que tá ao seu lado No time Desse envolvimento De uma equipe Todo mundo Você viu O Palmeiras é um time Que não desiste do jogo Não desiste do jogo Não vai ganhar sempre Mas quando perde Perde E quando tá ganhando De dois Que é o terceiro Quarto Ao contrário Do Galo Que faz o um E fala Minha missão acabou Nessa partida Eu vou Sendo do jogo Então é o que eu acredito Sabe cara É o que eu acredito Isso vale para o futebol Vale pra vida E eu não sei Por que eu tô falando De Volitiva Vargas Porque ele não tem O Vargas não tem O Vargas não tem Infelizmente Eu Algumas figuras Que estão no Atlético Hoje Eu Defendia em outros momentos Eu É que o futebol É de fases mesmo O Natan Silva Ali atrás Em 21 Eu chegava no jogo aberto Falei Renato É o novo Baresi Mas é lógico Era uma onda O Natan Silva Tinha seríssimas Limitações Quando a coisa Apertava Ele sempre Errava Ah mas 21 Com exceções O Vargas Ele O Léo Gomit Mais uma vez Falando do Léo Gomit O Léo Gomit Tinha um estudo Que ele desenvolveu Sobre a importância Dos gols Ele falava isso Muito na Arena Lá da 98 A importância dos gols Não só a consistência O passe antes da assistência Ele sempre detalhava O gol da vitória O gol É isso aí A importância dos gols Tem um atacante Que é o cara que faz O gol da vitória Que faz o gol Do empate Que faz o gol Da virada E tem um cara Que tá vencendo De três Ele faz o quarto Tipo assim Gol que não vale Porra nenhuma É o gol do Oscar No 7x1 É cara Então A importância dos gols Se você analisar Em cima desse estúdio Do estudo do Gomit Você vai ver Que o Vargas É um cara Que a importância Dos gols do Vargas Porque quando ele podia Definir contra o próprio Palmeiras Ele chutou pra fora Mas em jogo Em 21 No Mineirão Ele fez o Sei lá Terceiro ou quarto Contra o Red Bull Ele fez um gol Na Copa do Brasil Contra o Bahia Que foi o gol Da classificação do Galo E fez os gols Na final Contra o Fortaleza E ele tá vivendo Desses gols até hoje Então assim E outra coisa Eu acho muito cômodo Pro atleta Que Não dá resultado Não fala Não dá entrevista Não bota a cara Tá pouco Se fudendo O dinheiro cai Tô falando pra todos Que agem assim O dinheiro cai Ele põe na conta Curtição Não tem Envolvimento Então quando eu vejo A atitude De um jogador Que é assim Qualquer um dos clubes E vejo um jogador Como o Hulk Que se envolve Que tá presente Que mete a cara E tal Às vezes A gente tá chamando o Hulk Tá um charope Porque esse negócio De arbitragem e tal Aí você entende Muito bem O que eu quero dizer Daquele jogador Que não tá nem aí Ele quer Que o dinheiro Caia no final do mês Se botar pra jogar Legal Se não botar Também Não tá nem aí Entendeu Não é que o cara Entra e rouba Dentro de campo Não Fica dando trotinho Escondendo atrás A marcação Mas eu não Não é o tipo De jogador Que eu gosto Sabe Custo-benefício Péssimo Eu não vejo Por exemplo Essa habilidade Que todo mundo fala Ah é um puta De um jogador habilidoso Não mostra Não tem Eu vejo o Gustavo Gomes Jogar no Palmeiras Eu falo Caralho É isso aí Que tem que ser Você vê o Dudu O Dudu ganha Dois Quer dizer Me falam Não sei Dois milhões por mês Você já viu o Dudu Pipocar no jogo Do Palmeiras Não tem Olha o Rony Em campo Esses caras se matam Olha o Veiga Do Abel Falar que ele é o melhor Desca que ele já treinou O cara joga Pra caralho O cara se mata Pra marcar Fechar espaço E tal Como é que você vê Um jogador Que não tem isso aqui Você vê o Atlético Tem jogo Que você vê o Atlético Jogar assim Que cruzeiro Hoje é muito mais competitivo Que o Atlético Competitivo Competitivo Tá Tô falando que é melhor Não é melhor Não tem o melhor elenco Mas competitivo O Pepa consegue arrancar Isso dos jogadores É o que eu espero Que o Filipão consiga Dos jogadores do Atlético Contra o Palmeiras Vai ser uma ótima oportunidade Porque por dois anos Ficou pelo caminho Pela terceira vez Vai virar meme Então Que o Filipão Consiga arrancar Isso dos jogadores Eu acho que o Mancini Consegue arrancar Isso dos caras do América Dentro de campo Eu acho até Que o Cudê conseguia O problema do Cudê Era vestiário Coletivo Se tivesse tirado ele De coletiva Nunca deu uma coletiva Talvez estaria aí Até hoje Fazendo essas loucuras Que ele fez Então cara Não dá Você vê o Gustavo Gomes Entrar em campo E jogar E você vê um jogador Que não tem Tesão no jogo Você desanima É foda Então Não dá para se olhar Para jogador Como idome E achar que é normal Mais uma vez Vale para qualquer jogador Que não se envolve Que não fala Que não dá as caras Que tem responsabilidade Que é só ver o dinheiro Caindo na conta E aí vem o erro Em renovações Contratuais Consecutivas De um jogador Que não dá resultado Grande problema E o contrato Vargas É até o final Do ano que vem Não é o final Desse ano Ou seja A gente tem mais um ano E meio É o que o MB falou Os benefícios Muito ruim Muito ruim Jogador Jogador Caro Que dá resultado Naturalmente Ele não é um jogador caro Exatamente Tudo na vida Que você gasta dinheiro Mas que te dá resultado Não é caro Você vai dizer que o Hulk Por exemplo Que ganha sei lá Quantos milhões Você vai dizer que o Hulk Foi um erro do Atlético É um homem maravilhoso Só precisa dar um tempinho Nas reclamações Focar um pouco mais Na partida Quanto mais ele se envolve Na questão de arbitrar Com os árbitros Menos futebol ele joga Falei no programa Hoje ou Ontem Sobre isso Ele perde o foco Da partida Total O jogador brasileiro Em geral É muito chato Com a arbitragem O jogador brasileiro Reclama de tudo É lateral É tiro de meta É qualquer coisa O cara faz falta Ele viu que ele fez a falta Não fiz Vai lá reclamar É chato Como diria você Chatíssimo Chatíssimo Mas o Vitor Martins Tem uma teoria Que ele está irritado Com o time E desconta na arbitragem Desconta na bola Está desconto Ele está P da vida Que o time Não está funcionando E ele vai Os 200 megatons Que ele tem na perna Canhota E fica o pé a fundo O goleiro Porque tem lance Que o atleticano Vê que não foi nada E ele está reclamando Ele insiste Ele não só reclama Ele insiste Duas coisas Que o torcedor de fora Acho que a gente gosta É a dona costela Do Everson Nossa mano Isso é chato E a reclamação Mas ele tem motivo Para sentir dona costela Carregando duas coisas Duas Pois é É O que eu ia falar Esse jogo De agora É Esse último jogo Contra o América Não pode Dois caras Experientes Como o Hulk E o Filipão Cair nessa pilha De arbitragem O Filipão Sem ter tomado Esse vermelho Falando em vermelho Esse vermelho Que o Filipão tomou O juiz Veio lá da cara do caralho Para poder amarelar ele Tomou o amarelo Beleza E ainda reclamando Dá uma carterada Para tomar o vermelho Vamos imaginar a situação O Atlético vai jogar Contra o Corinthians Corinthians nessa situação O Atlético precisando Somar ponto Acabou de vir De um empate Contra o América E tal Aí você vai jogar Contra o Corinthians Ou seja A situação ainda é favorável Aí você vai lá E vai lá Bater palminha Para a árbitro Ficar no blá 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 O cara vai Ainda mais O Hilton Pereira Sampaio E o gato Estava ganhando Dois a zé Quando o Filipão fez isso Esses hábitos Que carregam O escudo da FIFA Eles se acham Figuras de fato Inatingíveis Infalíveis Inatingíveis E aí eles Se escondem muito Atrás dos cartões E do VAR E o Hilton Pereira Sampaio É esta figura Agora se o Atlético Estivesse Está rindo de que caralho? Dos fardos Da vida É Mas é que Ele precisa comer Já teve D.O.N.C. O Tele Quando eu era mais novo Já faz muito tempo Que não tem Já teve Ah velho Eu já passei Por quase tudo Nessa vida Já diria o Zé Capagodin Né Ai meu Deus Mas irrita ou não irrita Porque dá a impressão Às vezes Galo e Corinthians Por exemplo Parece que o foco É só fazer a cena E segurar o jogo Aí você desconcentra O time do Atlético De jogar a bola Porque o foco É a cena Mas isso vem desde o Vitor Vitor era mestre Fazer a cena Nossa Ele ficava ganhando Ele ficava um time de meta Demorava 5 minutos Isso é chato No futebol Isso é chato Quando é necessário Copa do Mundo Brasil e Croácia Fez aquele gol do Neymar Lá Aí mano Aí vai com o jogo Mas então O Galo Galo e Libertar O Galo tem muito mais bola Que o Libertar Abdica de jogar futebol 80 minutos E coloca em risco A classificação Tendo mais bola Que o adversário Entendeu O Galo e América O Galo tem mais bola Que o América Abdica de jogar futebol E deixa o adversário É que é a questão De desistir do jogo Que é uma coisa Que me irrita profundamente Que é um problema Que inclusive O Atlético tem O Atlético é um time Que desiste muito fácil Do jogo Quando eu relacionei Com o Cruzeiro do Pepa Olha o Cruzeiro competir Depois me fala Vai perder Vai Vai ter dificuldade Vai e tal Mas tá fazendo Um trabalho muito acima Do que esperavam Né Dois pontos Só atrás do Atlético É isso que eu ia falar A diferença de pontos ali São dois Um elenco de 20 milhões E o outro de que? Seis, sete Vitão Manda pra mim o valor Então Me cola Manda aí É isso cara Tá a gente normal Fazendo massagem Pra jogador Mas aí é que tá Fazendo massagem Pra elenco Que tem Cara foda Rodado Ah não Mas A gente A gente precisa Contratar jogador Que ainda não ganhou Não cara Você traz Lá em 2012 O Maluf e o Calil Uma vez dando uma entrevista Pra gente lá Na Esportes FM E o Calil falou isso aí A gente tá mudando O perfil de contratação A gente quer jogador Cascudo Que já Conhecem o que é Ser campeão Porque a gente Tá caminhando Pra ganhar títulos Importantes Aí 13 Deu o que deu Isso tem dois lados também Que você deixa de dar oportunidade Pra base Às vezes funciona Às vezes não funciona Mas aí cara Esse papo De que não tem que ser Só quem ainda Não conquistou nada Na carreira Que tá com tesão Com vontade E aí o resultado Não é assim cara Encaixe não é fácil Se fosse fácil Por exemplo Você tinha vários Vários times Ganhando sempre E não é Não é Então tem que investir Montar um time Por exemplo O Grêmio O Grêmio contratou Trouxe o Soares Aí o Inter Foi lá Respondeu agora Valência Com o Valência Com o Enner Valência Aí hoje o Grêmio O Iturbe Fechou com o Grêmio Hoje eu acho Então quer dizer Aquela que foi do Big Brother A Iturbe Eu só conheço ela Aqui Mas no Galo Tem gente Mais gente Com custo-benefício ruim Mais gente cara Que não tá dando resultado Em campo Eu cito aqui Patrick Edé Nilsson Além do Vargas Você sabe que eu sou um fã Do Patrick Tomo muita porrada Por causa disso Inclusive Eu coloco O Patrick Tá no meu time Titular do Atlético Inclusive Tomo porrada demais Mas não tem problema O meu time titular Tem agora Qual que é o seu time titular Meu time titular Vou te falar do meio Pra frente Isso tá pra facilitar Tá Batalha Patrick Vai do um ao onze Vai do um ao onze Vou resumir Onde eu colocaria o Patrick Batalha Patrick Zarate Pavon Paulinho E Hulk Minha frente é essa Mariano Lemus E Fux Sem o Gêmeos Tá complicado O Gêmeos Já faz tempo Que eu tenho falado Inclusive Ai Nossa Tá falando mal De você Lá na televisão O Gêmeos Sai pra fazer Caça de atacante Não consegue Nem matar A jogada Não Posicionamento Bola aérea Uma coisa De maluco Ele tá longe De ser Hoje titular Do Atlético Na minha opinião Ele tá longe De ser titular Do Atlético Pra mim A zaga É Lemos e Fux Um pouco mais É que o Atlético Tem Lemos e Fux Eu acho que Com o Patrick Ao lado do Batalha Fica protegido O Batalha É um jogador De muita explosão Muito rápido O Patrick Já é um cara De explosão Um cara muito físico Um grande marcador Um grande marcador Belo Bela chave Deixou um legado Então eu acho Que funcionaria Muito bem Com o Patrick Mas isso tem que Dar uma sequência Botar um pouquinho Depois o cara Jogou mal Com o time mal O cara também Joga mal Você aponta e fala Nossa que merda Joga porra nenhuma Por que seria titular O Patrick Eu acho que Ele tem características Primeiro Se não é Um dos maiores Ladrões de bolas Do Atlético Ele Fisicamente O Atlético Ganha muito com ele Jogando ali A frente do Batalha Ele ajuda o Arana Ele cai pelo lado esquerdo Ele tem um bom passe Ele tem um arremate Fora da área Muito bom Nossa Tem que dar sequência Pra ele Você colocar no segundo tempo Querer que o cara Mude o jogo Com o time Numa Numa draga Desgraçada Não vai mudar Ele não é o cara Pra mudar o jogo Tem que dar sequência Eu não consigo ver futebol Ainda não Quando falam Também não Quando falam Que o Galo Qual que é o seu time Então Seu meio campo Aí que tal Porque por exemplo Perguntado pra mim É o Otávio Eu mudei meu conceito Do Otávio Eu acho que o Otávio É um jogador Que pra mim hoje Perna curta Jogador que Perde no aspecto físico Com ele Ele marca Ele já foi um grande marcador Não tem sido mais Ele não é um jogador Que chega à frente Ele é burocrático Nas ações Então pra mim Hoje Eu não considero É um jogador Pra se botar no banco Reserva Agora Pra jogar o lado do batalha Agora que o Alan Foi embora Agora dá a sua escalação Com a saída Que vai acontecer Agora no Galo Não tenho certeza Tá Aqui ó A folha do Cruzeiro Está entre 3 e Ah não Não Pera aí Entre 3 e 3 Vezes e meia Menor Que a do Galo Cruzeiro está Entre as 6 menores Folhas da competição E não está Na tabela Entre os Piores Olha o Bruno Rodrigues Em campo Pica pro céu Pica pro céu O cara quer o jogo Que tesão Dá em mim Dá em mim O cara é foda O Bruno Rodrigues É foda Que moleque foda Wesley tem lá As suas limitações Mas olha ele em campo Não rouba não Pois é O Galo e Fortaleza Por exemplo O Paulinho dominou A bola no fim do jogo Eu falo assim O Paulinho estava em campo Ainda O Pavão Por exemplo Apareceu depois de 7 meses No Atlético Nos últimos jogos Não tem visto ele em campo Falei isso com um amigo meu O Pavão Ele tem jogos Que indica que ele é o Robin Tem indica que ele é o Geovânio Indica que você olha assim O cara não Por isso que quando falam Que o Atlético tem um bom elenco Eu discordo Tem um bom time Talvez De 1 a 1 O que está te levando A pensar isso São os resultados Não Você olha por exemplo 2 a 0 Você põe embora Se você estiver indo embora Para casa Você vai me dar razão Aí você vai mandar mensagem Bem que você diz Você vai me dar Demora um pouco Para você Demora um pouco Para eu te prender No labirinto Dos meus argumentos Mas você vai ficar preso O que te leva a acreditar Que o elenco é ruim São os resultados Aí você começa a brincar Aí empata com a América O elenco não é tudo isso Mas ele tem uma boa sequência Você é Acho que agora vai Aí perde um joguinho Para o Libertar Você fala Pô não é tudo isso Aí tem uma sequência É toda essa vibe É isso aí O Cudê tinha bons números Dentro de campo Menos problemas Por exemplo O Filipão chegou agora Calma Mas eu não via problemas Graves do Atlético Dentro de campo Com o Cudê O problema do Cudê Era vestiário e coletivo Você falou O Patrick não muda jogo O Galo não tem Jogadores que possam Sair do banco E mudar um jogo Você olha para o banco Você tem O Igor Gomes fez isso Mas ele é um cara Inconstante Não é um cara Que vai Assim como o time Carregar o time Assim como o time todo Por exemplo Em 2012, 2013 A gente precisou Dos reservas E eles foram muito úteis A gente jogou Semifinal contra o Niels Com a zaga reserva Rafael Marques E Gilberto Silva Os caras tiraram O bola de dentro do gol O Guilherme Saiu do banco E classificou a gente O Alexandre Sempre que entrava Correspondia Então mano Quando as coisas encaixam Quando as coisas encaixam O Botafogo tem um grande elenco Mas aí encaixa Então Aí é contar com a sorte Não, não É que são componentes Todos eles estão Na história Então Quando não encaixa também É aquilo que você falou O jogador olha Para uma diferença De 10, 11, 12 pontos Para o líder Puta que pariu Aí os caras reclamam De viajar Pegar aeroporto Hotel Porra Vou ficar nesse hotel Quatro estrelas Porra Tem que ser cinco E tal O cara fica puto Porque sabe que não vai Mas cara Tá tudo bem Mas e vaga Para a Libertadores Não te interessa? A sua obrigação De entrar em campo E se matar Porque você tá ganhando Para fazer essa porra Não te interessa? Quer dizer que só Quando tá ganhando Liderando Disputando na cabeça É que te serve Agora Quem tem que botar isso Na cabeça dos caras É o Filipão Que tá lá agora Que é o que eu mais acredito E por isso Quando ele foi contratado Eu disse Não acreditando Que fosse jogar Um belo futebol Que tinha sido Uma tacada de mestre O anúncio Buscar o Filipão Depois de um monte De não Que você ganhou Você ganhou um monte De não Aí você olha Para o mercado Cara Porra O Filipão Vai chegar para mudar O time vai jogar Um futebol Que você vai olhar E falar Cacete Futebol vistoso Não vai E quem imaginou isso Se fodeu Não vai jogar É um futebol feio É um futebol É um futebol mais direto Toma um gol Fecha Toma dois Fecha Você viu O Atlético Paranaense Ainda com resquícios De Filipão Ontem contra o Flamengo 80% de posse de bola Para o Flamengo Então quer dizer Cara Uma hora vai encaixar Uma hora vai virar Agora Se pega Por exemplo E passa pelo Palmeiras Que é muito difícil Mas Nunca se sabe O Filipão Passou pelos caras Ano passado Com um time bem inferior Ganha moral Ganha Bom Cuca Chegada do Cuca No passado Chegada do Cuca No passado Chegou e Pegou o Palmeiras Ali logo no início Da chegada Quase tirou o Palmeiras Mas se passa ali Ganha Ganha confiança Se o Atlético Passa pelo Palmeiras É difícil pra cacete Mas se passa pelo Palmeiras Tem algo no elenco atleticano Paulo Grande Paulo O Papa das Persianas E Dutinas Tá vendo a gente aqui Grande Paulo Da família Troso É Mas tem algo no elenco atleticano Cara Que é Eu não vejo O Batalha Tão acima Assim do Otávio Como vocês falam Ah que isso Não fala isso O Patrick Edenilson E o Igor Gomes Pra mim É tudo mesmo A prateleira Eu não vejo Concordo Eu não vejo O cara Contempero No meio campo Não é o cara diferente O cara que você Pode contar com ele E falar assim Pô esse cara vai carregar O meio campo do Galo Até o final da temporada O Igor Gomes é muito acima do Patrick É muito acima Eu vejo os caras Na mesma prateleira É o cara que vai fazer um jogo bom aqui e ali Fazer um golzinho aqui e ali Mas assim Não é o cara mesmo O cara O Atlético Não é o Arana O Atlético não foi campeão brasileiro em 2020 Porque não tinha o cara Ele contratou o cara E foi campeão Então eu acho que falta o cara no meio campo Quem era o cara de 21? O Hulk O Vanildo Tirou o Hulk Quem era? Nath Quando eu trouxe o Nath No começo do ano Por exemplo Esse ano Não, mas eu falo quando trouxe Trouxe o cara O Nath era o cara Não Pouco valorizado e badalado Era o cara O Nath era Mas então É aí que eu Começou muito bem Depois que ele machucou Perdeu a avó Pegou Covid Ele decaiu muito O time caiu de produção E ele caiu junto Mas o Nath Mas olha o ciclo Olha o ciclo O Nath teve A temporada de 2021 O Nath teve um ciclo de alta Muito grande O Savarino teve o ciclo dele Lá em cima Aí é que tá É até elenco O Diego Costa chega E deixa o nível lá em cima Então tipo Quem entra Vai jogando o Sarrafo Só pra cima É até elenco O time atual Ele joga o Sarrafo Pra baixo Entre o Patrick Jogando abaixo Do Edirinho Mas isso é ter um elenco ruim? Eu acho Que eles São caras Ruim Confiáveis Ó A sensação Pergunta o Diniz Pergunta o Voivoda Pergunta o Mano Se eles não queriam ter esse elenco Como assim Um elenco é ruim? Meus amigos Comparam É verdade Meu medo é que a gente Trouxe o Edirinho Na Vaibelias No ano errado O Aroca Acontece No ano errado Acontece O Edirinho O Patrick Acontece Exatamente Agora Que encaixe o time teve Assim Pra os caras entrarem Eu tô falando aqui Da temporada 21 Fui entrando um Jogando o Sarrafo Cada vez O Zarat Começou a jogar muita bola O Nath virou banco Mas aí Resultados vão acontecendo O atual Os próprios adversários Vão Mas se jogar bem No elenco bom É fácil A gente falou do Nathan Silva No elenco de 21 Que era foda Ele jogou bem Quando você tem um monte de cara Bonitão Você passa no meio dos caras Você é feio Mas você passa batido Um cara Querer jogar bem Só no time Que já tá 100% encaixado É muito fácil O cara tem que entrar E contribuir Esses caras não tão contribuindo Entra um Entra outro E cadê O que esses caras tão ajudando Pois é O elenco não é ruim Mas também não é bom Igual falo É o que tá Quando Esse treinador Cudê saiu Eu não sei se eu falei Foi aqui ou lá na Alterosa Que é O Caetano joga a nota Muito pra cima O Cudê joga muito pra baixo E eu acho que Eu avaliava pelo menos No meio termo Entre os dois Não é o que o Caetano fala Não é o que o Cudê fala É um elenco de G6 Não é o elenco de G3 Eu acho que é de oitava colocação Mas o grande problema É a expectativa gerada Na cabeça do torcedor É isso que eu ia dizer agora É óbvio que Há responsabilidade De quem tá lá no Atlético E vende uma ideia Que efetivamente Não é a real Mas eu por exemplo No início da competição Aí a gente fez Um Meio que uma pesquisa Na Itatiaia Acho que a Itatiaia Até publicou isso Dos três times mineiros O que cada um vai disputar Na temporada Eu coloquei Atlético, G6 América, Meditabela E Cruzeiro Contra o rebaixamento Eu fui muito na onda Do que o Cruzeiro projetava Que era permanência Luta contra o rebaixamento O América Eu olhei Pra sequência de trabalho Do Mancini A temporada boa Do ano passado E tal Falei Bom O Atlético, G6 Em momento algum Eu acreditei Que o Atlético Fosse ser campeão brasileiro Ou ganhar alguma coisa No ano Eu continuo não acreditando E com esse futebol agora Vai ser uma grande surpresa Por exemplo O Atlético ter estufo Pra ganhar uma Libertadores E tal E o Atlético Pra mim no brasileiro É paga pra Libertadores Depois de 14 rodadas Depois de 14 rodadas Você acha que o Atlético É o que? G6 G6? Bom Eu acho que tem Futebol pra nona colocação Instável demais Pessimista Instável demais É instável Mas mesmo com a estabilidade Mais lenta Que tem Eu acredito Que é o G6 Vaga Libertadores A questão do elenco Também que eu acho Vale voltar A zaga A gente tem opção Tirando as laterais Zagueiro Tá bem servido Seu microfone Tá ligado? Tá Tá ligado Entendi que ele fala Meia hora Com o microfone Ele sempre crava Ele sempre crava pra mim Na hora que eu venho Editar o podcast Tá desligado A zaga A gente tem Boas opções Nos jogos mais decisivos A gente tinha O Cadu No banco Pra colocar Eu acho que tem Um desequilíbrio Acho que opção De ataque A gente não tem Mas vocês querem o que? Não tem dinheiro Deve 2 bi Vocês querem o que? Mas aí o Caetano Não pode vir e falar Que é o top 3 Não, mas Se você olhar pra elenco É top 3 sim Não é, Everton Patrick, Edenilson Quiohan Isaac Cadu Flamengo e Palmeiras Qual é o terceiro então? Não sei, velho O Fluminense é mais elenco Que o Atlético O Fluminense tem Marcelo Tem Keno Tem mais Mas dá avaliação Edenilson Pô, um monte de caracão lá Agora eu tenho ninguém Você vai avaliar o Edenilson Como Edenilson Do auge do Inter Ou um Edenilson Que não joga bola Você vai avaliar o Keno De 21 ou o Keno atual? Pois é Você vai avaliar o Marcelo Da seleção e do Real Madrid Ou o Marcelo Mas lá ele já jogou bola O Edenilson jogou bola Não, o que eu tô dizendo é que Cara, se você fizer A gente fazer na 98 O super trunfo Você vai ver que O Atlético tem boas pernas Que o time Como o time ainda não encaixou E é instável Gera na cabeça Na sua Na sua E de um monte de gente Essa ideia Que o elenco Na cabeça Gera Uma expectativa O elenco não é O elenco é bom Não tô falando que é bom Pra caralho O elenco é bom Pra G6 Sim Se passar pelo Palmeiras Você pode joelho Pra Aparecida Passa por Campanha E vai Se passar pelo Palmeiras Você tá otimista? Não Passar pelo Palmeiras? É Cara, não sei por que estou E sempre que acontece O EME já não tá Eu acho que deve jogar no Mineirão No gramado ruim Gramado ruim do Mineirão Pra bola aérea E o Palmeiras É venenoso Na bola aérea Os caras não cruzam A bola pra área Palmeiras e quem Bolívar Eles fazem amor O Valú Se o Thiago Fernandes Os caras não cruzam A bola pra área Eles colocam Eles procuram alguém Dentro da área E dão a bola Você falou isso hoje Não, acho que foi o Valú Que falou isso Então assim O Palmeiras é isso É o problema grave Do Atlético Então um gramado ruim Isso vai acontecer Aí que tá O João falou que tem bons zagueiros Mas a zaga Não tá sendo confiável Agora, daqui a pouco Se você Lateral direito O Mariano Joga o jogo No segundo Ele já fez treinamento O Mariano Chega pra todo mundo Chegou pra ele Entre o Sarávia Contra o Fortaleza Você gosta? Eu acho o Mariano O Mariano é bola demais Eu acho ele fantástico Gênio Quem você contrataria hoje Com os dois no mercado Atualmente assim Disponíveis O Mariano Ou o Samuel Xavier Tá vendo? O Samuel Xavier É trauma O Mariano O olho fechado É, mas o Mariano Tá difícil Tem o Arana na lateral esquerda O Arana ficou um longo tempo fora Mas joga demais Nossa senhora A zaga do Fluminense Tá unindo Só que defensivamente O Arana tem Obviamente Por causa do longo tempo Etc O cara demora um tempo Pra ficar 100% Defensivamente Ele tem lá Seus problemas Aí você põe o Patrick Pra correr junto com ele ali O Paulinho É bom jogador Se o Paulinho Aberto Não funciona Mas por dentro Ele tava funcionando bem Com o Kudê E aparecendo na cara do gol Fazendo gols Artilheiros de Libertadores Perdendo gol também Com o Filipão Dificilmente ele vai jogar assim Então muda muito O jeito de jogar É a adaptação Ela não Até tem dois, três jogos Não, cara E aí você tem a dependência Do Hulk O Hulk não é um Um santo milagreiro Não Ele não vai conseguir Manter a qualidade De 21 Há 10 anos pra frente Aqui não Pode ser interessante O Hulk de 21 Há dois anos Você tinha virilidade Hoje eu não sei Nem quero saber Pode ser interessante A Arana Com Pavão Pelo lado esquerdo E o Igor Gomes Próximo dos três ali Pode ficar interessante Me agrada o Pavão Pelo lado esquerdo Perto do Eu quero ele Perto do Arana Eu quero ele Perto do Arana Porque o Mariano Não sobe Pra se aproximar dele Aqui ó Rodrigo Gerente do Itaú Tá dizendo aqui ó Gente, gente Elenco do Galo Só perde pro do Flamengo Acho melhor até que o do Palmeiras Estão jogando bola É outra coisa Mas de elenco É melhor assim Grande abraço Rodrigo É o homem do Banco Que tá precisando de dinheiro Tem um monte de peças Meia boca, gente Acho que eu tô falando Tem uns caras que não vão Meia boca Tem um monte de jogador Meia boca ali, velho Quem é meia boca no Atlético? Pô, sincericídio aqui Patrick, Edenilson Pô, cara, os caras estão mal Eles não são ruins É, sabe O Patrick até há pouco tempo No São Paulo Quando ele saiu do São Paulo Quando ele saiu do São Paulo Pra assinar com o Atlético Muitos torcedores do São Paulo Ficaram putos Porque ele saiu do São Paulo Mas lá ele teve uma sequência Jogava mais à frente Uma sequência e tal No Atlético Onde ele joga? Já jogou de volante Já jogou de lateral Já jogou mais avançado Mas entrando no segundo tempo Ou então entrando Sendo substituído Porque o time não rendeu Mas aí que tá Ele quer ser bonito Só no meio de cara bonito Tá cor? Cara, leva tempo Ainda mais agora Com essa mudança de ideias Eu gosto Eu não desgosto Mas é o mesmo patamar do Iorna Só não acho craque Muita gente acha que é Eu acho um jogador importante É o cara que vai fazer Um monte de jogo bom E depois vai sumir Ok, cara Pior é aquele que joga Joga porra nenhuma Sim Entra no rende Entra no rende Tá lá Contrato até o final do ano que vem Entra no rende Entra no rende Entra Não tá nem aí E aí? Isso pra mim é um problema Agora Olha pro Atlético O elenco que o Atlético tem Caro Caro Troca treinador Não tem uma ideia fixa De bom O treinador que a gente quer Essa linha não tem Senão não trairia Um Filipão depois do Cudê Sim E é curioso Escolheram o Filipão Mas antes foram outros treinadores Com características bem diferentes Então o Filipão Veio pra ser um escudo Né? Agora Vamos ter que acostumar Olhando o time dele jogar E sabendo que é bem diferente Do que o Cudê Por exemplo O time do Cudê apresentava E que leva tempo Ele impor as ideias dele Agora ele é um cara Bom de vestiário Ele é o cara da pré-eleção O cara que vai fazer Entrar em campo O time entrar em campo E jogar Por exemplo Como o Atlético Paranense joga Contra o América Você viu que não rendeu Principalmente no segundo tempo Ganhando por 2x0 Largou o jogo, cara Largou o jogo Tomou um calor do América Se não fosse o Everson O América tinha virado O que tá pegando tudo, né? Quando eu falo Que eu tô calculando O Galalinho oitavo No Campeonato Brasileiro Não é por time não, cara É por atitude O time do Galo Um pouco dos dois O time do Galo Tá se borrando Vou usar esse termo Que é polêmico Na história do Galo Demais De 70 minutos Ficar com medo Do Libertar Não querer jogar bola De chegar na Arena Corinthians E não jogar bola Por 100 minutos Em nenhum minuto Jogar bola De pegar o Cruzeiro No fim do jogo Colocar 4 zagueiros E só chutar pro meio campo E deixar o Cruzeiro atacar Contra o Aliança Lima A mesma coisa Contra o Bragantino Jogou 15 minutos Lá Fez o gol E não jogou mais bola Então é por comportamento Que eu falo Que eu tô pessimista É um problema Que eu noto no Atlético Sim É Não tá errado Não por qualidade De elenco Você pode conhecer elenco Tá lá na frente Porque quem tá na nossa frente Internacional É a baba do boi cansado Tomou um baile do Cruzeiro Pra ter tomado uns 3 do Cruzeiro No primeiro tempo O Fluminense tá instável demais Com um período sem ganhar Aí no campeonato brasileiro Agora vai ter um treinador Dividido pela metade O Grêmio outro dia Estavam falando do Grêmio Fazer um brasileiro Da metade da tabela pra lá Tá lá na frente Vice-liderança Ganhamos do Atlético Paranaense Dois jogos Mas é um time que escolhe Quando vai jogar bola, cara E quando fala Que não vai jogar bola Ele só entrega a bola Pro adversário faceira E não quer entrar em jogadores É aposto no ano passado Como é que é? Isso desde o ano passado Desde o ano passado É Desde o ano passado É, mas aí Primeiro semestre O Galo tinha outra atitude De ter a posse de bola De atacar Tá certo que Funcionou em alguns jogos Em outros não Às vezes era uma posse de bola Meio mentirosa Que ficava Vai pra lá Vai pra cá Vai pra lá E não enfiava a faca E rodava Mas, cara Eu acho ainda Que o problema É ter Jogadores diferenciados Que você possa contar com eles Um dia que o Hulk Não estiver bem Você tem que ter O cara que vai Chamar a resposta Não dá pra ter 11 gols Kardec tá aí Mas um dia assim Quem que é o Meia do Galo O armador O cara que vai fazer O meio campo girar ali É um problema É um problema Porque todo mundo Se lembra Num passado recente Do Nath Entendeu? Não era um armador Armador Mas a bola Tava no pé dele A todo momento E tal Então assim Muita gente se lembra Do Nath O Atlético Talvez não tenha Esse jogador Não sei se vai ter Agora nessa virada Porque não tem dinheiro Não tem dinheiro Mas bons negócios Aparecem Então a gente não sabe Se vai pintar alguém Por aí Tem quatro caras Não confiáveis Igor Gomes E Johan Patrick E Edenilson Que são esses caras Que atuam ali no meio campo Mas nenhum deles Vai chegar e falar assim Dá no pai Que eu vou resolver O Edenilson pra mim Até agora Foi de fato Uma decepção Mas o problema maior É que o Edenilson Carrega hoje O rótulo De ser responsável Por todos os jogos Em que o time Não ganhar Com ele em campo Aí todo mundo Pensa que o problema É ele É isso que eu falo Só que tem jogador Que Por exemplo Que a torcida gosta E tem mais paciência Nathan Silver é esse cara Que às vezes Não joga porra nenhuma E a torcida evita De Entendeu Então quer dizer Quantos jogos O Atlético Do Kudê Inclusive Que o Atlético Criava Aí se o atacante Ia lá Perdia um Dois Três Quatro Cinco A defesa Ela tomava Puta Que parede Olha a defesa Olha não sei o que O Everson É Então quer dizer Mas Esse cara foi bem criticado Porque perdia muito gol Pegaram o histórico dele Da data carreira Que tinha realmente Poucos gols E A lista da massa Joga Nathan Silva e Jameson Dois caras revelados No Atlético O Jameson falhou O jogo inteiro A torcida não falou nada O Nathan Silva Bilis com uma bola Errado Apanha pra cacete É É a lista Não sei como funciona Mas Rubens é esse cara Caiu na lista da massa O Rubens estava titulado E tinha Ney Que ficava no estádio Xingando o Rubens 90 minutos Depois do pênalti perdido Aí que caiu Ah Mundo na cabeça do cara E o Rubens é um moleque Que eu acho bom de bola Pra ter juízo Mas é bom de bola É Agora tá até Em alguns jogos Treinou Inclusive de make De ponta esquerda ali E tal Porque agora Só joga quando o Arana Não for pro jogo Então assim Que qualidade tem o Arana O Arana é impressionante Nossa Interessante O Arana é impressionante Nessa proposta agora Você acha que Sai ou fica Não é pro Arana Eu acho É Você acha que não? Não é pro Arana O São Paulo Levando o Everson O que você acha? Você acha que leva? O que você acha Se o Acontecer? Vai ter que alugar Duas casas lá Vai ter 20% Da torcida 25% Que vai comemorar Meu sogro Fica bravíssimo Comigo Porque eu defendo o Everson Eu acho que o Everson Faz parte da lista Da massa Para os torcedores Não Eu não acho goleiraço não Eu acho um bom goleiro Bom goleiro Como eu achava o Vitor Um bom goleiro Só que o Vitor O que fez Transformou num santo E etc O Vitor um bom goleiro Qual goleiro Que pra você então É ótimo Ótimo Fábio Ótimo O Everton Ótimo O Bento Ótimo O Bento ainda está construindo Eu acho Não O Bento Eu já acho Um ótimo goleiro Muito jovem Eu demorei um pouco Para aceitar Mas cara Ele é muito bom goleiro É bom Muito bom goleiro Eu acho o Everson Um bom goleiro Mas eu achava Só para ter uma ideia Eu achava o Rafael Mais goleiro que o Everson Só que como o Everson Veio todo mundo achava Só que como o Everson Joga muito bem Com os pés E isso Tem uma Né Obviamente Isso coloca o Everson Para muitos A frente do Rafael E hoje o Atlético Só aciona o pé Eu achava o Rafael melhor O Atlético Só aciona o Everson Para o pé Hoje para dar chutão Pode observar Você não vê mais o Everson Trabalhando com o pé É chutão Para frente E não é ligação direta Não É chutão Para frente Mas eu achava o Rafael Hoje eu vejo que não Mas eu tenho um termo Que eu uso no pós-jogo Que é Anota na caderneta do Everson Porque Salva, 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 salva Erra Aí aparece todo mundo Falando do frangueiro Que é E tal Não é um grande goleiro Não é um grande goleiro É isso Mas colocam como se fosse Um péssimo goleiro Se o Galo Um péssimo goleiro não é Eu acho ele bom goleiro Bom Em resumo Eu acho que o Atlético Está bem servido de goleiro É Acho o Everton goleiro Um bom goleiro Mas Cara Longe de ser Um Everton Do Palmeiras Se o Galo Tivesse ganhado A Libertadores De 2021 O Everton Estaria no patamar De São Vítor do Horto Por causa daquele jogo Contra o Boca Juniors Ou não Teria Bem atificado Seria mano Seria O Vítor só é santo Porque o Galo Foi campeão de 2013 É Mas ele foi virado de chave Para ele Porque depois ele faz O gol de pênalti Eu posso Para caralho Eu achei ele mais completo Do que todos que você citou O Fábio é bom goleiro Que isso cara Mais do que o Fábio É um fenômeno O Fábio é bom goleiro Debaixo dos gols Agora vai dar Uma bola Mas é o principal Mas é que o cara Fábio Pô Aqui o cachorrado A gente fala Jogar com o pé É um plus O cara tem que ser bom É catando bola O Fábio é bom Não, mas o Fábio Não, o Fábio é melhor Que o Everson É fato Muito melhor Muito fato É melhor Mas aí vocês estão falando Mas eu acho que o Everson É um moleiraço Foi um debate Que teve no Twitter recente Vocês trariam o Hulk Para o meio de campo? Não Eu não gosto do Hulk Jogando de costas não, cara Não Não gosto Mas ele ia jogar de frente Então é o que eu estou te dizendo Eu não gosto dele jogando de costas Eu gosto que ele volte um pouco Que ele saia Que ele também dê assistência Que ele também sirva Aí você tem que ver Quem vai ocupar o espaço Que ele abre O Paulinho Talvez não O Paulinho O próprio Zarate Como aconteceu Contra o América O Fábio Santos falou uma vez No Atlético Que ele chegava ali de fundo Ele olhava para a área Não tinha ninguém Ele falou Impressionante como Os atacantes do Atlético Não adiantava Ele não cruzava na área Ele cruzava para a linha de fundo Para fora Mesmo se tivesse 15 atacantes Lá na área Não ia adiantar nada Concordo com você Você falou um cara Que me desperta sentimentos Que é o Pabllo Santos Puta que me pariu E eu tenho um amigo Que adoro É apaixonado Manda juntar um barraco E morar com ele Lá na Itaquera Eu gostava Eu achava Bom jogador Que não deu saudade Mas assim Ele falava desse negócio O Hulk Sai da área Até para puxar a marcação Às vezes O Pavão Está lá Na direita Não tem ninguém Para povoar a área O Filipão Isso irrita o Filipão De um modo Você vê que o Filipão Fica incomodado Eu acho que ele vai mudar Isso aí O Kardec Virar titular Eu gosto do Kardec Eu acho que ele vai mudar Um cara que tem Analisa bem Posiciona bem Cara Às vezes eu penso assim Porque eu concordo Ele não tem O Paulinho Não é o cara Que o Filipão Gosta de na área Às vezes eu penso Que de repente O Atlético Não estou dizendo Que o Filipão Vai fazer Mas meter Três zagueiros Sabe Não é Não é jogador Funcionando Como um terceiro zagueiro Um Mariano Não Zagueiro Zagueiro mesmo Às vezes eu penso nisso Porque pode melhorar Talvez a bola aérea Mas se soltar Um pouco mais os laterais Não sei Eu penso Se ele coloca Por exemplo O Kardec Para jogar junto com o Hulk Ele jogar no 3-5-2 Para soltar pelo menos Subir um lateral Desce outro Segura um Sobe um e tal Soltar mais as laterais Não sei Aí virar ala mesmo Pode ser uma boa Mas É que quando o negócio Os resultados não acontecem Você começa a pensar Um monte de coisa Mas você se lembra Por exemplo Do Cruzeiro de Pesolano Quando ele começou A trabalhar com três zagueiros O time foi encaixando E depois Sobrou Sobrou Tem hora que o treinador Tem que buscar Alguma coisa diferente Fazer alguma coisa diferente O Mancini tentou fazer No final do Campeonato Mineiro Ele precisava fazer Algo diferente Só que aí Não funcionou Aí ele tomou Ele tomou na asa mesmo Tem uma hora Que você tem que fazer Alguma coisa O Filipão Não pode ser Apenas um burocrata De vestiário Vai chegar uma hora Que ele vai ter que trocar Uma ideia Com o Lucas Nem é Com o Pracidele não É com o Lucas mesmo Buscar alguma alternativa Para fazer esse time jogar Porque se jogar Sem essa postura Que você falou Com o futebol burocrático Que vem apresentando Por exemplo Contra o Palmeiras Aí é naba Aí é naba Não mais ajustar Do jeito que é Correr do jeito que corre Intenso do jeito que é Entrega Como é que os caras entregam Se não tiver isso Contra o Palmeiras Não vai Mas não vai mesmo amigo Como seria Sua escalação Do 3-5-2 Ah preciso pensar Eu falei isso aqui Mas eu nunca parei Para pensar Os três zagueiros titulares Bom Fux Lemos e Igor Rabelo Qual o Igor Rabelo Aquele que Não sei Do momento Pré-lesão Não sei Ou aquele que Foi um tempão Bater cabelo Pré-lesão Seria o ideal Beto Guerra acabou De me mandar Abraço a Beto Guerra Que saiu a notícia Que o Igor Rabelo Pode receber uma proposta Do São Paulo agora Então Ele falou assim Pode ser o Rabelo Que o Everton está falando Não, não é Não é Não é jogador de defesa Esse é presente para você Depois eu Muito obrigado Tem 1.500 pessoas Até agora Vendo isso Isso é bom É ótimo Depende Olhando Para os Moldes E padrões Do canal É bom É muito bom Principalmente se eles tiverem Pedido uma Brahma Geladinha no Zé Delivery Utilizando o cupom Lendas do Galo Porque aí o pessoal da Brahma Amanhã vai ligar E vai fechar comigo Mais dois anos É que você Inclusive Me perguntou Se eu queria tomar Uma Braminha gelada Eu falei Não Porque quando eu subo Eu pego a rodovia E a polícia Às vezes para lá Pode dar uma zicada Não pode Então eu não vou dirigir E todo mundo aí Clicando em curtir Todo mundo se inscrevendo No camisador Tem um negócio na televisão Que a gente chama De tempo médio Se vocês hoje Estivessem Por exemplo Com o Ibope Funcionando Você manter Você ter esse tempo médio De uma live De três horas Com essa quantidade De gente aqui Seria um ótimo Ibope Será que esses 1500 que estão aí Seguem Arroba Em B Martins Nas redes sociais Segue lá Faz enquanto que vocês são Segurança de loja Carme Segue lá Vocês estão Sabendo que tem Esse negócio da Brama aqui Mas a gente está com o Brama Lá no Instagram Do Camisa 12 E no Instagram Do Fire Sling Inclusive o meu Instagram Tem uma experiência Para você O Jogo das Lendas É dia 16 Isso No dia 15 Almoçar com o Reinaldo Porra Jantar com o Reinaldo O Reino é meu vizinho Ah é? É meu vizinho Moramos no mesmo condomínio Ele mora na primeira casa E eu moro No quarteirão da frente Assim meu vizinho Então Tem uma experiência No meu Instagram Para o cara Almoçar com o Reino Jantar com o Dada Maravilha Ficar no melhor hotel De Belo Horizonte Acho que era ficar com alguém Ficar no melhor hotel De Belo Horizonte E no dia seguinte Tudo isso Sem pagar o traslado Tudo por conta Da empresa Que você vai Ficar sabendo agora E no dia seguinte Assistir o Jogo das Lendas No ar especial Participar da live Do Rapsold Cheio de atleta Grande Rapshow Participou comigo hoje Na televisão E depois do jogo Receber uma telha do galo Das mãos do Ronaldinho O que é a telha do galo? Aqui eu estou com um acrílico Menor O outro quadro está aí Só para eu mostrar aqui Esse aqui é um acrílico Autografado por Hulk Leo Silva Vitor Ronaldinho E R10 Reinaldo A empresa que fez A telha da Arena MRV Fez essa peça Essa obra de arte Autografada pelos caras Aquele dia que bateu O peito do Hulk O Ronaldinho Vamos colocar ela aqui Mais na frente Em destaque No vídeo E aí O que que acontece Legal Mostra aí Muito legal Agora mostra para a nossa Maravilhosa audiência O cara vai entrar em telhadogalo.com.br Pode Pode tampar Não tem problema não Telhadogalo.com.br Para saber como você pode viver Essa experiência no dia 15 São 4 ganhadores Vai lá e confere Tudo para você Essa é a telha do galo Que eu recebi Essa semana Faz parte daquela cena Que comemorou O Hulk O Ronaldinho Batendo o peito lá Foi um dia que a gente Bateu um papo E aquela entrevista completa Está no telhadogalo.com.br E nos próximos dias Estará no canal Do Camisa 12 Que aliás Vem uma bomba No canal do Camisa 12 Em breve Deixa eu descrever Aqui o produto É uma É uma moldura Muito bem feita Aqui de vidro Madeira Lá dentro Tem a foto Lá Madeira Lá dentro Lá dentro Tem a foto Do Bruxo Do Rei Do São Vítor do Horto De Givanil Do Vieira de Souza E de Léo Silva Todos autografaram Aqui a telha Que tem o escudo do galo E aqui embaixo Uma miniatura Da Arena MRV Autografada Por Dada Maravilha Peça maravilhosa Para você deixar E aqui tem o NFT Aqui embaixo Ainda aqui Do galinho Isso aí Esse NFT Esse código Esse QR Code Que tem Mostra que A sua peça É única Exclusiva Cada um tem um galo Exclusiva Uma artezinha do galo Você pode conferir Seu NFT Depois Maravilhoso Para você pendurar Na sua casa Se você não quer o quadro Tem a peça Pequenininha É o acrílico Aqui que é menorzinho Para a mesa Quer que põe aqui Para mostrar para a galera Mostra aí Quem quiser comprar Acessa onde Qual que é o site Meu filho Repete aí Telhadogalo.com.br Eu estou tentando Tirar ele de cima Da madeira E a madeira Faz parte dele Eu estou tentando Tirar ele de cima Tem uma mensagem Para você Pequenininha Para quem não tem Espaço em casa Aqui ó Também a telha Autografada Por todos os hilos Que eu falei aqui Hulk Ronaldinho Vitor Léo Silva E José Reinaldo De Lima Maravilhosa a peça Essa entrevista Completa Com esses cinco caras A entrevista Lá no telhadogalo.com.br Em breve Estará aqui No Camisa 12 Também Entre outras novidades Que tem aí De conteúdo legal Qual que é a mensagem Que o Rodrigo Que eu te falei Que era o gerente Do Banco Itaú Se estiver precisando De dinheiro Pode falar com ele Que ele facilita Se o Embiê fosse Menos Corneta Com o Galo Teriam cinco mil Assistindo a cachorrada É eu que entro lá E chuto bola Para fora Para cima Fred Kong Aí ó Aí ele aí O Fred Kong Mandou te avisar Que a piada foi Que foi até do mundo Mas ele mandou Uma aqui Que está faltando É vontade Me deu até calor aqui Está faltando vontade Do Fred Kong Fazer o cenário Do pós-jogo Do Camisa 12 Que ele falou Fael Cobro nada Faz para o seu cenário Tem um mês Que eu estou fazendo Com a parede branca É mesmo Porque ele não fez a arte E agora ele não me responde mais Não, mas ele mandou mensagem Que está faltando É vontade Nesse time do Galo Quando você tem vontade Até mole Você empurra Que isso Não, estou só lendo A mensagem dele É o loco Foi isso que ele mandou Paga um bocado de recado Chegou muito recado Bora Eu quero fazer perguntas ainda Peraí que Eu vou ver Vai apagar os recados O João está falando aqui Que chegou o recado Ana Caroline É a Nora Do taxista De confiança Do Everton Opa Ela falou Pede o Everton Para mandar um abraço Para mim Sou fã dele Já dancei com ele No Camisa 12 Quando você esteve Lá naquele outro estúdio Lá no Sagrada Família Você terminou a live Dançando com um balde De frango frito Foi mesmo Verdade E aí Tinha uma meta Para chegar E o Everton Tinha que dançar Se bater essa meta A gente bateu a meta E eles dançaram O Gilmar Os caras estão de sacanagem Estão fazendo piques de um real Vou ler o último aqui Agora eu vou ter um teto Porque senão eu não vou ler Pergunta o resto Se o HG for cruzeirense Será a maior decepção Da minha vida De autenticar no cartório HG Arruma uma vaga Para mim na band Técnico e eletrônico Ela falou aqui embaixo Que é Jeová Quem falou que é ela? É ela? Desculpe Estou em um trânsito Deve ser ele Deve ser ele Verdade Desculpe Estou no trânsito Em uma autoestrada Então pare de largar o celular Meu filho Vai dirigir Pelo amor de Deus Estava falando sobre o Itaíro Falei que ele estava Confundindo naquela hora E meu nome é Jeová Se quiser qualquer informação Nicola é meu amigo pessoal Ó Que isso, hein? Espero que você não esteja dirigindo Pelo amor de Jeová Larga esse celular Aliás, muita gente me manda Porque o Cachorrada Está nas plataformas de áudio também Foto no trânsito no dia-a-dia Com o sonzinho rolando o Cachorrada Bão demais Vou pegar a estrada e baixar Três horas de porrada É, a viagem daqui foi patinho Assim como o Luquinhas Veio ouvindo o do Igor Assunção Ele que é o maior pé frio Que eu conheço da torcida do Galo Quem? Esse Luquinhas de Caratinha Nos últimos oito anos O cara deve ter visto duas vitórias do Galo E ele vem sim Impressionante como ele só vem Nos últimos dois jogos É Atlético e Vasco Vamos amarrar ele lá, ué E Galo e América E Galo e América A hora que estava 2x0 Ali aí, o que você está falando agora? Fala aí que eu sou pé frio Nossa Senhora Calma que o jogo é Aí o outro falou do gerendo banco Ele falou que a culpa é minha ainda A culpa é do Luquinha A culpa é sua Por favor, agora sim Faz a sua pergunta Você falou aí de gestões do Clube Atlético Mineiro Você falou que em 2012 pra cá O Galo mudou de patamar Dentro de campo Sim Esportivamente Eu vou dizer na dívida também Esportivamente Traz um negócio assim pra gente Lá uma latinha daquela lá Que não seja da sem açúcar, né? Porque não sei Dar não comprar um negócio sem açúcar Agora que está foda É porque ele perguntou Eu falei Pois é É... Ah, você está no... É, dá uma segurada, né? É, eu estava no limite ali da diabetes Mas é só hoje que eu estou... Não, mas eu é porque eu não gosto mesmo nada doce Ah, eu gosto Açúcar dá gosto Açúcar e gordura dá gosto em tudo Você come um queijo canasta ali que tem uma gordurinha Você come uma ricota Parece que você está comendo uma cartolina Pois é É... Leite é de lema Sai fora Sai fora É... Duas A gente passou por duas gestões Que tiveram ótimos resultados desportivos Gestão Alexandre Calil E gestão Sérgio Coelho Mais quatro R's Hoje eles são adversários políticos declarados Essa guerra política Eu tenho muito medo dela Porque vários clubes passaram por guerras políticas Se fuderam Vasco, Cruzeiro Vários outros exemplos aí Você acha que isso é muito ruim para o clube? Porque a partir do momento que existe uma oposição Oposição é importante, né? Nada que é unanimidade é bom Mas eu sinto em alguns momentos Essa oposição, ela extrapola o bem-estar do clube E vira picuinha Como é que você vê essa oposição? É que é muito difícil Porque você tem gente que admira os dois lados Então tudo que você disser Sempre vai ter alguém que vai achar que Você está dizendo por interesse de alguma coisa, etc Cara, a irresponsabilidade E os erros cometidos Para chegar, para o Atlético chegar onde chegou Aconteceu em todas as gestões Inclusive na atual também Que errou também Cometeu erros também Continua cometendo erros Só que mantém um elenco caro Imaginando que isso é suficiente para dar resultado E a gente viu que de 21 para cá não deu resultado E o resultado que pode Quer dizer, ainda pode ganhar uma Libertadores Mas eu acho muito difícil E o brasileiro eu acho muito pouco provável também Que vai buscar A diferença é muito grande para o líder E entre o Atlético e o líder Tem 200 outros times ali Então todas as gestões erraram Mas o Atlético Se você conversar com alguém Que trabalhe no Atlético hoje Não vem ouvir da minha boca não Conversa com alguém que trabalha no Atlético hoje Sobre a gestão atual No dia a dia dentro do clube De alguns cuidados que hoje eles têm Com algumas coisas Que ali atrás não tinham Ali atrás era um cabidão de emprego Para muita gente E hoje, por exemplo, não é Só que custa caro A manutenção de um elenco Como se tem hoje A gente olha para a gestão do Calil E para a gestão atual E vê benefícios Porque eles ganharam títulos importantes E aí você desconsidera As outras gestões Sete Câmara Nepomucene, etc. e tal Porque também não ganharam Para responder isso Com clareza Você precisa ter balanço Você precisa ter balanço na mão, cara O que é uma boa gestão de clube? A que dá lucro A que ganha Futebol associativo Não é para dar lucro Mas aí você analisa O torcedor A maioria Analisa O resultado de campo Mas se você pegar os números Do que o Calil pegou E entregou E do que os 4Rs pegaram E vão entregar agora Na virada da SAF Você tem que ter esses balanços Para você fazer a análise E ver quem acertou E quem errou mais Eu estou falando da questão Financeira e econômica Porque dentro de campo Ambos ganharam Então como é que você vai Desqualificar e achar Que está tudo errado Ou que está tudo certo? O Calil teve lá As suas dificuldades Mas também Investiu e deixou dívida Para a atual gestão A atual gestão Também errou Porque nessa gestão Contrataram jogadores Que não tinham a menor expressão E a menor explicação De por que estavam ali Então Entre erros e acertos E pesos De ambos os lados Você vai achar problema De todos os lados Agora melhor que tudo isso É o que eu te falei Você precisa ter os números Na mão Para você Fazer o balanço E ver quem errou mais E quem acertou mais Quem faturou mais De repente faturou mais Mas gastou mais Faturou menos Gastou mais Eu não sei Eu não tenho esses números Eu não tenho esses balanços Para chegar aqui agora E falar Bom, vamos fazer conta Porque as vezes Você olha por exemplo E fala assim Porra, mas é que A dívida Quando o Kalil saiu Era X Era Y Aí vamos considerar Dois anos de pandemia Vamos considerar A queda de faturamento Vamos considerar As perdas técnicas E a necessidade Que eles tinham De manter o elenco forte Acreditando que era suficiente Para ganhar Como ganhou em 21 Se ganha em 22 Hoje a realidade Seria outra Elenco mais caro Vende jogador Fatura mais Equilibra o caixa Vendeu quem E ainda assim O Atlético deve Bater o recorde Esse ano De faturamento De venda De atletas Ainda assim Vai fechar Vai fechar Com déficit Fudido Então Sem o balanço Na mão de gente Que é do ramo Para interpretar E explicar Para a gente Então vamos ficar aqui Malhando em ferro frio Aí é onda Onda Cria uma onda Você fala uma coisa Que elogia os 4 R's Ah você está na gaveta Está passando pano Vai no cara ali Porra está passando pano Para o cara ali Então nunca vamos chegar Num consenso Nisso aí Você não tem os números Você não tem o balanço Você não sabe O que de fato acontece Você não sabe Como é que é Você contratar o Hulk E ter que trazer O contrapeso Do Umb Que chega Não joga porra nenhuma Ganha dinheiro Daqui a pouco Vai embora Sem pressa Perdeu dinheiro De quem foi a ideia Por exemplo De vamos renovar Com o Hever O Hever não joga Joga raramente Valeu a pena A manutenção do Vargas Vale a pena Dá para ter feito algo Para se livrar do Vargas Dá para fazer alguma coisa Para se livrar De jogador que está aqui Que não se justifica Então você vai ter sempre Questionamentos Mas nem sempre Essas respostas São as que você quer ouvir Eu sinceramente Não consigo te falar Quem está mais certo Quem está errado Se é a turma Que defende o Calil Se é a turma Que defende os R's Ambos foram campeões Ambos montaram Elencos caros Ambos fizeram dívidas Só que a impressão Que eu tenho Conversando com gente Que está no Atlético hoje É de que o Atlético hoje Cuida melhor Cuida melhor Da administração Eu não sei O resultado financeiro Disso Não posso dizer Para você Que a dívida Explodiu Porque os caras Fizeram Treta Você pode ter certeza Que não tem Ou você acha Que todo o conselho Do Atlético Que mesmo presidido Pelo Ricardo Guimarães Está todo mundo Assinando coisa errada Dentro do clube Quantos Quantos Conselheiros hoje São no Atlético Cara Vou chutar De 400 para cima Você acha que tem 400 pessoas ali Que vão assinar uma SAF Que estão sendo enganadas Só tem trouxa No conselho do Atlético Está todo mundo sendo enganado E todo mundo querendo te enganar Que é torcedor Todo mundo está no Atlético Hoje com essa dívida Estratosférica Todo mundo é desonesto Você acha mesmo Que os caras Estão fazendo uma manobra Para fuder o galo Para saírem com benefício Ali Você acha que os caras Estão querendo botar dinheiro Comprar as SAF Pois é Mas tem um monte de gente Que acha Achar você pode E eu é que não posso Chegar aqui Ou chegar no microfone Ou chegar na banda Da Itatiaia Ou na banda E fala o que eu acho Eu não acho Eu não sei Eu não assinei NDA Eu não sei muita coisa Do balanço Eu não sei muita coisa Do que está sendo tratado Na SAF Eu não sei Então eu não vou chegar aqui E vou dizer Eu não tenho uma opinião Formada ainda O que eu sei Que eu até estou devendo Para um caralho E que o fluxo de caixa Dura até agosto Agora conversa com quem Nem é quem Defende Por exemplo Os R's Não É gente que está lá no clube Que é funcionário do clube Mas que sabe de muita coisa Conversa Quando você conversar Você vai mudar o seu conceito Se você acha Que tem treta em tudo Que tem rolo Não, não Estou falando você em B Para quem acha que tem Conversa com uma pessoa Que trabalha no clube Que está lá no dia a dia Que acompanha todo o processo E a gente conversa Com algumas pessoas Extremamente sérias Que falam Só que daqui a pouco O conselho vai receber Todas as informações E vão assinar ou não Para depois venderem a SAF Agora eu vou te devolver Uma pergunta Vocês como torcedores Assumidos Peter Greve com 2B Compre o clube Ou os Menin com Ricardo Guimarães Com Renato Salvador E mais alguns empresários Aqui compram o clube O que vocês acham Que seria a melhor alternativa? Peter Greve até hoje Eu acho que ele foi criado Pelo chat de EPT Pelo Mid Journey É, tem gente que acredita Nisso que você fala Mas acredita mesmo Tem gente que acha Que o Peter Greve Não existe, etc O cara faz o intermédio Mas ele pode ser Que ele consiga ou não Então ele está No processo de intermediação Pode ser que ele consiga Ou ele não conseguiu Aí como ele não conseguiu As pessoas acham Que ele não existe Ele tentou captar E não conseguiu Aí ele oferece Para o Fael Que é um mega milionário Fael Olha aí Vai puxar o tal do payback Porra, 40 anos Para esse payback acontecer Se der tudo certo Para caralho O Atlético ganhar Vender para caralho Show E o cacete na arena E tal 25 anos é o payback Ah, você está de brincadeira Não vou botar dinheiro Nessa porra, não Então os caras acham Que quem está lá Os meninos O Ricardo Guimarães E o Renato Salvador E mais os outros empresários Que podem ser Os caras da SAF Esses caras estão comprando Só para ganhar dinheiro Não, o futebol Tem muito mais Do que simplesmente Levantar dinheiro ali Que é um ativo institucional As pessoas precisam Só entender um pouco Que tem o ativo institucional Por trás disso Porque para muita gente Em geral Não basta ter dinheiro Elas querem muito mais Do que o dinheiro E o Atlético Pode proporcionar Como o Cruzeiro Pode proporcionar Como o Botafogo Pode proporcionar Como o Vasco Pode proporcionar Não é só Por mais que seja SAF Você pode ter certeza Que não é só Eu estou falando No caso do Atlético Com torcedores Que estão interessados Em adquirirem o clube Para 777 Para o John Textor Os caras podem Olhar para o próprio Grupo City E analisar Que bom Aqui eu vou ganhar dinheiro Não sei se é isso Que os caras querem No Atlético Não acho que tem muito mais Do que simplesmente Ter lucro no negócio É o que eu Acho Eu só acho É Eu dei uma opinião Parecida no Atlético Esporte Depois da primeira Fala sobre SAF Na sexta-feira Leopoldo Eu não quero jogar Nem para cima Nem para baixo Porque eu não tenho Conhecimento sobre o assunto Porque é a página Mais importante Da história do Galo Eu posso descontar Aqui a raiva Por um resultado Da bola rolando Posso descontar Na opinião Ao analisar Sobre SAF Quando saiu Não havia o nome Do Peter Grieve ainda Eu fui o primeiro A falar que O investidor Da SAF Do Atlético Já tinha tentado Um clube no Brasil E não tinha Conseguido as garantias Dois dias depois Você tomou Uma caneta minha Você deu A informação Você complementou Essa informação Com mais detalhes Aí é igual O gol do Oscar Você deu sete informações Eu dei uma Mas já fiz meu gol E eu falei assim Olha Se for para colocar Um pouco menos Isso está gravado Na televisão Se for para colocar Um pouco menos De dinheiro Em relação ao Investidor internacional Eu ainda prefiro O brasileiro Daqui O cara que está No nosso quintal Quem assiste sempre Outro esporte Sabe dessa minha opinião Porque eu vou saber Quem é O que faz Qual a intenção Qual a relação Dele com o Galo Isso é claro Eu tenho meus poréns Por exemplo E o dinheiro Que vai entrar no Fred Do Alan Do Shopping Eu tenho muitas Perguntas Muitos questionamentos E eu sinto que Questionamentos Incomodam excessivamente A diretoria atualmente Qualquer diretoria Falei no Alteroso Esporte Hoje Falei Sobre críticas E elogios O Leopoldo falou Mas você tem tanta Mago do Caetano Eu falei Não Eu tenho muitos Elogios para ele No dia da crítica Ele ligou para o Alteroso Mas assim Ele não Quem ele reclamou Ligou para lá A diretoria atual Eu tenho inúmeros Elogios Mas Quando critica O cara que critica Não pode ser Calil Zete Não pode ser Deve ser parceiro do Calil Que já falaram De mim lá dentro Tipo Falei próximo do Calil Eu falo Me dá uma vantagem Para eu ser próximo do Calil Perdeu a eleição Não tem voto Não tem cargo hoje Não é meu amigo Nunca troquei um telefone Com ele Nunca conversei Qual que é a vantagem A questão é Eu tenho um microfone Eu preciso questionar E o que eu faço De questionar Incomoda muita gente Da torcida E lá de dentro E eu percebo Que hoje no Atlético Está difícil você Questionar É Não sei se é o contraponto Tem uma situação Que ainda Que diz respeito A SAF Que por exemplo O Bruno Muzzi Está tocando É Cara fantástico Trabalha muito Pois é Está tocando Todo o projeto E ele não Ele não pode abrir Tudo que o torcedor Quer e precisa saber Ainda Então daqui a pouco Eles vão assinar A SAF O que não quer dizer Que assina hoje Amanhã já é SAF Vendida Assina o conselho Aprovou e tal E depois vão vender Aí vem todo o processo De venda e tal E aí sim Passa a se tornar E tal Cara Tem muita coisa Que quando A última oportunidade Que eu tive Para entrevistá-lo Na Band Que você pergunta Ele não pode dizer Ninguém poderia dizer No lugar dele Não é ele Porque para Proteção Eles assinaram Um documento confidencial Sabe Os questionamentos Sobre o aumento Estratosférico Da dívida Eu acho que são Questionamentos pertinentes E acho que eles Precisavam tratar Com mais cuidado Isso Isso aí não tem Confidencialidade Isso aí pode ser dito Pode ser aberto E dá para explicar Sabe Dá para explicar Então assim Tenho criticado Frequentemente A comunicação Do Atlético Mas é um Na verdade É toda uma linha De produção Para chegar a informação Para o torcedor Você tem toda uma linha De produção Eu acho que A comunicação Do Atlético Precisava Juntar-se Ao financeiro E chamar o Bruno Musi E explicar Da maneira mais Fácil possível Para o torcedor Que está lá do outro lado E que às vezes Embarca 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 na onda Entendeu E começa a apontar dedo E achar que tudo Tem rolo Que tudo tem treta Que tudo os caras Estão fazendo Desvalorizando Para comprar barato Pegamos X milhões Com o empréstimo Para pagar Tal dívida Existe tal dívida Ela teve juros Ela exigiu mais Esse empréstimo A Covid quebrou aqui O faturamento do clube Em X por cento Isso aqui O problema Que a taxa Já gastei tantos milhões Gastei com tal Eu precisei realmente Pagar salário atrasado Com dinheiro Só falar Tem uma transparência Seletiva Não parece? Vendemos o Alan O Alan foi vendido Por X milhões Tantos por cento Foi uma negociação Boa para o clube Gerou dinheiro para o clube Essa negociação Ela é divulgada E as outras Que não são Por que esses dados Não são abertos? Então são questionamentos Que eu acho que o Atlético Precisava A questão da transparência Porque as vezes Você fala Você apresentou o balanço E você acha Mas as vezes o balanço Vem com a maquiagenzinha O balanço é feito Para você não entender Eu fiz várias matérias De balanço financeiro Olha Puta que pai O que é isso? Não dá para entender Não dá para entender Você não tem O preparo do capelo Para entender aquilo ali Porque até os questionamentos Em cima do balanço Eu vou mandar um e-mail Para o Atlético Para questionar algumas coisas Do balanço Que foi apresentado Que você não consegue Nem um fio ali Para você puxar E fazer uma pergunta É difícil, cara Eu faço saúde soluções Eu entrevisto médicos Especialistas Falando de muita coisa Relacionada à tecnologia Que acompanham os tratamentos E que salvam vidas E melhoram a vida das pessoas Só que tem entrevistas Que eu estou entrevistando Médicos assim, cara No Saúde Soluções Que eu falo Caralho, o que eu vou perguntar Agora? Eu não sei de porra Ninguém Mas essa palavra Não é isso, cara A gente fez uma matéria muito legal Quando eu estava lá Que a gente chamou um cara Especialista E trabalha com isso Empresas Em balanço E o cara destrinchou para a gente É melhor Do que o tudólogo Do Twitter Postar alguma coisa E eu ir na onda dele E falar no microfone Sem ter a mínima noção Se é aquilo ou não Eu acho muito melhor E responsabilidade De quem faz isso No microfone Ou quem atinge muita gente É porque quando você tem um cuidado Por exemplo Porque é muito fácil Eu chegar aqui Eu falei isso lá na rádio Porra, está gravado aqui Eu falei isso ontem Está gravado aqui Que eu achava que havia Um conflito de interesses ali De quem está vendendo Quem está no processo de venda Está no processo de compra Meu telefone não tocou Ninguém falou Porra, você está desconfiando de quê? Não, é tudo que eu posso falar Mas o que é isso? Eu não posso Eu não tenho certeza Eu não vou ficar no machismo, cara Não vou Estando na Itatiai Ou não estando na Itatiai Eu não vou ficar no machismo Quando, por exemplo O Sérgio Santos Rodrigues Ainda era presidente do Cruzeiro E que estava acontecendo Aquele monte de problemas A gente foi lá em 98, cara Levando um monte de gente Que pudesse falar alguma coisa Chamamos diretor financeiro Chamamos gente do conselho E tal Tentando esbir o site Daqui a pouco explode o negócio Lá com o Capelo Mas aquelas informações Que chegaram para o Capelo E para a Gabriela Moreira Nós não tínhamos A gente tentava Mas não conseguia Aí alguém pegou aquilo Entregou E muito competentes que são Foram lá E destrincharam tudo aquilo Eu tenho um arrependimento Na minha vida Como profissional Uma vez eu entrevistei O Itaí Machado E deixei de perguntar Coisas que eu deveria Ter perguntado E eu fui no embalo Das piadinhas Fiquei rindo Um monte de coisa Entendeu? Que é um grande arrependimento Que eu tenho Que ali eu poderia Ter aproveitado E perguntado um monte de coisa Que de fato Eu precisaria ter perguntado E não fui Fui na onda Da zoeira ali Entendeu? Mas eu não posso Ir de achismo Não posso Não posso achar Que Tem gente que aponta Pro Ronaldo E diz Ronaldo ganhou O Cruzeiro Caralho Peraí Você acha? Ah não Porque ele não tirou Dinheiro do bolso Tudo bem Se ele comprou um negócio Tá pagando Com o próprio dinheiro Do clube Mérito dele Puta Negociador Puta gestor Mas tem gente Que acha Que teve uma treta Que não sei quem Eu não sei Ah fulano Que é uma comissão Não sei Eu não posso Chegar aqui E dizer isso Eu não sei Efetivamente Como é que é O negócio da SAF Do Atlético Eu só posso Te dizer uma coisa Eu acho Praticamente impossível Que esses caras Que esses empresários Se metam a fazer rolo Pra ter favorecimento De um negócio Com nove milhões De torcedores Com oito Nove Dez milhões De torcedores Pra depois Ficar ali a pressão Ou você acha Que a pressão Não pode ser um problema Pra essa gente Então A gente precisa Ter cuidado E aí O problema É que você gira 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 Você não sai do lugar Você não tem informação Mas é só você buscar Com quem Quem vai te informar Se tem documento lá Assinado De confidencialidade Quem vai te abrir A situação da SAF Agora a questão da dívida Não A gente tem que cobrar mesmo Financeiro Tem que apresentar Não é só o balanço Esses questionamentos Que você fez aí De gastos De custos De operações feitas De empréstimos De vendas Isso aí tem que Ser muito claro Sem colocar Muita Tecnicismo Na informação E serem mais claros Legal Isso não vamos cobrar E eles Você pode ter certeza Que ninguém se incomoda Quando eu Você Ou qualquer um Chega aqui Cobre Isso é uma obrigação De eles Eu tenho duas perguntas Não respondidas Que eu ainda não sei responder A minha dúvida é Você já falou Que acha que sim Se a SAF É a solução A única solução Viável Porque Tem outros clubes Que se reestruturaram Sem virar SAF Eu sempre sinto Que a Tati Paranaense Torcedor não admite Flamengo Palmeiras São associações ainda E se reestruturaram Tão bem financeiramente Nenhum com a dívida De 2 bi É Outra coisa Eu tenho medo Da SAF É o fato De o clube Ter um dono Hoje São pessoas Que a gente sabe Que são atleticanos Que são abnegados Que estão aí Há anos Contribuindo para o clube Com dinheiro Com esforço Com suor E daqui a 50 anos Esses caras Não vão estar aí mais Os filhos Os netos Te juro Pela minha mãe Que eu ia falar Dos herdeiros agora Esses caras Vão ligar para o futebol Sei lá Se o menino Tem uma bisneta Que vai olhar Para trás Pô Minha família É dona Eu quero é curtir a Europa É que venderam uma ideia De que a SAF Era a resolução De todos os problemas No caso do Atlético Vamos lá Eu não sei Mas não sei mesmo Se haveria possibilidade De reestruturar Porque Quando você abre mão De um elenco qualificado Aposta no elenco Bem baratinho Você corre riscos Não corre Um elenco barato Pode te empurrar Para uma segunda divisão Sua receita cai E sua dívida Não vai cair Porque você paga Os juros dela Não é? Então Não tem solução Não estou dizendo A SAF Não veio para salvar Todos os clubes Mas no caso do Atlético Que já tem muitos anos Que está entre Os maiores devedores Do futebol brasileiro Eu acho que não tem Outra solução Agora O que vai acontecer Daqui 50 anos Lamentável Eu gostaria De estar aqui Para saber Eu acho muito pouco Provável que estejamos Eu gostaria Mas acho muito pouco Provável que isso aconteça Mas Não tem como Saber Nem o próprio Cruzeiro Você sabe lá Se daqui a pouco Se o Ronaldo faltar Se os herdeiros Do Ronaldo Vão querer tocar E ninguém sabe Ninguém sabe E não vão ser recebidos Pelo Infantino Pelo Antielote Não Seguramente Não serão Então Eu não acho Que a SAF É a resolução De todos os problemas Dos clubes endividados Mas não consigo Olhar para o Atlético Pagando Sei lá Quantos milhões Por ano De juros Tendo um lançamento De sei lá 300 milhões 400 milhões Por ano Com possibilidade De resolver isso Se não for Através de uma SAF Sinceramente O Patrus Falou de uma empresa Pagando 20% De juros Por ano Que nenhuma sobrevive 20% De juros Por ano Quando você conversa Com quem entende De finanças É isso aí Juros sobre juros Que eles falam Na linguagem popular Então cara Não Tem muito o que fazer Mas essa pergunta Que você fez Daqui 50 anos Torcedor do Cruzeiro Se faz Do Vasco Do Botafogo Do Bahia Só que tem uma diferença É aquilo que eu disse O dinheiro que vem de fora Compra a mesma coisa Do dinheiro dos caras daqui Compra a mesma coisa Só que aqui O torcedor que Os caras que estão comprando O Atlético São torcedores O Atlético O cara que comprou O Cruzeiro Ele pode não ser Torcedor do Cruzeiro Mas tem uma história ali Sim Né Mas quem comprou O Vasco Quem comprou O Botafogo Quem comprou O Bahia Tem sentimento Nisso não Mas tem conhecimento De futebol Aí que tá Aí que tá E aí Tem um outro questionamento Que eu recebi No meu Instagram Hoje de manhã Um cara falou assim Se daqui a pouco A SAF entra E eles conseguem Administrar Com extremo cuidado E qualidade Mesmo Apresentando resultado Por que que agora Como gestores Eles não conseguem Fazer isso Teve essa pergunta Hoje de manhã Como é que foi a pergunta Eu não pesquei E depois que virar SAF Compraram A SAF Com o cara Da Jota Mendes Com o cara Da Patruz E etc Compraram O gol atlético E aí eles começam A administrar o atlético De uma maneira diferente Porque agora Eles são donos Aí ele perguntou Pra mim assim Por que que eles Não poderiam fazer Isso daqui a pouco Como donos E hoje eles não fazem Mas estão fazendo Só que daqui a pouco Eles vão pegar O dinheiro que entrar Vão pagar A dívida Ou boa parte dela Se livrar dos juros Fica mais fácil Administrar Um estádio Que vai te gerar renda Além do Da arquibancada Você vai ter outros eventos Então você vai ter um Você vai ter De onde tirar Também fazer mais dinheiro Que hoje você não tem Você vai jogar No Mineirão Você paga Você aluga Você abre módulos Setores do Mineirão Você paga por setores A arena é sua Então se o Fael Quer casar E vai casar lá Vai pagar pro Atlético Dinheiro é do Atlético Quiser fazer Perdoe O Fife Vai ser lá Dinheiro do Atlético Daqui a pouco Festival Foca em BH Vai ser lá Dinheiro é do Atlético Então temos que pensar Também Nessas questões Aí eles vão ter Mais fonte de renda Eu acredito Que pagando A dívida Como eles Eles não pretendem Fazer recuperação judicial Eles pretendem pegar E já pagar Boa parte da dívida À vista Pra ter vantagens Na quitação dos débitos E tal Isso pode ser Uma vantagem Também A médio prazo Não Olha Eu tô falando de algo Que eu não sou especialista Que eu estudei Talvez até menos Que deveria Mas tem coisa Que eu tô Que nem você Meu irmão E você escreveu Muito tempo Também Você sabe Tem coisa Que a gente lê 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 E não Entende A porra Do negócio Da SAF Eu tô entendendo Nada da SAF Todo mundo Nesse mesmo barco Tem coisa Que você não entenda Não adianta Então você Faz questionamento Mas às vezes você faz Questionamento Que pra muita gente Eles não são suficientes Por que eles não são suficientes? Que o cara quer Que você diga O que ele pensa Então se ele acha Que os R's São grandes ladrões Estão facilitando Ele quer que você diga isso Você pode dizer isso? É responsável? Você tem informação Que te dê garantia De que há algo Ilícito na operação? Não Não tem Eu acho Então querido Você não pode falar Eu não vou falar E não é porque eu tô na Itatia Nem eu Eu tô na Itatia Eu digo coisas na banda É questão de responsabilidade Não vou falar Eu não tenho certeza Então eu não vou falar É Ontem Ou anteontem Eu perdi o sono Por volta de 4 da manhã Levantei E fui rodar pela casa Tudo bem que você foi rodar pela casa É E aí Não foi no centro Fiquei pensando em diversos pontos Da safra do Atlético O MB já falou pra eu parar De perder o sono com o Atlético Tem um dia que eu desabafei com ele Night Drop Você vai fazer o seguinte Você vai pegar Vai Entra em contato Com o pessoal Vai lá no Instagram Night Drop BR Ah é um trabalho Chama o Rodrigo Night Drop BR Chama Não é uma casa De massagem É uma coisa Night Drop Night Drop BR Se você tem dificuldade pra dormir De pegar no sono Ou você dorme e acorda toda hora Ou o seu sono é curto Night Drop Doze gotinhas embaixo da língua Antes de dormir Vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo Daqui a pouco Seu corpo se acostuma com aquilo Você vai dormir gostoso E vai parar de acordar Às quatro da manhã Principalmente Pensando no Atlético Na safra do Atlético Night Drop BR Lá no Instagram Fiz o meu merchan Pensei na situação dos herdeiros Futuro Como por exemplo Os fundadores do Atlético Quando você vai pesquisar Turma Os parentes hoje estão no Rio Já não tem muita informação Não sabe nada A relação com o Atlético E outra coisa Que eu pensei E na hora Eu queria ter mandado mensagem Pro Fredim Do GE Que é um cara fantástico Que eu adoro Muito bom Esse é bom Viu? Sobre a sede de Lourdes Ela fica com a associação O Atlético tinha planos De fazer um prédio comercial Residencial ali Projeto muito bonito Com andares de São Vitor Com até os nomes Associados à história do Galo Como a gente já falou No Cachorrada O dinheiro produzido Por esse prédio Fica para associação Ou Em breve vai ter Uma proposta de Como é que chama Esse negócio Do Daimon Que você cede Não é permuta não Incorporação? Não Enfim A associação É porque A sede de Lourdes Tem uns donos Uns conselheiros O dinheiro fica Para a associação O Atlético vai fazer Esse prédio É um ponto também É muita interrogação Deve você fazer Um livro Com tópicos A serem respondidos Eu falei Agora há pouco Aqui Que a gente está Levantando Figuras que tenham Informações Questionamentos Que são contra E a favor Mas uma coisa Que eu tenho Muita vontade De levar Inclusive Ao próprio Bruno Muzi Ou até mesmo Aos R's São questionamentos Como esse seu Levar Depois pegar Essas respostas E repassar As figuras Que perguntarem Porque são muitos Questionamentos Um deles é Exatamente esse aí O que vai ficar Com a associação Vai Como é que vai ser Existe a possibilidade Por exemplo De daqui a pouco A sede Continuar Exatamente ali Em Lourdes Mas levantarem Um mega edifício Ali Associação Ser dona De salas E a sede Mesmo Passar Para um andar Lá de cima A loja Continuar São questionamentos Que eu acho Até que são Muito interessantes Muito interessantes É porque O Beto Guerra Fez esse questionamento Para o Muzi E ele explicou A sede É da associação Se no futuro A associação Vender Fizer o que quiser Com a sede É da associação Tanto que a associação Pode vender Pode Não Mas o Muzi Deu esse exemplo Porque O Arena MRV Tem um espaço Para a sede Palavras do Muzi O futuro É a sede Para lá E a associação Faz o que quiser Com a área Se a associação Por exemplo Vender a área Ele até supôs Um valor Tipo 300 milhões A associação Quiser Pôr esses 300 milhões Na SAF Vai poder Só que O grupo Que tiver lá Vai ter que aportar O mesmo valor Se não Perde Porcentagem Aí tá Explica mais ou menos isso É Me falaram assim Ah mas o clube Ficou A associação Ficou com a sede De luta Ficou com a sede De luta Não é do clube Então Não pode Não tem muito poder Sobre ela Ficou com os clubes Sociais Que são deficitários Então não tem Muita vantagem Ficar com o que ficou Nesse caso O Bruno Muzi Deu um monte de entrevista Você chamou ele Pra vir aqui? Cara eu encontrei Com ele na areia do meu RV Você já chamou A propósito mesmo? É uma boa pergunta Eu já chamei Pra vir aqui O Rafael Menino O Robens Menino Através da secretária O Rafael diretamente O Ricardo Guimarães Eu tentei 3 ou 4 vezes E aí eu tenho Algumas planilhas No cachorrada De convidados Chegou uma etapa Que eu coloco em vermelho Jogo pro canto E não chamo mais Quase aconteceu comigo né Porque É Você tava no amarelo ali É porque Ele tava Já há muito tempo Chamando e tal E enfim É principalmente assim Quando alguém fala Que não pode vir por um motivo No outro dia Tá no outro canal Aí eu entendo que é pessoal Aí eu já não chamo mais Não mas eu entendo que Eu entendo que pode ser Eu acho que você tem que continuar Convidando Porque É interessante Que essas dúvidas Que vocês apresentaram aqui Sejam dirimidas É Deixando claro que ninguém É obrigado a dar entrevista Ninguém é obrigado a dar entrevista Se não quiser Também não é obrigado a dar entrevista Mas ter uma postura seletiva também Não me parece ser a melhor das posturas Aí eu falo pra A Mas não falo pra B Que tem gente que também que É arrendamento a palavra Obrigado Enfim Presta efetivamente A A A A A não criticar E não questionar E só serve mesmo Como Como Garoto de recados Ou garoto de recados E tal Né Não Não é o caso de vocês Mas eu acho que vocês devem continuar Persistindo nos convites Porque Vocês vão conseguir É A parte mais A parte mais difícil do podcast É a agenda Cara Essa semana Eu desabafei com os meninos É bem frustrante Alguns casos Às vezes Quando acontece isso Principalmente Esses dias agora Aconteceu É O James Webb Mandou aqui Um super chave O nome de É o norte-americano James Wester Webb É a sonda Que tá lá em Marte Ele falou Que o que eu não entendi É o fato É o telescópio Ele falou Que o que eu não entendi É o fato De quem precificou Ter o mesmo O que vai comprar Não Na verdade Quem precificou Foi a Ernest Young Que é uma big four Exatamente Ernest Young Da impressão Quem precificou Tipo assim O Rubens Menin Com o Rafael Menin E o Ricardo Maranhão de Salvador Numa mesa Gente Quando é que Numa bomba Para né É o Chaves Vendendo churro Pra ele mesmo É É pro pessoal Entender A Ernest Young Ele é uma big four É uma das quatro maiores É uma das quatro gigantes Do mundo Que é uma empresa Que não tem como Você persuadir Para manipular dado Porque ela não vai Por isso Ela está Entrando as quatro Dela É O Regis Ateu Mandou aqui também O superchat Falou Essa safia O Chaves Vendendo churros Pra ele Mas é que As pessoas Alguém diz E muita gente Embarca Nos questionamentos Porque olha Com esse olhar De medo Do futuro Principalmente Quando o time Entra Num período De derrotas E fracassos E as pessoas Começam a achar Que qualquer movimento Que está sendo Aplicado no clube É um movimento Para destruir o clube Que os caras Vão entrar ali Que aquilo ali Vai ser um game Dos caras E tal E aí olha Pro Vasco E vê a situação Que está lá Olha pro Bahia Ainda não decolou Mas o Botafogo Já começou agora A ter resultado De campo Aí o torcedor Já começa a parar De questionar o texto Só que se o Botafogo Não tivesse resultado Hoje Iam falar com o texto Você comprou isso aqui Mas você não vai botar dinheiro Você não vai montar time bom Só que ele montou um time Que não é Dos melhores elencos Do Brasil E está liderando O campeonato brasileiro Apesar de estar Com um terço Apenas do campeonato Jogado E se der resultado E for campeão O texto Vai ter estátua Da torcida do Botafogo O resultado de campo Diz muito sobre O comportamento Do torcedor Aqui fora Sabe Então Repare Quando o Cruzeiro Entrou Nesse período De Oito jogos Sem vitória Tinha gente Vaiando o Ronaldo Dando porrada No Ronaldo O Ronaldo Já fez live Reclamando De hostilidades E tal Entendeu Resultado de campo Resultado de campo O Ronaldo É puta véia Do futebol Ele está careca De saber Que vai acontecer isso Isso é a mesma coisa Os caras que vão Comprar o Atlético São caras que estão Na arquibancada Dividindo espaço Com você Entendeu Então não pensa Que esses caras Vão querer Fazer algo Para que Milhões de torcedores Se voltem contra eles Não Eu não tenho Procuração Para defendê-los Dar uma impressão Que eu tenho Diante do que eu tenho Da pouca informação Que eu tenho É o que eu sei É isso aí Só para eu ser justo Aqui gente Eu tentei trazer também Aqui Alexandre Calil Não diretamente com ele Porque nunca troquei Essas ligações Mensagens com ele Mas através de uma pessoa E a pessoa falou assim Posso pensar em Algumas perguntas Com você Eu falei Não Ele Ah então não é difícil Então tá Obrigado É assim que funciona O Cachorrada Podcast Se quiser Traça a pergunta Não vem Não é o Alexandre Que quis Mas é uma pessoa Próxima A gente pode pensar Nas perguntas Eu falei Não, não pode Então não vem É só para ser justo Aqui sobre quem O convidei Ou não convidei O Vinícius Antônio Da Silva Lopes Falou um abraço De Divinópolis Para você Abraço Vinícius Viva Divinópolis Viva o meu pompao Pessoal da Caixa Federal Lembra de você Trabalhei na Caixa Econômica Federal Como office Pó em 80 Em 80 E Você é velho Caramba Eu sou velho Caramba Eu sou de 74 Tenho 48 Tenho 48 anos Embora com a cabeça Branca Juízo de 15 E virilidade De 19 Graças a qual Eu tomo Forte Eretti Forte Eretti É Eu trabalhei Na Caixa Econômica Federal De 89 a 91 Tem um caixinho De Forte Eretti Para a gente sortear Não Eu não sou patrocinado Por eles Eu chutei Porque você perguntou Ah tá Qual que era o vulgo De Everton Guimarães Lá no meio Do bilimba Bicão Magu 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 Mister Magu Porque não É porque na época Eu era muito magro E tinha um olho Muito grande Então O Magu Quando no desenho Ele colocava o olho Na lente Passava assim Uma lupa E o olho dele Ficava grande Ficava Magu 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 Na época eu ficava puto Hoje Ninguém conhece mais Por Magu Tem outros Magus Lá no Pombal hoje Mas o meu apelido Lá era Magu O Lucas Moraes Que é o Pé Frio Que eu falei aqui Ah Falou Todos os títulos Que o Fael viu Eu estava Recopa Copa do Brasil Mineiro Brasileiro Eu lembro de você Nos 2x0 do News Na Argentina Eu não lembro de você Nos 2x0 aqui Contra o Olimpio aqui Você não estava também Eu lembro de você Nessas situações Ganhar do Caldense E Tombense É fácil Mas O Thiago Ferreira Peixoto falou Com a SAF O Galo Vai começar a trabalhar Melhor a base Nós temos uma boa cultura De transição E o que eu acho pior Eu acho E aí achismo Nessa onda do achismo Eu acho Não é informação Que a partir do ano que vem O Atlético vai Dar uma rejuvenescida Boa no time Eu acho que essa folha De 18 milhões Para o ano que vem Esqueça Essa frase Sabe o que parece? A mulher que namora Com um cara Que é cachaceiro Vagabundo Num trabalho E fala assim Não Mas eu tenho fé Que depois do casamento Ele vai mudar Ele vai ser outra pessoa Se está errado Há 115 anos Por que que ano que vem Vai mudar? Não sei Cara Mas é que eu estou dizendo Sobre essa mudança Para o ano que vem Por uma razão muito óbvia Vão querer revelar? É óbvio É óbvio É óbvio O Atlético e Cruzeiro Hoje estão Aliás Eu acho que eu tenho Até essa Esse documento aqui Deixa eu ver se eu acho Quando você procura Deixa eu olhar o recado Do Gilmar O Gilmar acho Que é membro do canal Ele fala Vamos trocar o Vargas No Luan do Corinthians Acho discutível a situação E você HG O que acha? Quais pontos de Belo Horizonte Você acha que o Luan do Corinthians Aprovaria? HG O Motel Forest Hills E Green Park Green Park Fechou Fechou também? Onde é que nós vamos levar o Luan? Se não for pra um deles Tem um ali na Ele falou sério Onde que ia trocar o Vargas Falou sério Lemonde Lemonde é ali no Anel Rodoviário Não é? Pois é Qual que é a vantagem? Aqui ó Deixa eu buscar aqui Uma informação Que o pessoal lá da Band Colocou no grupo Um dia desse Acho que foi ontem Sobre os times Que menos deram minutagem Pra jogadores de base Na temporada O Camisão se encostou O Cruzeiro é o último Galo é o segundo Penúltimo Exatamente Eu tô tentando achar aqui Só pra gente mostrar Só pra gente falar aqui Sobre Você tem essa arte aí? Porque eu fiquei Realmente O João resolve tudo É nosso Google Olha as telas e bagens Aí meu filho Me ajuda aí meu filho É porque Me chamou atenção cara Porque Atlético e Cruzeiro Estão rigorosamente Na penúltima E na última Posições Dos times que menos deram Minuto tá aqui ó Achei Dos times que mais deram Minutagens Pra jogadores de base Jogadores sub-23 Do brasileiro 2022 Tá? Não é 23 não Por minuto em campo Tá? Red Bull Bragantino Na ordem Red Bull Bragantino Vasco Depois Palmeiras Aí vem o Corinthians Grêmio Inter Bahia Atlético Paranaense São Paulo Santos Fluminense Coritiba América Goiás Fortaleza Flamengo Botafogo Cuiabá Penúltimo Atlético Último Cruzeiro O brasileiro 22 22 O de 23 Eu acho que ainda não saiu Então Eu acredito Que isso aqui Para o próximo ano Eu acredito Que Aliás Para esse Para o próximo ano Eu acho que isso deve mudar O América Colocou o Arthur O Arthur foi pra seleção Voltou O América Vendeu Uma ótima cifra Aí daqui a pouco Vitor Roque Vendido por uma porrada De dinheiro O Hendrick Vendido por uma porrada De dinheiro O Estevão Messinho Será vendido Daqui a pouco Uma porrada De dinheiro Não tem outro caminho Pra se os caras quiserem De repente Colocar muito dinheiro Pois é Vem naquilo que a gente falou O Atlético Tem quem faça Mas por que não fazem Antes de adquirir Mas então cara Aí que tal Aí que tal o ponto O Atlético Tem profissionais caros Cuidando da base Mas você não vê O processo acontecendo Nada Nunca vi Não Você não vê Nunca vi Nenhuma das gestões O que eu tenho de informação É que o Cruzeiro Está preparando também Para lançar mais Atletas de base A partir do ano que vem Não sei É achismo puro É informação que chega De fonte Que conhece lá O processo E que está dizendo isso No Atlético É a mesma coisa O América Revela mais Mas Por vezes Mais por necessidade Do que por projeto Então Quando você olha Para o Atlético Aí você vê O Saravia Aí você pensa assim A pergunta que todo torcedor faz Será que na base Não tem ninguém melhor? Aí você vê Contratar o Jameson Eu acho o Fux E o Lemos Bons zagueiros Bons zagueiros Aí você olha Por exemplo Se tem ninguém melhor Aí você olha Para a lateral esquerda Até o Rubens Está lá hoje Não é de origem Mas hoje É o reserva imediato Do Arana O Igor até falou O que é de origem Sim O Igor Eu tenho muita dificuldade De opinar sobre base O Rubens É de origem Que você fala De lateral esquerdo Ele começou na lateral esquerda Foi para o meio E agora voltou Eu não acompanho base Então eu tenho muita dificuldade De escrever o porquê Essas jogadores São tão pouco aproveitados Acho que é mais uma cultura De não confiar na molecada Mas é uma coisa Que o clube impõe O clube impõe Só que tem treinador Que chega Como você dá muito crédito Para determinados treinadores Por exemplo O Cudeno chegou E não reclamou de elenco Ele não queria muito mais Do que ofereceram para ele Quando você vai contratar Você precisa saber Você prometeu o que Para ele latrar Porque o Cudeno falou Que prometeram para ele Aí depois foram para o mercado E a realidade era outra Aí trouxeram jogadores Abaixo do que ele pediu Não era o Gilberto Que foi para o Bahia Contratar o Sarave Tinha não sei quem Trouxeram o Lemus Depois ele mesmo Indicou e reclamou Entendeu? Então você olha Para essas situações aí Aí você vê E aí, cara Não é possível Que não tenha Mas você tem que botar Para rodar Mas esses caras Só aparecem na roia Tipo assim Ah, não tem ninguém Na lateral esquerda Xuxa o Rubens Não tem ninguém em Boatá Que vai lá e pega o Isaac Não tem planejamento É por necessidade Só na roia Só que em muitos casos O Vasco revelou Por necessidade O Botafogo O Gêmeo só foi O Gêmeo só foi por necessidade Sim, não É que aparece Para rodar Explode O outro menino Lá, zagueiro lá Que foi para a Itália Bremer Bremer também Porque precisou Não, mas o Bremer Já vem sabendo O Bremer veio de São Paulo Já Ele veio do Paduto Ele veio do São Paulo Não foi? São Paulo É transação de base Mas ele já era um zagueiro Que tinha potencial Enxergava potencial nele Eu até falo Que se ele tivesse Quando ele chegou Eu lembro que acabou o jogo Fui para trás Do Vechado de Independência Esse Paduto falou Trouxe o menino Para ser titular Para o Galo Bremer Ele vai começar No Sub-20 o tempo Não deixa muito tempo Lá não Que senão ele vai desaprender Pega meu Instagram Dá uma stalkeada No meu Instagram O que eu falei do Bremer Lá atrás Lá atrás Lá atrás Falei do Bremer Porque se ele tivesse Ficado muito tempo No Sub-20 Ele ia estragar O Atlético É um puta de um zagueiro O Atlético Ia arrumar alguma coisa Tem valor Que você vê Até que dá Para realmente moldar E que não sei O que acontece Na base E falaram aí Que o Atlético Está com uma boa Está com uns meninos Bom na base Só que a gente Escuta isso Só que a gente Escuta isso Antes eles falavam Do Sub-20 Passou para o Sub-17 A própria torcida Também não tem muita paciência Passou para o Sub-20 Torcida cobra Do clube Mas aí se coloca Porque aí Você é foguete molhar Olha o homem Errou esse pênalti Joga porra nenhuma É assim com o Lincoln Também com o Mancini Se foi assim Com o Marcos Rocha Olha o Savinho Olha o Savinho Mas existe a parcela Da torcida Que quer que dê a chance Para uns caras Que não vão virar Eu não quero citar Alguns aqui Que pisaram no profissional Nos últimos anos Que não tem condição De vestir a camisa do galo Chegaram a pisar no profissional Eu acho um absurdo Já estar no Sub-20 do galo E chegaram no profissional Tem cara que se não Adianta dar chance O cara não vai virar É que base O Gomidio uma vez Fez um estudo Com o André Figueiredo Até depois Ele dá uma resposta nele O futuro dos jogadores Do Atlético Pega aí onde tá Onde tá Reserva na Série C Aqui Você sabe Já que citou o Léo Gomidio Vai nós falar do Gomidio De novo O cara que eu gosto Foi explicado Algumas vezes Não, não É porque É porque os clubes Será que o Gomidio Tá pra ver no cachorro Acho que não Acho que vem Acho que vem Mas vai ser um cara Não é Era pra ter acabado Isso aqui É que merda Mas é que O Léo Gomidio É um cara Que depois que ele teve Aquele problema Com Oswald de Oliveira Ele se dedicou A estudar muito Mercado E desempenho Mercado E desempenho Ele é muito melhor Do que muitos profissionais Que estão nos clubes Mas os clubes Não investem nele Acho que ele poderia Trabalhar no clube Inclusive Com análise de desempenho De desempenho De mercado Olheiro Não, não é olheiro não É especialista Cara que estuda Cara que tem dados Cara que bate o olho E fala Ó, isso aqui Isso aqui Um monte Quando tava na Band Comigo lá no No Donos da Bola Um monte de jogadores Que no início Da temporada A gente brincava Quando Por exemplo Cruzeiro jogando Na Série B Aí o Cruzeiro jogava Com determinado time Ele ia lá e falava Aí a gente falava Olho nele Que era o quadro Aí o Gomidio falava Ó, olho nesse jogador Aí falava dos números Do jogador O jogador vinha pro jogo E deitava Aí ele falava Às vezes Nas conversas informais Ó, Everton Os técnicos Fazem um trabalho bom Esse jogador E aí os caras Explodindo, cara Os caras explodindo Um a um Sabe? Então quer dizer É um baita profissional Estudioso Pra caralho Mercado Desempenho Tá aí, cara Os clubes Teve clube Que teve dirigente Que prometeu Pô, vou levar Fiquei puto Que os caras Prometeram Ele tem essa pretensão O que ele mais quer E se preparou Hoje pra fazer Ah, não sabia Só que o mercado Os clubes também No jogo político Deixa de colocar Gente especializada Em determinadas áreas Pra colocar o amigo Que não sabe Porra nenhuma, né Então isso acontece Tomara que agora Os clubes com donos Tomara que eles analisem O Cruzeiro, por exemplo Tá preocupado Em botar amigo Não, irmão Vai buscar É cara Preparado Preocupar O Edu Panze Foi no Cruzeiro Dessa semana Lá naquele encontro Eu até fui convidado O Faleiro até me convidou Convidou muita gente Da imprensa e tal Mas por causa Das minhas coisas Eu não consigo Me deslocar pra lá Pra participar E até me arrependo Porque a última vez Que eu fui O mano ainda era treinador E foi muito legal O Cruzeiro Tá pouco se fodendo Um monte de gente Carioca lá trabalhando Mas não é cruzeirense Mas é capacitado Pra fazer Então, meu irmão É isso aí Tem que fazer Rapaz, eu vou te falar Que como mineiro Que sou Um tanto quanto Bairrista Eu sinto Um certo Uma certa restrição A ver um clube mineiro Administrado Por um carioca Eu não me incomodo Meu bairrismo Ele não extrapola As quatro linhas Sabe Eu sou muito bairrista Muito bairrista Claro que eu desenvolvi Mais isso Por causa do jogo aberto Mas sou muito bairrista Muito bairrista Mas não extrapola As quatro linhas Assim Não extrapola Porque, vamos lá Você olha pra clubes Que fazem bons trabalhos Em outras praças Em outros países Por exemplo Um clube que faz Um trabalho Fora das quatro linhas De estrutura mesmo De gestão Fantástico É Independente Del Valle Nem todo mundo Que tá lá Pertence ao clube Foi formado no clube É gente da cidade Não Grandes profissionais Reuniram Aí tem um projeto De futebol A mesma coisa Se aplica Por exemplo Ao Atlético Paranaense Altoório já passou por lá Alexandre Mato Já passou por lá O próprio Filipão Ficou lá um tempo Agora Eu não sei Como é que é a equipe De gestão lá Do Petralha Não sei Mas é um modelo Né É Eu acho que Não Não Acho que aí Geograficamente falando Eu acho que não tem Muita relação Nós mineiros Temos muito isso Gaúcho tem muito isso Não é xenofobia Nem nada Obviamente tem cara capacitado Em todo lugar do Brasil É Só uma falta de costume Tipo assim De a gente saber Que todo mundo Que tá aqui É a galera do nosso quintal Sacou? Sim Mas Num cargo Num cargo gigante Assim Num cargo de CEO Do clube Né Como agora é moda Você vê um cara Que Veio de fora Talvez não conheça Como deveria A fundo A história A tradição O clube O lugar Acho que demora um tempo Ainda pro cara Tatear onde ele tá E se encaixar É assim É só um estranhamento Meu Mas você não acha que Pro departamento de desempenho Isso não tem nada a ver? Isso aí não tem nada a ver Mas eu acho que São só nos cargos De chefia mesmo E nos que estão Com a cara Na 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 comunicação Ali Na linha de frente Por exemplo Eu teve um Um tempo aí Há algum tempo Eu gravei um Bem Bolado Com o HG Que eu falei Para o Cruzeiro Eu falei Devolva um Cruzeiro Ao povo Devolva um Cruzeiro Ao povo Aí Muita gente Me deu porrada Dizendo assim Porra Você quer que devolve Pra associação? Não meu querido Devolva o Cruzeiro Ao povo Cruzeiro é um time Do povo E eu estava achando Que o Cruzeiro Estava trabalhando Num processo Que estava Distanciando Do seu torcedor Distanciando Porque Não queriam Estabelecer Uma casa Para o Cruzeiro Jogar Distanciando Porque as As pessoas Não falavam Com o torcedor Porque as pessoas Tomavam decisões Que envolvem É É Mascote É Histórias do clube Figuras ligadas ao clube Que eram meio que Desconsideradas Ao longo da história E tal O lance do mascote E tal E ninguém falava nada Ninguém dava entrevista É exatamente A isso que eu me referi Você citou também O Ronaldo Dar entrevistas Para veículos de fora E não falar com veículos De Minas Foi nesse dia Que vocês comentaram Sobre isso Exatamente Foi um dos dias Que a gente falou isso O Ronaldo Por exemplo Ele deu entrevista agora Para o Mano Brown Mano Brown Ele já foi em outros Podcasts e tal E eu acho Difícil que ele Aqui Eu não me lembro De ele ter dado entrevista Para alguém daqui Deu diretamente assim Principalmente do tamanho De uma Itatiaia Eu nunca vi A Itatiaia Tem muito torcedor do Cruzeiro Que acha que ali É uma rádio Que embora os donos Sejam atleticanos É uma rádio Que não Que não faz pelo Cruzeiro Que é uma Tremenda De uma idiotice Eu acho que isso Eu acho isso Uma grande viagem Porque a rádio Acompanha o Cruzeiro Há muitas décadas O América Mas a Itatiaia Já tentou o Ronaldo E tomou não Cara Eu sinceramente Não sei Eu acredito Eu acredito Eu acredito Que a Itatiaia Já deve ter convidado É porque no dia Deu a entender Pela desabafo Do João Vitor Eu acompanho muito Mas eu acho Que o João Não falou nem Comprando a briga Especificamente Da Itatiaia Eu acho Que ele comprou O João ou o Léo Mas eu acho Que foi o João Não Foi o João Eu acho Até que eu estava Num dia Que a gente Falou sobre isso Eu acho Que eu até Estava no programa Com ele Se não me engano Posso estar enganado Acho que o Thiago Reis Também Já falou sobre isso A Itatiaia Querendo ou não Você ou qualquer outra pessoa A Itatiaia É uma rádio De fato De Minas Forjada A rádio de Minas Forjada Exatamente Com As raízes São daqui Forjadas Com o jeito Mineiro Etc Está com Atlético Cruzeiro e América Há décadas Muito antes De você nascer Já acompanhava Inclusive Grandes coberturas Em períodos Em que os times Faziam Aquelas viagens Para a Europa Para Amistosos Torneios A Itatiaia já estava lá Campeão do gelo Roberto Abras Estava na neve A Itatiaia tem um cuidado De dividir A questão Não é dividir tempo A relevância Dos assuntos no dia Que vão ditar o ritmo Dos programas Ela tenta dividir Mas tem dia Que você vai falar Mais do Cruzeiro Mais do Atlético Se o Atlético Está em evidência Tanto Com resultados Quanto Com notícias A entrevista pesada Do Kudê A saída De um jogador E troca Vai dar mais espaço Quando o Ronaldo Comprou O Assaf Eu estava em São Paulo A notícia Do dia Foi notícia Da semana Do mês Porra Só fala disso É maluco Outra frase Do meu professor Murilo A notícia se impõe Não tem como O cara fala assim Porra Eu ligo De vez em quando Eu recebo isso Nas mídias sociais Eu ligo Essa porra Desse donos da bola Vocês só estão falando Do Atlético Não querido É porque na hora Que você liga Pode ser que ali Naquele momento Você assistiu o programa Todo Não Então vai tomar no cu Tem como A gente moldar o programa Que horas o OMB Vai ligar O OMB Que horas Então deixa eu falar Na hora de cedo Não tem como O mano A gente pode abrir O programa Tem dia que Recentemente A gente entrevistou O Marlon Aliás Aliás Foi bom Eu falava do Marlon Quando o Marlon Foi contratado Me lembro como se fosse Hoje O Pansieri Entrou no ar E falou O Cruzeiro está contratando O Marlon Tem jogadores Fael E por mais que não sejam Jogadores Badalados Eles não saem Da sua retina Porque você vê jogar Você fala Caralho Que moleque bom de bola Ele não era titular Aí bom Bom de bola Saiu Aí o Cruzeiro Foi lá e trouxe Aí eu lembro que O Pansieri Trouxe a informação Lá na Itatiaia E o Léo Me perguntou Eu falei Cara Esse moleque É bom de bola O Cruzeiro acertou Na contratação do Marlon Mano O que eu tomei De porrada Nesse dia Porra Você não conhece O jogador Você falou isso Para agradar Não cara Eu lembrava dele No Fluminense Tem jogadores Que você lembra Outro você vai Lá no Wikipedia Para pousar de fodão E fala Não Acompanha E tal Sabe um cara Que me marcou Assim Aquele lateral esquerdo Do Corinthians Que eu esqueci o nome dele Agora Jogou contra o Galo Aquele 2x0 Na Neoquímica Arena Menino novo Que entrou lá A lateral esquerda Bom de bola Esse jogo agora É Nossa eu não lembro O nome cara Rapaz Que menino bom de bola Adivino quem É um nome tipo Marlon Assim também Um nome curto Esqueci o nome dele Aí eu falei isso Do Marlon Pô eu acho que o Cruzeiro Acertou na contratação Vai tomar empurrada Pra caralho E tal E o Marlon Olha os números do Marlon Porque o William Lateral direito O William tem Bons números O que atormentou A vida do William Profissionalmente Foram as contusões Né Então ele já era Mais conhecido O Marlon Passou Não era Titulado Fluminense E o Marlon Chegou E os números Altamente expressivos Do Marlon E quando foi Falaram do Matheus Pereira E eu falei Que não me lembrava Do Matheus Pereira E aí Eu E fazendo um elogio Ao Fazendo um elogio Ao Ao departamento De mercado Do Cruzeiro Que trouxe Pesolano Ninguém conhecia Bidu Bidu Não Bidu Era do Cruzeiro Ah que tá no Corinthians Que ele falou Ah tá Bidu Não é Bidu não Não sei É o lateral direito Se não é o Esquerda É o Bidu mesmo É Bidu Que era do Cruzeiro E tá lá Fábio Santos Matheus Bidu Matheus Bidu Que era do Cruzeiro Não foi esse cara não Foi o Fábio Santos Então não é lateral esquerda É É Aí cara Eu não lembrava Não lembrava Porra Mas como você não lembra Você não assiste A Liga dos Campeões Cara Como deveria não Mas eu não me lembrava Do Matheus Pereira Ele jogou no Cruzeiro Aos 12 anos Parece que o Tiago Fernandes Falou Depois ele saiu Jogou no West Poderosíssimo E tradicional West Brawish Tem dois caras Que tem uns dois anos Que ele jogou lá Parece que ele jogou muito bem Léo Gomid e Manula Os dois vão ter assistido Eu não sei se Léo Gomid Assiste muito O Premier League não Léo Gomid Deve assistir Liga Venezuelana É mais fácil Ele te dar informações Sobre a Liga Venezuelana Do que eu acho Não tenho certeza Teve um tempo Que ele tinha mais informações Da Série B do Paulista Do que da Premier League Aí eu elogiei O departamento De mercado Do Cruzeiro A análise de mercado Trouxe o Pesolano Ninguém conhecia O Pesolano fez um grande trabalho O Pepa Pouca gente conhecia O Gomid conhecia Pouca gente conhecia Tá fazendo um grande trabalho E aí eu citei Por exemplo O Luvanor Da Moldávia Aí eu disse Porra Você comparou O Luvanor Com o Matheus Pereira Não cara Eu tô dizendo De jogadores Pouco conhecidos Ou nada conhecidos Como o Luvanor Que o Cruzeiro Trouxe o Luvanor No Cruzeiro Ano passado Ele foi um jogador importante Né Ano passado ele foi Não é jogador Pra estar aí esse ano O Matheus Pereira Fez um bom Uma boa temporada Na Inglaterra Depois Pra ganhar uma grana Ele foi jogar No Oriente Médio E agora o Cruzeiro Trazendo de volta Cara Isso parece que O torcedor Parece que Ele acha que você Tá desqualificando Comparando Criticando Pelo contrário O Cruzeiro Tem sido Erra Errou com o Nicão Agora Mas A margem de erro É pequena E o Cruzeiro Tem errado muito menos Do que a gente Poderia imaginar Até aquele volante Que foi pra Turquia Agora Denunciado Na situação de apostas O Richard Era um acerto Então O Richard O Pepe encaixou O meio campo do Cruzeiro Com o Richard Ramiro e o Matheus Vital E daqui a pouco Ele perdeu os três O Richard Por causa do problema A contusão grave Do Ramiro O Matheus Vital Entrou e depois Voltou Ficou um tempo fora Depois voltou E agora tá lutando De novo Pra encaixar esse meio campo Entendeu Então cara O que eu me referi É isso aí É o cuidado Na análise Porque você tem Uma margem de erro Muito pequena Então você Você estuda Vai lá e contrata Quando trouxe o Luvar Ninguém sabia quem era Tô falando de craque Não, não é craque Tô dizendo que Para a Série B Ele foi um jogador importante Matheus Pereira É muito conhecido Pelo Léo Querido Você lembra não Léo Não, não Tô me lembrando Normal você não se lembrar Você não se lembra de tudo Eu falo no programa Eu falo assim Gente, eu não assisto Liga Tal Não tenho ideia De quem é o Gal Não, mas o cara acha Que você tem que dominar Porque você tá No programa Em geral Fala assim Pelo Transfer Market Ele tem tal idade Ele joga por tal lado Ah, mas isso aí Que é o detalhe Tem cara que tem a manha De, por exemplo Até de que tá trazendo o MB Aí Eu vou lá Descobrir Aí eu recebi a informação Vou lá Estudo toda A carreira do cara Pá Põe os números ali e tal Aí chega E você Com a eloquência Que ele é peculiar Vem pro microfone E destrincha a carreira do MB Aí o outro Tá do lado Fala assim Cara Mas aí também É o pré-paro O Laje de Portugal Eu passei três madrugadas Lendo tudo do Laje Aí que tal Entendeu? Então você tem Aí são duas situações Você De fato Assistir Gostar Estudar Viver aquilo ali Você pegar a informação No dia Levantar Que eu não vejo demérito Nenhum nisso Só que eu acho Que tem gente Que faz isso Dando a entender Que acompanhou o cara Dentro da base Aí tá errado Só que aí Como o cara Chega no microfone E aí tem uma boa retórica E tal O cara Manse porra Esse cara Entendeu? A questão é essa Você não vai lembrar De todo mundo Você não vai conhecer Todo mundo E mérito Pra quem vai lá E busca Quando você menos Imagina que é o cara Ou que esse cara Poderia estar aqui Quando o Hulk For contratado Teve um diretor Do Atlético Que falou Pra mim Com essa bunda Desse tamanho Não vai virar nada Pode escrever E me cobrar Por fora do ar Eu conto Quem falou isso Teve um colega nosso Também Que falou Quem é? Conta pra nós O cara mimado Aí brigando com o Cuca Não vai virar nada Foi aquela preta Que eles tiveram no começo No início O jogador mimado Não sei o que Galinha Patrocinense Se não me engano Jogou com o Rafael Machuca Que entra o Matheus Mendes Esse jogo aí Que ele reclama No fim da partida Que precisa de mais minutos Inclusive No dia posterior A reclamação dele A gente estava No ar lá na band E a gente até Meio que Falou Porra Hulk Pô chegou agora Já está querendo se impor E tal Quem diria Que tempos depois O cara ia virar O que virou Quem diria A gente aqui A gente culpou Que cara da base A gente culpou De quem medir nessa base A gente culpou Edenilson Patrick A gente culpou Treinador Quatro R's A gente culpou Calil A gente culpou Todo mundo Da nossa profissão A gente fala pouco A gente não erra Para caralho Mas a gente fala pouco Do erro Eu lido bem Com o erro Quem é fã de carteira Do camisador Sabe que no pós-jogo Eu falo Para a gente É muito fácil Que esse microfone Falar depois do jogo Tem gente Tem gente que erra Coisas que não devia Aquela famosa Narrativa Eu odeio essa palavra Pois é Mas é uma palavra Importantíssima Eu odeio essa palavra Sempre que eu lembro Do Everton Quando fala dos volantes Flutuando pelo meio campo É que você tem Por exemplo Os grandes estudiosos Os caras que fazem Leituras táticas E tal Cara Eu acho isso genial Genial Por exemplo Quando eu vejo Um vídeo do grafite Fazendo leitura tática Eu acho tão fácil Entender o que ele está falando Aí que está É um O Ricardo Boechat Da vida Um gênio Da comunicação O Mirbet Falando de economia No jornal da Band Ele destrincha aquilo ali É isso Que Dom Rosange Vai entender Lá em Molevade Bença mãe Está aqui acompanhando a gente Até essa hora da madrugada Que como diz o Toton O homem do ônibus Vai entender É isso aí Que é a magia da comunicação Eu acho que é isso aí Cara É questão de saber comunicar Saber para quem você está falando É Entender que Você usar Ficar com Com esse Tatiqueza ali Só com isso Cara Para mostrar que você É um cara Que está à frente Do seu tempo À frente dos demais E tal Você tem que saber comunicar Saber para quem você fala Não precisando de um cara Para poder destrinchar A safra do galo E explicar Para os mortais De uma maneira Bem coloquial De uma maneira Bem coloquial Sem o tecnicismo É importante saber Para quem você comunica Se preparar Cada um Cada um Lida com 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 o que você faz No microfone Ou nas câmeras Da maneira que você acha melhor Tem cara Que se prepara Para se comunicar Bem Vender Fazer um bom Merchan Apresentar Narrar Tem um Que se prepara Para comentar Tem um cara Que é o cara Da reportagem Que é o cara Que se dedica À informação E cada um Faz a leitura À sua maneira Agora Uma coisa Que não pode acontecer Independentemente De que linha Você vá seguir É essa Que o MB Falou aqui Da desonestidade Intelectual Essa é a grande Desgraça Que eu acho Do meio Assim cara Da manipulação Com a informação Da manipulação Com a opinião E principalmente Isso aí A desonestidade Intelectual Agora julgar Você vai ser julgado Sempre Você vai ser julgado Por quem te assiste Por quem te ouve Você vai ser julgado Pelos coleguinhas Da imprensa O que você diz No microfone aqui Vira piada De grupo De whatsapp Aí o cara Te encontra depois Bata nas suas costas Pousa de amigão E aí Você é foda Você é meu amigo Você é do caralho E tal Mas quando você virar As costas Pô esse cara Só fala bosta Você é um cuzão É isso aí Você tem que aprender A lidar com isso Mas desonestidade Intelectual Não Fala a verdade Que você está sentindo ali O que você efetivamente Está vendo Mas Muita gente Não está preparada Você diz Mas é o que ele entende E a forma que ele entende É diferente Até mais Ele consegue construir Uma opinião Em cima de um determinado tema Com mais consistência Que o que você falou Aí ele já acha Que você é um bosta Que você está ali Porque você é bonito Porque alguém te colocou É isso Você tem que aprender A lidar com isso Porque você vai ser julgado O tempo inteiro Por quem gosta E quem não gosta de você Ou quem não gosta de você Você liga o foda-se E toca o barco Mas é isso Por exemplo Eu me propus A ser o cara Que o waterosport É um circo Que fala É entretenimento Que às vezes Vai falar de esporte Eu me propus A vestir de dinossauro Na hora do almoço Para divertir Quem tem em casa Com a zoação E não tem problema nenhum Não tem E eu sei que muita gente Do nosso meio Briga com isso e tal E eu não ligo Não tem Não tem Você segue essa linha O jogo aberto Quando é para falar sério A gente fala sério Exato Quando é para vestir Também uma fantasia E chegar lá Me vestir de qualquer coisa A gente vai lá e faz Quando perde Sai de maca Na Libertadores E tal E está tudo bem Entretenimento Com jornalismo A Renata acha Que sempre cobra Que é o contrário É jornalismo Com entretenimento A linha que a gente faz hoje Lá no Donos da Bola Na Band Eu, o Valu, o Thiago E o Elton É uma linha de mais fumaça De discussões acaloradas Principalmente entre o Valu O Elton E o Thiago E quando eu estava Com o Gris E o Gomídio E o CJ Era uma linha mais analítica Né? Era uma linha mais analítica Que muita gente gostava Mas muita gente não gostava Eu acho que tem espaço Para todo mundo Hoje é a mesma coisa Mudou radicalmente Tem gente que gosta Mas tem gente que fala Porra, eu odeio essa gritaria Eu preferia as análises Ok, meu irmão Então você quer ver Uma análise consistente Da leitura de jogo Que você gosta E a ESPN está lá Você tem vários canais Gente muito complicada Exatamente Tem uns moleques hoje Que fazem trabalhos incríveis No Twitter Que eu vejo lá Os trabalhos assim Inclusive alguns A gente até pega Usa como base Para você fazer Algum tipo de comentário E tal Trabalhos incríveis, cara Tem espaço Para todo mundo Do entretenimento Ao que a gente faz Passando por uma leitura Mais técnica E tem para todo mundo E vamos embora Porque vocês estão quase Dormindo sentados Só falar um negócio aqui Porque a gente falou Falei mal também De pessoas da categoria Eu sou muito contra Também essa teoria Da conspiração Que existe Que a imprensa É isso Porque a imprensa Não é um ente Despersonificado São vários jornalistas Vários veículos De comunicação E esse negócio também De falar que Ah, o veículo tal É contra o time tal Dando o exemplo Aqui da Itatiaia Que muita gente fala Que a Itatiaia Só joga o galo Para cima E o Cruzeiro Para baixo Eu acho uma bobagem Essa falácia Claro que é Porque você mesmo citou Quando o Cruzeiro Estava na segunda divisão O seu engajamento Caiu Então para o veículo Que é daqui Um time está mal Ele perde dinheiro Ninguém quer perder dinheiro É menos gente assistindo Menos gente acompanhando É um anunciante Que vai pagar Pagava X na série B Na série A Na série B Ele vai pagar Um X menos Y Então Acho que a galera Devia pensar um pouco Em vez de ficar repetindo Esses negócios aí Porque a imprensa Porque a Globo A Itatiaia A BHFM Não sei o que É Isso aí Não cola Isso aí não Sabe nos anos Anos históricos De audiência Nossa Do Donos da Bola Os anos históricos De audiência Onde a gente explodiu Com as maiores audiências Da vida Do Donos da Bola Que tem 10 anos Que está no ar 13, 14 Que foram os anos Os anos em que os dois Ganharam Então a gente lida Com Uma modalidade Que a audiência Tem relação direta Com Enfim O momento Que o time Atravessa Então 13, 14 Foram as maiores audiências Depois Quando 17, 18 Só o Cruzeiro Ganhou 21 Só o Atlético Ganhou Nossa audiência Foi boa Mas longe De ser A de 13, 14 Entendeu Então assim Para nós É um grande problema Quando um está muito bem O outro está muito mal Os dois equilibrados Funciona bem Principalmente na ponta De cima da tabela Porque quando acontece O contrário É uma merda Uma merda Maior live da história Não né Não O Jonga ficou 6, 7 horas O Jonga é do caralho 6 O Jonga é do caralho O Jonga ficou 6 horas Um horário Eu não estava aqui Um horário que o vídeo Não está mais no ar Por quê? Ele quis que eu removesse Eu removi 5 horas de Um horário 5 horas Mas teve algumas Condomênico também Foi um tempinho Condomênico também A gente virou meia noite Aqui teve bolo de aniversário A gente foi Manda lugar da dentro Meia noite 24 Vou chegar em casa Da manhã Vou dormir as duas E não sei Que horas Vou acordar amanhã O Pedrosa está falando Que eu estou piscando 100 vezes Por segundo Eu falei É o sono Cara a semana foi punk Mas graças a Deus Quem for lá No meu Instagram Do Camisa 12 Vai ter o cupom Da Brahma Lendas do Galo Para você usar No Zé Delivery Quando você pedir Sua Brahma geladinha Para você ter oportunidade De ficar no gramado Da Arena MRV Durante o jogo do Galo Tem a oportunidade De você almoçar com o Rei Jantar com o Dadá Ficar no melhor hotel De Belo Horizonte Ficar Num espaço reservado No Jogo das Lendas E ainda De ganhar um presente Das mãos do Ronaldinho Depois da partida Lá no meu Instagram O que você pode fazer Depois dessas horas aqui Seguir Em B Martins Nas redes sociais E ir lá na rede social Do Faial Dar uma curtida Na Públi Comentar Você ajuda demais A gente O Rafael Bruno Está falando aqui Vocês falaram Sobre a KTO Na live de hoje Teve até Ode se o Luxemburgo Vai cair ou não É verdade O Everton Guimarães Ode KTO Para o Atlético No campeonato O Atlético Fica então Você falou no G6 G6 Qual o Ode Pagaria a KTO Para o Atlético Ficar no G6 Nossa cara Que dificuldade Que essa pergunta Que você me pôs agora Dependesse de mim É 200 Mas Pode acreditar É G6 Difícil hein Mas eu acho que vai Porque a diferença Só para você ter uma ideia A gente olha A gente falou Da diferença do Cruzeiro Para o Atlético De dois pontos E a diferença da Folha Mas aí você olha Para o Atlético E por exemplo Para o Palmeiras Que é a sensação Do futebol brasileiro Então é a diferença De apenas três pontos É o copo Meio cheio Meio vazio Você fica à vontade A sensação No futebol brasileiro Também muda sim A sensação Sei lá Um mês atrás Era o Fluminense O Botafogo meteu Dez pontos de frente No Palmeiras Acho dificílimo Que o Botafogo Entre Em uma espiral De fracassos Para o Palmeiras Buscar dez pontos Ah mas tem muito campeonato Tem muito campeonato Eu estava lembrando Do Galo 2009 Que é o Botafogo Também é meio zicado Tipo Galo Eu estava lembrando Do Galo 2009 Com a vibe De Tiquinho Tardelli 2009 Mas que o time De um modo geral Ali não tem gás Para disputar A Sul-Americana Copa do Brasil Eles saíram? O que? Saiu Botafogo Está na Sul Está na Sul E Brasileiro Sei lá O América vai faltar A perna No Brasileiro Só viu São Paulo 2020 Estava com sete pontos De freio Nas últimas rodadas É Mas cara Não sei É porque eu consigo É se bem que tem o Flamengo Com 25 Qual a aposta Para a Galo e Palmeiras Na KTO.com Puta que pariu Cara Difícil Empate Fácil Empate Primeiro É mais fácil Dois pênaltis Dois empates Espera para o pênalti E o Galo passa Eu ia dizer agora Nenhum absurdo Se isso acontecer Dois empates E pênalti de novo Está desenhando Uma porra dessa aí Então um a zero aqui Um a zero lá E pênalti também De novo Acho que um a zero Para o Galo aqui Zero a zero lá Ou o contrário Zero a zero aqui Um a zero lá Pô ia tirar Ia tirar a casca Dois anos consecutivos Da maneira que aconteceu Mas está me cheirando Mais uma vez Um a zero aqui Um a zero lá E pênalti Um a um aqui Um a um lá Pênalti Está cheirando isso Uma aposta para fazer Na KTO aí Esse fim de semana Galo e Corinthians Não teremos Givanilda em campo Quem que vocês Colocariam lá Para marcar gol A qualquer momento Eu acho que ele vai Botar o Pavon Pela esquerda Com o Paulinho Mais enfiado E Eu iria de Kardec Para ter uma referência Na área É não Anytime De Allan Kardec Falei hoje Lá na rádio Que o Kardec Tendo condição Mesmo que seja Para um tempo Eu colocaria No primeiro tempo Colocaria no primeiro tempo Colocaria no primeiro tempo Que eu acho que Renderia melhor Porque se não rende No segundo tempo Se porventura Você toma um gol Vai querer correr Para buscar resultado Com ele Que tem lá Suas limitações físicas Eu colocaria No início do jogo O Corinthians Não é um time De muita intensidade Que vai fazer Com que ele Precise correr Mais do que Ele pode Não Enfim O Corinthians Só ganhou do Galo A Copa do Brasil Foi o que sustentou A ideia De que o time Era do caralho O Rafael Bruno Fez aqui Um super chat Melhor live Do cachorrada Em tempo Grande RB Rafa é amigo nosso Rafa é um querido Moleque que eu fico Muito feliz Com tudo que aconteceu Na vida do Rafa Por que eu fico feliz? Porque quando eu era Da Pizza Crec O Rafa ia lá E eu falei Rafa você não quer fazer Umas artesinhas Para eu publicar Das pizzas e tal E ele montava As artes para mim E ele cobrava Tipo um pacotinho A gente pagava E tal E ver onde é Que esse moleque Chegou hoje É foda Muito legal Na época do golação Ele já me acompanhava Lá em alguns programas Eu lembro dele E quando Acompanhava ali Qualquer oportunidade Que ele te via Muito moleque O olho dele brilhava E eu zoava ele lá em casa Falava você quer Uma figurinha autografada Pelo Rafa Você quer fazer um álbum De figurinha Do jornalismo Troca a maior ideia Ele foi uma pessoa Muito importante Na minha ida Para a KTO Eu estava Eu estava numa outra Que eu não vou falar O nome não Isso Nossa bicho Se eu falar tudo Que eu penso Eu não O outro menino ali Não põe nada Na conta não Aí o Rafa Foi muito importante Na minha ida Para a KTO Sabe Comprar A ideia Apostou em você Apostou em mim E eu sinceramente Cara Eu tenho muito Pica para o céu Com a KTO Porque eu vejo O que a KTO faz É diferente demais Cara Do que eu já fiz Para outra Entendeu Postura profissional De quem está Do outro lado A forma de comunicar Sabe O cuidado Que os caras têm Porque os caras A turma A turma A turma acha Que é só Muitreta Ah Tô Sabe A porra Só Muitreta E tal Cara A KTO é muito diferente A KTO é muito diferente É um orgulho Monstruoso Em fazer parte disso E principalmente Com a rapaziada Que está com a gente É muito legal Muito legal Muito legal mesmo Os encontros são leves O papo muito bacana Pô Aquela ida lá em Porto Alegre Foi maravilhosa Nossa Muito legal Esquiva Falcão Que lutou esse fim de semana Que cara fantástico Para sentar Trocar uma ideia Muito forte Eu cheguei no ônibus da KTO Aí sentei assim Do lado de um cara Assim Não sabia quem era E tal Aí eu olhei de lado Sabe quando Você fala Igual um puxado O que que é Que chega na vida Um puxado Ah não É quando o seu madruga Está na escola Do professor girafal E o chavo Faz assim Faz assim Caralho O esquiva Que está aqui Fui trocando Nossa E aí eu fui Tietar A turma toda lá E eu tietando E o Everton Parceiro dos caras O Everton é outro nível O Everton parceiro E eu tietando Sossegado e tímido Ao mesmo tempo Você falou de tietar E você citou o RB Quando viu o Everton Olhando e ele brilhava Cara Você falou aí também Que trabalha hoje Com pessoas que eram Seus ídolos Pessoas que você Admira Eu tenho aí Já no meu currículo Pessoas que Eu admirava E admiro ainda Ter oportunidade De trabalhar com eles Cito aqui Dudu Cito CJ Cito Ricardo Amado Cito Caete Dudu que está no Bora Podcast Hoje Está nesse momento Falando mais Que é o Everton Guimarães Acabou já É briga de cachorro grande Porque aí pra falar Dudu é foda Dudu fala mais que eu E eu coloco Nesse balar E é o Everton Guimarães O cara que eu tive a oportunidade De coabitar A mesma empresa E hoje Quatro anos de Rádio 98 Trocar essa ideia aqui Quatro anos de Rádio 98 Admiro muito você Foram quatro anos de Rádio 98 E um ambiente Que eu sou muito Ainda Saí de lá Da 98 Mas tenho uma Uma amizade Muito bacana Com o Rodrigo Com o Bruno E com o Sr. Marco Aurélio Prefeito 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 Um tremendo Prazer Ter feito parte Daquele time ali E hoje Ser amigo dos caras É muito legal Rodrigo O Bruno O Marco Aurélio Jájou Muito legal Legal mesmo Quase trabalhamos lá Quase trabalhamos lá Tirei foto Com o uniforme Da 98 Pra ser anunciado De tarde Caiu de manhã Tirei foto Na tarde anterior Pra postar A foto No dia seguinte E não virou Foi o dia que você viu O meu currículo Lá na mesa do Carneiro Não foi? Olha que doideira O Fábio me ligou Falou Vi seu currículo Lá na mesa Do Rodrigo Carneiro Cheguei Pra fechar Na 98 E tal Aí conversando Eu falei assim Carneiro Desculpa Indescrição Mas estou vendo Um currículo Na sua mesa Humberto Conheço E tal Assim Grande profissional Ele falou É cara O cara quis me entregar Um currículo físico Eu falei pra mandar Pela internet Que currículo físico Aqui e tal Eu falei bacana Esse cara é bacana Depois virou um sucesso Na rádio É Quanto tempo você ficou lá? Dois anos Mas que pareceu Quatro anos Pareceu dez anos De tanta coisa Que eu fiz Fiz arena Fiz 98 esportes Fiz Ricardo Amado Grafite Só não fiz Boteco e futebol clube Fiz radiocast Fiz tudo Fiz jornada Fiz tudo na emissora É Fiquei quatro anos ali E porra Foi muito legal Cara Muito legal mesmo Porque a liberdade De falar A liberdade é outra rádio A liberdade que você tem De falar o que você bem entende É muito bom Seu time também É muito bom Os caras que sempre te acompanham Você falou que trabalhou Com o Panze Na Rádio Minas A gente chegou a montar Um time lá Eu, do Panze O Alê e o CJ Que foi uma formação De muito tempo Igual os inundadores Vai mudando a formação E depois a noite Éramos eu O Alê O Gomid E o Gris O Arena 98 Cara Foram audiências espetaculares E eu vou te falar Que foi um programa Que durou muito Porque antes Nesse horário Da 98 A noite Era um horário Meio maldito Porque passou um monte De programa Que não vingava E o Arena chegou E ficou Muito tempo Era porque os caras Porque os caras Tem muito conteúdo O Gris O Gomid Muito conteúdo Eu e o Alê Ficávamos na fumaça E tal E a gente criava quadros A gente fazia muitas entrevistas E eram entrevistas muito legais Pô, tinha duas horas de programa Então você podia fazer entrevistas Sossegado Tanto no estúdio Quanto entrevistas Virtuais também E foram A gente ficou o que? O Arena acho que Com dois anos e pouco No ar E depois criaram o Talks Aí tiraram uma hora do Arena O Arena ficou com uma hora Depois do Talks Mas aí uma hora Que no Talks Eu vou te falar Que foi o melhor momento Era quando você estava lá É porque tinha uma fumaça Tinha contraponto Que depois passou a não ter Passou a ser tudo muito linear Tudo a mesma opinião Tinha umas fumaças lá Tinha uns pega Com o Rodrigo no ar lá Um Rodrigo um dia Falou Sou moleque Pô, não sei o que O pau cantou e tal Mas aí, cara Não dava, né? No pior momento da política No Brasil A gente estava ali Era uma desgraça Porque qualquer coisa Que você falava Aí virava uma loucura, né? Aí uns Ah, eu sei qual é o programa Uns amigos do Rodrigo Que falavam com ele Pô, esse cara é não sei o que Pô, e tal E aí o negócio Eu falei, não, tchau Isso não dá pra mim, não É, eu puxei o carro Eu esquentei a cabeça Com esse programa Às vezes não consegui Muito acompanhar Ainda bem que Eu saí logo Porque, nossa senhora Meu Deus do céu É, foi um outro programa Também que eu não fiz Lá na emissora Por motivos óbvios, né? É É A última pergunta Aqui Acabou Agora o Pix Chegou agora O Pix Quero entender Como é que tem mil pessoas Tá fixo Esses mil pessoas Essas mil pessoas Não tem Estão curtindo Essas mil pessoas Deram joinha Quase uma hora da manhã E tem mil pessoas Essas mil pessoas Pediu o Zé Delivery Lá com o cupom Lendas do Galo Essas mil pessoas Estão seguindo O arroba Embmartins Nas redes sociais Agora tem 944 Então ele bate A gente expulsou Seis pessoas É O Lucas Moraes Falou aqui HG Você tem informação De quanto O Itatiaia pagou Pela transmissão Do jogo Das lindas Só a menor ideia Mas posso te garantir Que será uma transmissão Dos mesmos moldes É Dos mesmos moldes Que você assiste Na Globo Por exemplo Que a empresa contratada Para fazer o jogo É a mesma empresa Contratada pela Globo Para fazer os jogos Do campeonato brasileiro Inclusive com o mesmo Número de câmeras Porém com uma diferença A Itatiaia vai fazer o jogo Com uma equipe gigantesca No estádio Eu vou abrir A transmissão Com o Ale Oliveira Do gramado Não do gramado Que eu te falei Que eu não piso no gramado Enquanto os jogadores Não pisarem Mas ali Da margem do gramado A partir de meio dia E aí Vai ter repórter Na Esplanada Repórter nos vestiários Vai ter gente Espalhada ali Numa transmissão Com muita gente envolvida E é tipo Bater papo com os jogadores E tal E é bom ter o Ale Ao meu lado ali Porque o Ale é muito resenha Baita profissional Saca muito de futebol Gosto muito do trabalho E além de tudo isso É meu irmão O Ale é meu irmão É um adolescente De 50 anos A única coisa Que eu não faço É pegar avião Com vocês dois mais Que eu passei muito aperto Com vocês dois No avião Não é O avião Porto Alegre Ah, é verdade A gente estava voltando A gente estava voltando De Porto Alegre Foi só você entrar no avião Estava tudo pronto Para decolar Eu já estava Na minha poltrona O Ale também Estávamos inclusive juntos Ali nas poltronas Não, não estava junto Estava Enfim A gente ali sentado Que a luz caiu É verdade No evento Do acimento do campo Não deixa ir No jogo do Atlético Mas você põe um negócio Impressionante Não, e curioso Que quando ele entrou No avião A gente ainda brincou Fui, Fai Agora que você entrou No avião Para dar uma merda Que não custa nada Acabou de falar O avião Deu uma pano É esse que é o problema Que a galera Ficou falando Aí depois tira Todo mundo Da aeronave Os caras tiram foto Com o micro mineral Fala Será que dá zica E chega em casa E manda foto Com o braço quebrado Fala Irmão Você chamou A parada É isso que acontece Aí entra no avião Com a JBL No ombro Que tá Parabalala Não falou Aí não Aliás é um filmaço La Bamba Com o Hit Valens Faz os torteios Dos membros Pra mim É só porque ele citou Que ele não pisa No gramado Eu queria Perguntar pra ele Qual foi o sentimento Quando ele foi No Mineirão E naquela zona mista Ali Viu a frase sua Ah cara Foi o maior presente Que eu pude ganhar Na vida Na moral assim Profissionalmente Aquilo ali Teve um Eu acho Que foi o Rivelli E o Comura Eu acho Que os dois É que tiveram A ideia De colocar A minha frase Lá Que é o grita Torcedor Porque na hora Que eu gritava O gol A bola entrou No gol Eu grita Grita Torcedor E aí eu gritava O gol Explicar pra galera No hall Do Mineirão Tem várias frases De jornalistas Célebres Tem lá o Caixa Tem lá o Fernando Sassu Tem lá Bilbo com leite Galvão bueno Piquitito E tal E Everton Guimarães E minha frase O Magu do Pombal Maior Pô eu acho Profissionalmente Assim Das coisas mais Relevantes Homenagens Eu recebi Muito poucas Homenagens Sou merecedor De homenagens Mas Talvez seja Mais relevante Pô eu fiz Pô eu fiz o que Para receber Para ter direito De receber homenagem Mas o Mineirão Entendeu que caberia E eu fiquei Profundamente feliz Com isso Puta que pariu Vocês não imaginam Quando eu entrei Ali a primeira vez E vi aquilo Aí você volta Lá no combo Não Não cara Vem cá Vem cá Para você ver Um negócio Vem cá Para você ver Um negócio Quando eu cheguei Bati o olho Eu falei Caralho Velho Ao lado de Galvão Bueno Milton Leite Fernando Sassos E tantos outros O próprio Piquitito E tal Mário Henrique Eu falei Porra cara Isso é muito Gigantesco Eu tive uma curta Eu tive uma O Albertinho também Eu tive uma curta Um curto período Narrando o futebol Mas eu narrei Para um caralho Ah mas você não tem Nenhuma modéstia Eu narrei Para caralho E foi por causa Das minhas narrações Que eu vim parar Na band É o princípio Do amor próprio Se você não se amar Quem vai Então assim Eu narrei Para caralho Tinha uma guela De titiolina mesmo Guela de titiolina mesmo Não sabe quem é titiolina Não sabe Eles conhecem como Como é que chama aquela Emanuele Não Bruna Sovista Não Mia Califa Mia Califa É da mesma profissão Então assim Porra Narrava pra caralho E foi por isso Que os caras Me contrataram Aí em 2014 Eu fiz Copa do Mundo Depois da morte Do Luciano Duvalli Então eles mexeram A escala Luciano Duvalli Lamentavelmente Galho e Corinthians 0x0 em Uberlândia Uberaba Uberlândia Galho e Corinthians Em Uberlândia O único jogo Do Alto Ori No Brasileiro Ainda pelo Eu acho que eu estava Na Rádio Minas Ainda né Acho que eu não estava Na Foi comecinho de 2014 Que o Luciano Duvalli morreu Ah não tá Você está falando Que ele morreu Eu achei que você ia dizer Que eu narrei o jogo É o Luciano Duvalli Morreu exatamente Nesse jogo de Uberlândia E aí eles fizeram Meio que um bem bolado Assim na equipe Falou bom Então o Luciano Não vai precisar de mais um narrador Porque vai subindo Quem era o que estava abaixo do Luciano Na escala Sobe E aí surgiu uma vaga No Bande Esportes Aí eu fiz Copa do Mundo Com o Pedrinho Que hoje está no Esporte TV Veloso Pedrinho e Ronaldo Foram meus comentários Teve um estádio aleatório E a Renata Fan também Fez alguns dois Dois jogos comigo Você fez Arena Pantanal Teve um estádio Que eu falei Caramba Que doido Eu fiz Fonte Nova Beira Rio Será que foi a Fonte Nova Fortaleza Fortaleza eu fiz Fortaleza Eu lembro que no dia Eu falei Que vontade de mandar uma mensagem Para o Everton Falando do caramba Castelão Arena Corinthians Copa é outra coisa Copa né É outra coisa Aí falando de homenagens Mas aí o grande momento Profissional né cara Porra eu viajei com o Pedrinho Como assim cara Tô avião trocando ideia Com o Pedrinho Caraca do Vasco Porra E a gente viajou Eu acho melhor Estar ao lado da Renata Fan Bem melhor Seguramente Eu fiz dois jogos Com a Renata Na Copa de 2014 Ela como comentarista Ela como comentarista E eu vou te dizer Deu show Acho que a gente fez Um Uruguai Costa Rica Já está tantos anos 4.6 De idade Uns 15 anos Na Band Eu acho Uns 15 anos Na Band É O time Basicamente O mesmo É O Denilson Tem mais Na Band Eu acho que ela está Com uns 15 anos De Band Pode ser Mas ela veio da Record Ela veio da Trabalhava com o Milton Lá E depois na Band Ela Eu acho que uns 15 anos De Band Mesmo E porra Comentou demais Na Copa Comentou demais Ela era o Mineirão Eu acho que ela Ela fazia Ancoragem Antes das transmissões Na Band Em 14 Ela ia para os estados E fazia ancoragem Eu fui Perceber que era o Mineirão Porque eles adaptaram Atrás do gol A Band tinha tipo Um estúdiozinho Atrás do gol É porque quando você compra O direito da FIFA Você compra o direito Com vantagens Então por exemplo Você quer só A posição de narração Você paga tanto Você quer a posição de narração Para 3 pessoas Paga mais tanto Você quer a posição Que você faz a abertura Lá de baixo De um tablado E sobe para a cabine E você só tem direito A uma entrada lá por baixo E a cabine Então eles vão vendendo pacotes É porque na Copa A gente vê que as cabines O pessoal está Todo mundo apertadinho Champions League Também serveu os caras Você compra ali A mesma empresa que cuida Você compra Espaço para 2, 3 profissionais No máximo Coladinho no outro ali E tal E aí cara 2014 foi um grande ano Como narrador Assim que eu fechei O período de narração Com a chave de ouro Na Copa eu comecei A ter problema de garganta 2014? É E aí eu narrei até 15 Eu acho que até 16 Eu ainda fiz um outro jogo Pela Band News Aí depois eu falei Não vou mexer com isso mais não Larguei mão mesmo O Bruno Mello Falou uma coisa Que eu pensei na hora Eu falei assim A Renata tem 46 E o Everton 48 Porque a vida é tão injusta Com algum É Que uns são Mitos Lisos E outros são Isso aqui Que você está vendo O João fez uma boa pergunta O João seria um bom jornalista Pena que ele tem ódio Da profissão Ele é da classe Mas Fez uma boa pergunta aí Quem são suas referências Os caras que se admiram Na comunicação Narradores Apresentadores Repórteres Os Mar Santos No rádio Os Mar Santos Disparado Mas tem outros Luiz Roberto Quando era narrador de rádio Era uma indecência Eu estava vendo ontem Ele narrando o gol do Marcelinho Chapéu Coisa linda A narração dele Foda Foi no TikTok Foi contra o Santos O gol do Marcelinho Que ele dá um chapéu Na entrada da área E pega de primeira Foi Foi O Corinthians jogando de preto O Santos Igual o que o Alex fez Acho que no Rogério Cine O Alex foram dois chapéus Dois Dois chapéus Mas eu estou falando Do Luiz Roberto Ainda no rádio No rádio Eu vi esse lance A nação dele no rádio O Luiz Roberto Um cara que eu Me espelhava No início Quando eu comecei a narrar E hoje é meu colega de band É o Silva Júnior Que hoje narra Na Band News São Paulo Me espelhava muito nele Cara, minhas referências De rádio Não eram daqui Eu te falei A Tiaia não pegava O Caixa falou a mesma coisa Que o Caixa falou E aqui não tinha A identificação Com a Tiaia Naquela época Então assim De rádio De narração Esses caras Mas aí Você ouvia outros Zé Carlos Araújo Penido O Fiore Giliotti Estava na Record Ainda na Ativa Porra O Éder Luiz Que hoje ainda narra Na rádio Na rádio Transamérica De São Paulo O próprio Ulisses Costa Que era da Rádio Globo Que hoje é meu colega De Band Então as referências Na narração De rádio Eram esses aí Televisão Obviamente Galvão e Luciano Do Vale Indiscutivelmente Galvão Galvão Na narração esportiva Ao lado do Luciano Não sei porque Tem tanto hater Do Galvão O pessoal reclamou Porque o cara Chega no patamar Rafael O cara chega no patamar De destaque Como o Galvão chegou Vai ter mesmo Mas o brasileiro Tem um negócio De odiar Quem faz sucesso O brasileiro Ele tem vergonha De aplaudir Ele se incomoda Com o aplauso Eu tenho essa campanha No autosport O Filipão Era pra ser endeusado Nesse Brasil Eu falei Quando ele era técnico Do Cruzeiro O Filipão Era pra ser um cara E é zoado Pelo sete alunos O Emicina Fala isso Que o Brasil Ele tem prazer Em destruir os ídolos O Benítez Da entrevista Que deu pra gente Na Itatiaia Agora No início de semana Eu tava com o Edu Panzi Lá O Benítez Falou isso aí Sobre o Neymar Ele falou Que não entende Por que o Neymar É tão odiado No país Eu acho A cultura nossa É um grande problema Um grande problema A Anitta Tem detratores Assim Ao extremo O cara adora A Shakira A Rihanna A Rihanna Fala a mesma coisa Só que é gringo É verdade A Anitta É uma estrela Cara Eu sou capaz De dizer pra você Que a Anitta É uma estrela pop Da história do Brasil Não é não? Pop Não sei A sucesso internacional Eu não me lembro De ninguém Eu só vi uma discussão Uma vez Eu não vou saber onde Fizeram uma semelhança dela Com a Carmen Miranda Verdade Esse é o microfone Tá ligado? Ah É Então Porque eu acho A Anitta Um fenômeno Um negócio assim Absurdo Você não precisa gostar Do estilo musical Mas tem que reconhecer O Rubinho Barrichello É um cara Que pô Ele não tem título mundial Na Fórmula 1 Mas ele foi um grande piloto Sim E tal E é zoado Correu quantos anos 20 anos Eu acho que hoje Até bem menos Do que há algum tempo Isso se aplica A jogadores Treinadores Artistas em geral É impressionante Então o Galvão Eu acho que tem muito disso O Galvão atinge Um patamar De um semideus Assim Da comunicação Da narração E hoje É muito estranho Você não ter o Galvão A frente Por exemplo De uma grande transmissão Na televisão E ele ainda estando Bem Lúcido Capaz de chegar Pegar o microfone Abrir e transmitir Ele teve um problema De voz Assim como eu tive E vários outros tiveram Ele teve também Mas aí Ele conseguiu fazer Um tratamento E aí Agora é estranho Você não Não vê Não vê o Galvão Numa grande transmissão Na televisão Mas aí vem aquele negócio De querer que a pessoa Seja perfeita Fora das câmeras O cara não pode ser rabugento O cara não pode ter O dia de mau humor O cara não pode ter Eu nenhum E a pessoa que cobra isso É a pessoa que erra Né Então é O Galvão Por exemplo O Bruno Mello Tá falando sobre Ele não pode estar em sorteio É exatamente isso Que eu ia falar Ele tava no sorteio Da Copa do Brasil Eu tava na academia Eu sentei Parei de my life Que eu vi no Galvão falar Velho História de bastidores História de fulano Fulano Eu tenho muita vontade De entrevistar o Galvão Muita vontade Eu adoro Sabe um dia que eu Assim Já admirava o Galvão Passei a admirar mais ainda Um dia que eu tava vendo A Fórmula 1 O safety car Entrou na pista Ficou tipo Duzentas voltas O safety car na pista Não tinha o que narrar E ele segurou É Esse é o momento Sem deixar a peteca cair Aí ali eu falei Puta que parei Esse cara é foda Aquela velha história De um momento Que separa os homens Dos meninos Exatamente Onde o cara Tem que se virar Pra segurar Esses momentos aí De transmissão São foda mesmo Quando esgota o assunto E você tem que ficar buscando Isso é foda mesmo E muito pouca gente Valoriza isso O cara é bom Você tá num programa De televisão Por exemplo Apresentando um programa O cara diz pra você Olha eu tenho 10 minutos De programa Não tem conteúdo Não irmão Você se vira aí Você falou só dos narradores E aí apresentadores Repórteres Ah cara Apresentador O Milton Neves O Milton Neves É um cara Que eu admiro muito Admiro muito Inclusive Até me espelhei Um pouco nele Na questão Principalmente Do formato De fazer fumaça Mesmo Merchan e tal Eu acho o Milton Um fenômeno A Renata Eu tiro Da discussão Renata Pra mim É a maior Comunicadora Do mundo Ah você fala Porque você puxa saco Não cara Eu acho E tenta me provar Ao contrário Ah mas você não assistiu Você não viu todas Pra você falar Que ela é melhor do mundo Sim eu não assisti Todo mundo jogar bola Pra falar que o Messi É o melhor Eu não precisei ver Todo mundo jogar Em cada Não Então a Renata Pra mim É um fenômeno Eu tiro ela da discussão A Renata É a Marta Da comunicação Pelé Da comunicação Então eu acho Milton Neves Fora de série Quando surge O menino O Santos A turma fala Novo Neymar Surge Um novo A gente É um novo Messi Quando falo Tô o tempo todo Te associando Ao Milton Te incomoda Zero Então pelo contrário É uma referência É um prazer imenso Quando alguém fala Foi o que eu mais falei Pro sempre em 2012 Falei Esse é um novo Milton Neves Tem gente que fala Comigo achando Tipo assim Não 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 Fala comigo Meio que dando Uma zoada É uma cópia Fudida do Milton Neves Cara Querido Só de você dar Uma pequena Tipo assim Uma pequena Relação Entre as duas figuras Já me dá Um prazer muito grande Porque você vai dizer Que o Milton Não está entre os maiores Comunicadores Da história Desse país Você já tem Seu apartamento Em frente ao Central Park Eu não tenho Em frente ao Central Park A vontade não falta Não tenho Não tenho Já deixou a chave Com você Pra Cara Do apartamento Do Central Park Os de Miami Não Mas de São Paulo Sim No Central Park No Central Park Não tem apartamento Não Mas no Brooklyn Não Tem em frente ao Central Park Eu acho que ele tem dois Eu estou falando assim Não sei Não Eu não tenho No Parque Municipal O Rio está lá No Parque O Rio está no Nova York É Não Eu vou passar férias lá Mas Esses dias O Parque já custou No Betânia ali É Se pintar um MRV Lá A gente abraça Esses dias Eu fui procurar Um Panko Que só tem Nos Estados Unidos Eu falei Quem que pode estar Nos Estados Unidos Eu pensei E é Alberto Guimarães Fui no seu Instagram Mas aí você estava Em Nova Lima É que nós estamos Entre Nova Lima E Nova York Que é tão frio quanto A diferença Diga-se de passagem Já diria Zé Ferreira Neto Sempre lá Eu gosto pra caralho Passar férias Cara Tudo que eu Você viu minha chegada aqui Em 2012 Porra nenhuma Na vida Porra nenhuma Chegou como Eu não vi Cheguei depois Então assim O Pael viu Muito bem mesmo Um Peugeozinho lá Meia boa Que devendo prestação Plaquinha de vendas Amassados Mas E aí tudo Você imagina você Com 165 quilos Dentro de um Peugeozinho Não Na época Quando eu cheguei aqui Eu não tinha 165 Com os dois anos De Belo Horizonte Eu cheguei A Centro Prosperidade Né A sua prova É A sua prova É Né Não Isso aqui A gente que vem do interior A gente começa a comer McDonald's o tempo todo Ah quando eu comecei a ganhar Um dinheiro Tipo assim Depois dessa Dessa renovação De contrato de 14 Eu queria comer Do mundo Cara Eu queria comer tudo Tudo e tudo Eu queria comer tudo Então eu passava Na porta Vamos entrar Dessa porra Que tem um jeirinho Pra comer Vamos comer 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 Aí só comer 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 Aí não tem jeito O corpo paga Mas assim E aí tudo Que você vivia Que você sonhava Quando você não tinha Porra nenhuma Lá no Pombal Então hoje Eu realizo tudo Tudo Ah realizo Guardo uma beiradinha Mas vou torrando Do que eu sempre sonhei Eu tinha vontade De ter um monte de bicho Eu tenho Morar numa casa Assim acessado Eu moro Do meus carros Eu tenho Meus tendos Eu tenho E vou realizando Eu quero viajar Eu gosto de viajar Só pros Estados Unidos Eu gosto de ir pra lá Porque a vida inteira Cara A primeira vez Que eu cheguei em Miami Eu falava com o meu amigo Glaucio Quando a gente era criança Adolescente Aí ele me chamava Na casa dele Pra ouvir Jamiroquai As nossas referências Musical Então eu ouvi Jamiroquai Aí ele colocava Uma música Do Jamiroquai Qualquer que fosse A música da época Do Jamiroquai Aí tem uma música Do Jamiroquai Do Jamiroquai Chamada Love Eu acho que é Eu não sei Eu não sei como é que pronuncia Eu acho que é Filosofar Ou filósof Não sei Do Jamiroquai Então ele me mostrou O clipe dessa música Uma vez Sentado assim A gente De frente Computador Aquele computador Aquela telona De tubo Aí a gente olhando assim Ele falou assim Ô Magu Você já pensou Cara Você tá num carro Assim Num carro Carrão da hora Motorzão assim Cara Ouvindo o Jamiroquai Rodando em Miami Ele falou com a gente Era adolescente Ele falou isso comigo Rodando em Miami Assim Chegando naqueles prédios Todos de Miami Se ouvindo Porra Deve ser do caralho E tal Mano Quando eu fui Eu acho que é essa aí mesmo Teve um dia desse Essa aí Esse clipe aí Esse clipe aí Essa música aí Desse clipe aí Que a gente Aí ele falava isso comigo Aí quando é a primeira vez Que eu fui em Miami O que que eu fiz Falei Caralho Eu vou fazer isso Exatamente Como ele falou comigo Aí eu aluguei um carro Brutaço Foda pra caralho E cheguei Fiz questão De chegar em Miami 11 da noite Daí quando eu subi Viadutão assim Cara Aquela cidade Eu falei Caralho Agora O pau Realmente A pica tá por cima Realização de tudo Que a gente sonhava Nessa época aí Cara Foi nisso aí Fiquei até emocionado Eu percebi O olho brilhando Que legal Parabéns O refruto do seu trampo Parabéns Mas é muito trampo Madrugadas Manhãs Travesseiro E claro Que nada dá certo Porque a conta Não fecha E meio querendo Botar no seu rabo Te fuder Sabe Cara querendo Te fuder de um lado Detratou em rede social Os problemas da vida Que todos nós temos Todos nós temos E eles nunca vão acabar A vida é uma eterna Uma eterna resolução De problemas É que uns são menos importantes Outros mais importantes Mas essas realizações Cara Que eu posso fazer Pra minha família Que eu posso dar Os amigos As pessoas que eu gosto Trazendo essas pessoas Comigo E essas pessoas Cara Assistir essas pessoas Se dando bem É muito legal Sabe Eu olho pro Valu Hoje lá na televisão Cara Eu falo Caralho 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 Porra Eu olho o Valu Assim Saca Eu falo Cara Que foda Esse cara Ganhando um bom dinheiro Sabe O cara Respeitado Inclusive por atleticanos Eu acho isso Muito foda É o tipo de gente Que Eu uso como referência É o seguinte As pessoas Que você gosta Falam bem De tal pessoa Tem algo nessa pessoa O Valu Desses caras As pessoas Que eu gosto Gostam dele E a lágrima Tá escorrendo Eu já falei Com o Valu Que a partir do momento Que o Alê Que o Alê Silva E o Léo Gomid Falam bem De uma pessoa Você pode ter certeza Que essa pessoa É muito boa Quem são as pessoas? O Alê Silva Sim E o Léo Gomid Aham Porque quando esses caras Falarem com você Sou fulano É do caralho Você pode acreditar Que é Porque eles Têm uma dificuldade Em Em Se apegar a alguém E eles me falaram Do Valu lá atrás Então eu olho pro Valu Hoje Mas por que o Valu? Cara Eu não sei Por que o Valu Porque o Valu O Elton Trabalhou na Globo Muito tempo O Thiago Já passou pelo UOL O Thiago Roda O cara já E tal E o Valu Não O Valu Surgiu de uma resenha Com o Alê Cara Leva o Valu No programa Eu levei o Valu E eu Gostei desse negão Cara Esse cara É bom Aí levamos de novo Aí levamos a terceira vez Eu falei Porra Esse cara pode ser Uma peça importante Pro programa Por que? Porque o Valu Ele é um cara Muito centrado Muito equilibrado Mas quando ele sai do corpo Ele fica muito engraçado Ele gesticula Ele faz uns comentários Assim Fazendo umas Buscando Alguma coisa de filme Ah isso tá parecendo A cena do filme Eu acho engraçado O Valu E aí cara Foi um encontro De alma Muito louco isso E aí eu fui Um dia desse Na casa dele Você tem que ver A mãe do cara Comigo mano Parecia que a mãe dele Era minha mãe Sacou? Um troço muito louco De energia boa mesmo O Alex Gargalhada Esteve aqui Falou que quando Saúde ao TI E tal Recebeu a mensagem Carinhosa do Valu Que assim Deu uma vela Rezou por ele É verdade Valu Cara muito religioso Muito trampo dele Levo um recado Fala que eu admiro Muito trampo Baita cara Estou tirando ele Como exemplo Mas são vários O próprio Alex Silva Que tá comigo Pra onde eu for Eu falei com os caras Já falei isso Com vários deles Lá atrás Em 2012 Eu falei com o Léo Gomidi Falei pra onde eu for Você vai estar comigo Até onde eu pude Ele esteve comigo Hoje Lamentavelmente Por enquanto Não está Mas daqui a pouco Pode voltar a estar E eu prometi isso Pra algumas pessoas Eu tenho um orgulho danado Em ver esses caras bem Os caras que dividiram comigo E que dividem comigo Dia a dia ali É óbvio Que eu trabalho muito E eu busco ganhar Grana Pra dar uma condição boa Pra minha filha Pra minha esposa E pra pagar Aqueles caprices Que eu gosto de ter A vida que eu gosto de ter Mas eu faço muito Pelas pessoas Que estão comigo É fácil É fácil Só você Trocar ideia Com quem esteve comigo Com quem está comigo aí Inclusive Trago um abraço aqui De uma colega minha De emissora Pra vocês dois Lohana Lima Lohana Eu não sei se foi um ano Talvez um ano e pouquinho Não sei Não me lembro bem Quanto tempo Uma baita De uma profissional Eu acho até que Repórter de ponta De transmissão Eu não sei Por que que Grandes canais Ainda não buscaram Assim Ela é muito versátil Porque ela Numa ponta De lance Em transmissão No rádio Eu conheço Poucas Que fazem o que ela faz Uma capacidade Impressionante Eu sabia o que queria Desde a primeira semana De faculdade Que eu cheguei Ela duas cadeiras Pra frente Ela falava tudo Que ela ia seguir Na área de esporte A Bárbara Esposa do Samuel Venâncio Lá na Arena do Jacaré Quando o Mineirão Estava sendo reformado Eu escutei ela Pela primeira vez Falei Essa menina é um fenômeno E escrevi no Twitter Sem saber quem era Não sabia quem era A Bárbara Vasconcelos E ela foi casar Com o Samuel Muitos anos depois Eu estive inclusive No casamento E eu vi essa menina Eu falei Essa menina é um fenômeno E pus no Twitter Essa Bárbara Vasconcelos A Inconfidência É um fenômeno E tal E um dia Eu fui num evento Do Atlético Ali em Lourdes E o Armando Que hoje está Na Itatiaia comigo Que é coordenador Do digital É Falei Com a Armando Assim A sua apresentadora Ele estava na Globo Na época Sua apresentadora Do Globo Esporte Aqui Está lá na CBN Amigo Trabalhando Não CBN não Estava na Band News Desculpa Estava na Band News Na época Eu não me lembro Ou na CBN Era a primeira passagem Dela pela CBN Ela trabalhou um bom tempo Acho que foi na CBN Eu falei com ele Eu falei com ele assim A sua apresentadora Do Globo Esporte Está na CBN De âncora A Bárbara Vasconcelos Tênis Calça leg Um blusinho de malha Dá um tablet Na mão dela E fala Apaga o TP E fala Vai lá filha Divirta-se Ela vai arrebentar Entendeu? Então essas figuras É muito pra trabalhar Todo dia Cinco e pouca da manhã Na pós da emissora A Bárbara está Na CBN Ela saiu Foi pegar a Tiaia Depois ela voltou Para a CBN Só que hoje Me parece que ela faz Um programa Daqui Nacional Ele é gerado Daqui de Belo Horizonte Mas acho que vai Para a rede toda E tal Baita Baita profissional A Lohana Eu sei que é muito boa A Lohana Cara de ponto A Isabelle Moraes Que hoje está na Globo Está na Sport TV Tem um menino Que faz pergunta Nas coletivas Giovana Giovana Pires Eu gosto das perguntas Que ela faz na coletiva Giovana Pires Vou convidar para ir No Donos da Bola Se eles liberarem Não sei se liberarem Outro talento Já que a gente está falando De mulheres Duda Gonçalves Duda Muito boa Caramba A Duda Eu sou fã dela Fala que ela vai ser A futura Nathalie Gedra Daqui uns dias Muito boa Profissional mesmo Você tem razão Tem uma mulherada Boa de serviço Thaís Santos Muito boa de serviço Thaís Santos Muito boa de serviço Transamérica Muito boa de serviço Ficou com a gente Na 98 Sei lá Um ano e pouco Também Eu acho Na Thaís ficou mais Sempre que ela fez Produção Há muito tempo Os dois anos Bruno Melo Está perguntando Levou os sapatos Rafarilo Para o pai O casal É O Rafarilo É do Milton Neves Sapato Rafarilo Falar em sapato Rafarilo Teve um cara Que há muito tempo Atrás Falou que ia me doar Uns tênis lá Que não servia mais Para ele É o Milton Neves É foda Ele Já que o assunto É o Milton Neves Vamos botar a culpa Sempre Calça 44 Falei calça Tem uns tênis lá Que não estão me servindo Tá junto com o Galo de Prata Do Sideral Todo mundo que vem Que faz uma promessa Eu ainda não fiz A gente tem uma lista De promessas Qual a mais cavernosa Que não foi cumprida Não O Galo de Prata Do Sideral O churrasco Do Domênico A coisa de carne Lá Do Domênico Do Guido Camisa Galo Mental Aqui o cara do bar Do Nené Que estava no Bora Para a Reserva De Nené Amo chanceler Aliás o Bora Para a Resenha Com esse cara da Itatiaia Da transmissão Que falou que era da CBN E tal Tem corte interessante também Quem? O cara que era da Globo Que foi para a Itatiaia Ah o Armando 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 é um ótimo Foi para o Bora Para a Resenha Foi um papo bacana O Armando é um grande conhecedor De televisão Mas a turma Ricardo Kertzman cumpriu O Kertzman Queria ter sido o único Que cumpriu Eu acho que foi o único Eu acho Posso estar sendo injusto Com alguém Que o Ricardo Kertzman Foi o único Que cumpriu Aliás Eu demorei A buscar Os perfumes com ele Kertzman é uma figura Que eu tenho uma profunda admiração Essa semana Eu tive uma dúvida Eu falei Seu Kertzman Está acontecendo Isso aqui Eu ouvi você falando Isso na Itatiaia Mas eu li isso No outro portal Me tinha uma dúvida Liguei A dúvida sanada É um cara que Eu gosto de sentar Conversar O Ricardo Kertzman É Figura maravilhosa A gente almoça direto Cara E quem cumpriu também A palavra Foi o Everton Guimarães Falando que vinha No Cachorrado Podcast O Luiz Falou assim Ele demorou Mas ele é foda Para caralho Até agora Ele compensou E foi do caramba Abriu o Twitter É a maior live da história Que eu participei Você não chorou Em nenhum outro lugar Cara Eu chorei Porque eu somei bunda mole Quando o assunto Envolve minha família Sacou? Estamos juntos É Minha filha Eu até conto isso Minha filha Se eu cruzar Eu até evito Às vezes de olhar Se eu cruzar Com a minha filha No corredor de casa E olhar demais Assim Eu começo a chorar Porque eu acho Minha filha Uma figura incrível Curiosa e mal humorada Ao tempo É E eu fui no Olé do Brasil O CJ Fazia Olé do Brasil Eu esqueci o nome Do cara Porra Que é o dono Do Olé do Brasil Aqui é baixinho Não Que é o sócio Eu acho que é sócio Do Diego Esqueci o nome dele Não é Olé do Brasil O Diego é sócio Do menino Não Ele tava lá No negócio Da Cateosa Porra Olé do Brasil Gravava aqui No Amoz Aqui É Sócio do Diego É O Ransombrano Vai me lembrar Serginho 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 Eu fui aí Cara Eles entrevistaram Me entrevistaram lá E colocaram um vídeo Da minha família Aí porra Aí quebra Aí quebra Só que esses lances Igual te contei Essa história Do Glaucio E dos sonhos Cara É que as pessoas Não tem ideia O que que é isso Sabe Você é um cara Que você não teve Passou por uma faculdade Não tem formação E você chega Onde chegou Porra cara Eu tô em rede nacional Mano Todo dia Todo dia Num programa De maior audiência Das maiores audiências Da casa Seguramente No digital É a maior audiência Eu tô lá todo dia E assim Eu tava Eu tava em São Paulo Há duas semanas E o diretor De jornalismo Do grupo Que é o Rodolfo Schneider Eu era Antes do Rodolfo Schneider Chegar a Band De São Paulo Eu já era um grande Fã dele Porque eu escutava Na Band News Rio Com o Boechat Já era fã Do Rodolfo Schneider Aí esse cara Me abordar Ele me abordar No pátio da Band De me encher De elogios Você vê a Renata Por exemplo Fazer questão De que eu faça Parte do projeto Que eu esteja Todo dia No programa Sabe Porra Isso tem um significado Muito grande Tá no Pombal Há pouco tempo E daqui a pouco Você chega aqui Daqui a pouco Você tem 10 anos Que eu estou No programa Todo dia No programa Ou do Link Ou eventualmente Lá Sabe Então cara Sempre que Vem o filme Na cabeça Você viaja Você fala Cacete Sabe É uma realização Diária Sabe cara Tanta gente Que assiste Aí que a gente Se apega Às vezes Né Rafael Acontece com vocês Óbvio Você Tem tanta gente Que te assiste Gosta de você Que é a maioria 99% Mas aí você pega 30 20 30 Né Filhos da puta Aí Que os caras Pô Que é só te fuder Encher o saco E tal Aí você ainda Às vezes Pega Pô Será que Eu tô indo No caminho Errado Quem tem 20 30 Mensagens Aqui Me critica Não meu irmão 300 mil Lá Vibrando Com o seu trabalho Com o que você faz E você vai ficar Você tá pegando A 30 A 40 Que tão tentando Te fuder Aqui Então essas coisas Fazem a gente Pensar Refletir Sobre toda A caminhada Né cara Toda a caminhada Até chegar Onde você chegou E tal Você aplica a você Né Fael Fael de 2012 E hoje Um Fael Porra Realizado É um Fael Que tá na televisão Um Fael Que tem um canal Um Fael Que tem patrocínio Pra ganhar grana E uma vida estabelecida Né Sua família Lá E tal Porra Pesa pra caralho Né Eu associo sempre Quando eu vou Descrever Para as pessoas Aquela cena Da procura Da felicidade Que o Will Smith Tá andando na calçada Então eu falo sempre O Dica Alterosa Contratou Se é o cara Eu andei na calçada Daquele jeito Sabe aquela cena Da procura Da felicidade E o Will Smith Anda na calçada Pra mim Das melhores cenas Da história Do cinema Aquela ali Eu descrevo Aquela sensação Que é chegar No lugar Que o menino Do interior Sonhava É E as pessoas Que sustentam Essa história No meu caso A minha esposa E posteriormente A minha filha Né A minha esposa Sempre Porra Passamos Perrengues Pra caralho Dificuldades E tal Desde Pô Tô com ela Desde 92 Né Você não era nem nascido Eu tinha 10 Então eu tô Desde 80 Desde 92 Com a minha esposa E se não é minha esposa Eu seguramente Não teria chegado De onde eu cheguei Olha pra ler E faz mais uma declaração De amor pra ela Ah mas ela sabe Ela deve tá vendo Que ela acabou de mandar Uma figurinha pra mim aqui Ela deve tá vendo Até agora lá É esse aí que eu vou ganhar? É É isso aí? Aqui eu tenho que ter Porra, dois Jordan aí Tênis Tênis com T Que ela mandou pra mim aqui Não me confunda Mas ela sabe Eu falo isso Eu falo isso pra ela E Cris 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 Falo isso pra ela E escrevo Falo e faço questão De De externar isso mesmo Um sentimento muito louco Né Você tá louco Minha mulher é foda Cara Minha mulher é espetacular É conheci sua filipitinha Lá na band É quando a gente chegou aqui Ah hoje não mete 81 né Gigantesca 81 81 Caramba Top moda Maravilhosa Mal humorada Puta do caralho Acho que o mal humor dela É muito engraçado Zero de paciência Muito mal humorada Capaz demais Muito inteligente Perspicaz Uma tirada muito boa Próxima Renata Mais caladona Nadella Eu tenho um garoto Gosta de câmera não? Não não Mais secada Mais tímido É Tem um garoto da Itatiai Que faz faculdade com ela E um dia desse ele falou É eu sou fulano Eu faço faculdade com a sua filha E tal Ela é muito Nadella né Ele falou comigo Ela é mãe Nadella O tempo todo ali no tablet Fazendo negócios Atividades Mais caladinho É isso aí E mal humorada E sem muito pouca paciência Ela estuda o que? Ela faz publicidade e propaganda Não poderia ter outro caminho Tem que ter um bicho de alguém Pra controlar o bichão Pelo amor de Deus Publicidade e propaganda E porra É o maior orgulho da minha filha Eu sei que os caras pegavam o pé na rádio Os meninos zoavam De levar a filha pra sair Ficavam em cima Mas não adianta cara Chega um ponto que não adianta Você querer cercar não Porque Ela tá com 19 anos Eu vou ficar segurando Eu falo com ela Eu confio em você plenamente Você é responsável pelas suas atitudes Exatamente Você é quebra Você educa E muito bem por sinal E reza Muito maior orgulho Cara Eu vi minha filha agora recentemente Ela foi pra Coreia E ela fala o coreano E porra Eu falei caralho Ela nunca fez curso Fala coreano Fala coreano Foi pra Coreia agora Ficou lá Sei lá Um pouco mais de um mês E aí cara Como que ela aprendeu coreano? Lá atrás ela já falava Que tinha vontade de ir Então cara Em casa Assistindo Conversando Você com 19 anos Tava no Pombal Falando imbigo Problema Vassoura Até hoje Eu tenho Tive dificuldade Pra falar o português Entendeu? A gente foi viajar agora Eu e minha esposa Fomos viajar agora Dentro do avião Tô lá Pegando aquela America Airlines Então eu e minha esposa No avião lá e tal Torcendo pra não dar a hora do café Pra mulher me perguntar O que eu não ia saber falar Aí a mulher passou assim Cara E eu lá e tal Meio cochilando Aí eles acenderam Uma lousa amarela Assim Como se fosse o sol nascendo Falei E o cheirão de café Eu falei Eita porra Tá na fome Aí a mulher chegou Falando inglês E alto Cara Eu falei Caralho Nossa O que eu falo Com essa mulher Que eu queria um café Preto sem açúcar Coffee black No Aí Foi o que eu falei Foi o que eu falei Ela chegou E me perguntou Não entendi nada Falei Black cough No sugar Pronto Aí cara É óbvio que ela entendeu Só que ela me fez uma pergunta Que foi Ele sempre pergunta alguma coisa Sempre pergunta alguma coisa Ela me perguntou Se eu queria creme Sei lá do que Só que eu não entendi Obviamente Aí eu fui E ela falou Cream Não sei o que Aí eu olhei Falei Olhei pra Cris Falei Cara Eu não tô entendendo O que essa mulher Tá falando Aí o cara Que tava do meu lado O engenheiro Lá do Recife Aí falou comigo Não me conheceu Aí ele falou Meu senhor Eu posso lhe ajudar Eu falei Por favor O que essa mulher Tá falando Aí ela tá perguntando Se você quer Que mistura creme Eu falei Aí eu fui Falei com ele assim É que eu pedi pra ela Só um café preto Sem açúcar Não Mas ela te perguntou Eu falei Eu pedi ela um café preto Sem açúcar É só isso que eu quero E tudo que tiver de comer Mas de beber Só isso Aí ele pediu Ela me entregou E tal Aí eu já fiquei puto Né cara Porque pô E aí lá também Quando eu tava no hotel lá A gente tava no hotel E aí nós saímos No cassino Adoro um cassininho Porque eu aprendi na KTO Aí a gente foi no cassino Só que aí quando a gente chegou De madrugada No corredor Assim do hotel Eu tenho um chiclete Sempre que eu vou lá Nos Estados Unidos Eu compro um chiclete Que é muito bom Aí tinha dois caídos No corredor E eu tinha Antes de sair Eu tinha Aberto o pacotinho Tirado alguns E levei Para o cassino E quando eu voltei Tinha dois no corredor Era seu Aí eu falei Eita porra Tem alguma coisa errada aqui Abri a porta E a Cris já foi lá Na hora Na carteira dela Como é que fala Cosme Da minha inglês Não faço Aí cara A Cris foi lá Pegou a carteira Pegou a carteira E olhou e falou Se não roubaram O nosso dinheiro Caralho 1.200 reais Reais Porque o que a gente Bom, o que você leva Em dólar Você carrega E cartão Essas contas globais Do Banco Inter Que eu estava usando lá E tal Aí a Cris falou Roubaram 1.200 reais Aqui Aí eu falei Puta que pariu E agora O cara está indo Pôr um bal Para ser roubado Em Nova York Não Foi em Fort Lauderdale Porra Aí cara Eu falei Porra Aí eu fui lá embaixo Peguei o tradutor Onde aconteceu a Flor de Campo Fui lá no Lá no Na recepção De madrugada Era uma e meia da manhã Eu cheguei lá na recepção Na recepção E digitei Falei Olha Roubaram É Um dinheiro nosso E tal Mostrei pro cara Aí o cara pediu o celular Eu passei Ele digitou Traduziu Falou Procure a recepção amanhã Pela manhã Que a gerente vai estar aqui Eu não tenho acesso Nem às câmeras E tal Aí a gente falou Com a minha filha Que estava na Coreia Mas tinha um fuso fodido Né cara Quando a gente estava dormindo Ela estava acordando lá Quando a gente estava acordando Ela estava dormindo lá Então era uma bosta Pra falar com ela Aí a gente ficou louco E agora E agora E agora O que a gente faz Por mil e duzentos reais Foda-se Mas vai numa casa de câmeras Qualquer troca Cheio de brasileiro lá Né Cara E aí Simplesmente A minha filha Pô Chama a polícia Que eu falo Pelo telefone Chama a polícia Que eu falo Aí eu fui falar Com a mulher Que tinha roubado Minhas balas Chicletes Aí eu falei Bullets Aí ela Bullets Bullets Aí a Cris Não é Bullets É bala de revolta Eu falei Não sei o que Bullets Bullets Aí cara Eu não sabia Fala Bala é bala Desse troço Digitando E mostrando Pra mulher Mulher assim Ice kiss Tem que falar Ice kiss Bubble gun Cara Eu não sabia Isso é uma bosta Cara Então eu falei Não Babalu Babalu é Califórnia Califórnia é Babalu É muito louco Cara É muito louco Mas e aí O que que tem Essa Deu porra nenhuma Deu porra nenhuma Com sua filha Na Coreia Meu irmão Então Mas essas coisas É que eu falei É que eu falei Eu já posso tirar onda Posso tirar onda Mas não deu porra nenhuma Não deu Pra pegar Imagens da câmera Falaram que não tinha câmera Estão cagando Pra você Meu irmão Cagando Agora Se você chama a polícia Aí a história Aí o dinheiro aparece Só que ele não chamou É difícil Botar minha filha Pra falar O cara ia perguntar Daqui a pouco O cara queira saber Alguma coisa A gente não entende Foi uma bosta isso Falei com a minha mulher A gente foi uma vez Porque sem a Mariana Não dá pra ir Tem que estar junto Com ela Entendeu E aí vai Mas é muito divertido Cara Essas perrengues 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 E o bosta Do Pombal Tá lá Sendo roubado E fora Tipo Tirar onda Deixasse ele Mais duas semanas Lá Ele ia fazer Uma propaganda Do cassino Um lugar Pra você se divertir E a recompensa Esse dinheiro todo Ah esse negócio Do cassino A bosta Perdi um Dinheirinho bom Os mil e quinhentos reais Foi o cassino É que o cassino Pelo menos Me roubou E os chicletes É O cassino Você vai pra se divertir Eu vou pra perder Não vai achando Que você vai ganhar Foi o caixa Não Foi o Cara do Flow Eu acho que falou O Igor É acho que é o Igor Que falou que vai É o Igor mesmo Não Felipe Neto Foi o Felipe Neto Foi o Felipe Neto Porque ele separa Coloca um valor Ali E eu Esse dinheiro Não é só 200 Que ele leva Seguramente Não é Desses 200 dólares Que ele leva não Você pode ter certeza Que é muito mais Que isso Que ele leva A última Futuro do Everton Quanto tempo você quer trabalhar Você é um cara Que você gosta de curtir Seu fim de semana Você gosta de curtir Seus bichos Fazendo a sua família Os Estados Unidos Próximos objetivos Coisa que você quer Na carreira Você quer ser o Milton Neves Com 75 anos Falando Eu tô no dono da bola 40 anos Cara Eu não gosto de planejar Muito não Porque Ao longo da minha vida As pessoas ligadas a mim Planejaram E quando começaram a executar Elas não tiveram tempo Pra isso Minha mãe foi uma Que planejou Planejou E daqui a pouco O câncer veio e levou A minha sogra Planejou muito E daqui a pouco Também Não aconteceu Ela morreu muito cedo Então eu não gosto De planejar muita coisa Não Eu vou fazendo Se eu tô fazendo Com tesão Com prazer Eu continuo Se eu não tô Eu não continuo Se eu chegar Se me encher muito saco Eu chego e Falo Não quero mais E vou seguindo Eu acho que um caminho Inevitável É o digital Né Fael Que eu ainda não tô Eu acho que é um caminho Meio que inevitável Em casa Sai da sala Vai lá Grava Volta Não sei se vai ser Um estúdio pra fazer De casa Eu não sei Se será assim Não Pode ter alguma coisa Na época da 98 Quando você fazia Programas de casa Até tem um estúdio lá Mas que eu não terminei ele Porque eu saí da 98 Eu ia montar um estúdio De rádio Pra fazer algumas coisas Lá de casa Né Então eu comprei Os equipamentos e tal E depois eu fui Pra Itatiaia Aí falei Bom eu vou montar Uma estrutura da Itatiaia Aqui Porque por exemplo Se eu tô em casa E eles precisam de mim Lá pro apito final Que é o programa mais tarde E eu tô em casa Eu posso ajudar A fazer alguma coisa Lá de casa e tal Só que aí acabou Que ficou lá E eu não toquei adiante Mas eu tenho uma estrutura De estúdio lá Pô ia ser bem mais maneiro Se fosse pros bichos Terem acesso Então o bicho Passando a língua No seu ouvido Você falando Aconteceu várias vezes Lá no 98 Durante a pandemia Durante a pandemia Inclusive as pessoas Achavam que era Forçação de barra Pra viralizar E não Os bichos estavam Eu tava em obra Lá em casa Fazia da cozinha Lá o programa Os bichos Dentro de casa Lá ficam andando E aí ia lá Ficava Enfim Aliás Quem não assistiu É o bicho Já fez propaganda Do bora pra resenha Do Como é que chama Esse que tem Aqui na esquina De casa Aqui Hã? Podcast do Zói 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 da goiaba O Dudu tava lá Hoje Que tá na 98 Bora Tem dois bora Bora podcast E bora pra resenha Bora podcast E bora pra resenha Então é isso São dois bora E do Flo Agora mais uma propaganda De podcast Você falando da energia Dos bichos O bicho que não queria Ir com ninguém lá Você chegou Ele pulou no seu ombro Acho que do caralho É Tem que Do bicho ir com cedo Tem que aconteceram Algumas histórias malucas Assim né cara Porque A gente Quando eu cheguei Com uma lhama Uma lhama Que chegou lá em casa Que veio lá do Paraná E chegou em casa Os cachorros Não gostaram dela Ficavam o tempo inteiro Atrás dela e tal E uma onça Entrou lá Uma oncinha Não sei De jaguatirica Uma onça parda Não sei Entrou lá Matou ela Tentou levar Tentou arrastar Os cachorros foram em cima E sumiu lá E nunca mais apareceu Essa lhama Os cachorros Não gostaram Não gostavam dela E ela acabou Morta por uma onça lá Depois disso Veio uma outra Lhama Que é a Tatá Que chegou lá depois Os cachorros nem olham pra ela Essa que te escolheu Quando você foi É Os cachorros nem olham pra ela E ela é muito apegada a gente A outra não deixava a gente encostar E os cachorros não gostavam dela Aí um dia eu tava conversando com uma pessoa Sobre isso É espírito, mano? Cara É Tava conversando Eu tentei Entender o que que era Até conversando com o criador E falou Cara O criador Eu espero não conversar com ele tão cedo Embora eu Eu espero não Conversar com ele eu converso Só espero que ele não me responda Ele não te chama com tete a tete Eu prefiro não Então Eu conversei com o criador das lhamas Ele falou Cara Tem umas coisas que acontecem no meio animal Assim Tem muita explicação Não tem muita explicação O santo do cachorro não bateu com ele É Quem tem cachorro vê isso direto É que lá em casa É muito curioso Porque os bichos ficam soltos Em plena harmonia O que que eu tô querendo dizer com isso? As lhamas ficam no curral Porque se você soltar Elas comem todas as plantas Então quando a gente Você quer soltar Você pode até soltar Mas tem que ficar de cima Porque ela vai comendo Tudo que verde Que ela vê Ela vai comendo O Hulk Se ela vê Ela vai comer o Hulk Que é verde Então vai comendo tudo Você tem que ficar vigiando Então eu deixo no curral Mas os cães Ficam com as araras A cacatua passa entre os cães O papagaio do Congo Fica em cima da cadeira Com os cães do lado Os cães menores Os cães maiores Arara pisando em cachorro E tal E eles vivem em plena harmonia Tem quantos bichos no total lá? Você tem em conta? Ou não? É cara São duas lhamas Duas araras Uma cacatua Um papagaio do Congo Uma jandaia Cinco cães muito grandes Cinco E Mais quatro Pequenos Caramba Quanto deu essa soma aí? Não sei quanto deu essa soma Cinco cães grandes E quatro pequenos Nove Duas lhamas Onze Duas araras Treze Uma cacatua Quatorze Papagaio do Congo Quinze Uma jandaia Dezesseis Eu não sei nem o que é jandaia Jandaia é um periquito verdinho Pequeno assim Que fala só uma coisa que ela fala É um periquito Ela só fala isso É engraçado Ela fala beijo também Duas palavras Então são Quatorze bichos Caralho O cara que falou Alex Rossimart Isso é a filial do Zoológio Belo Horizonte Ou Animal Planet De Baixo Orçamento Vai privatizar lá também E não adianta falar E não adianta falar Porque os caras quando ficam putos com a gente Os caras mandam mensagens assim Falando Ai vou te denunciar Pode denunciar A vontade Pode chamar o Ibama A polícia Pode chamar Mandar tudo Documentados Em bacaninha Bem cuidado Bem tratado Todos documentados As aves todas com anilha Tudo com documento Não tem nenhum problema Pode ir Seria inclusive um prazer imenso recebê-los Essa lhama que morreu Será que não foi os cachorro que matou E botou na conta da onça não? Foi não Que era zero inimigo assim Foi não Porque Se o cachorro tivesse feito o estrago que tava nela A minha esposa pegou lenço umedecido E passou neles Nenhum com sangue E outra coisa Ela tava com duas perfurações no pescoço Que eu enfiei o dedo Veio até aqui Presa As duas perfurações Eu enfiei o dedo Até na metade do dedo aqui O cachorro pode não perder esse faqueado Nem tomar do banho depois Tinha duas perfurações no pescoço Outra Duas perfurações no dorso E a barriga toda rasgada Então quando a polícia chegou lá Que a gente chamou a polícia Que eu pensei que pudesse ser Sei lá Alguém entrou lá e matou o bicho Sei lá Ela tentou levar Aí o policial que chegou lá Falou A gente atende muita ocorrência Porque a gente mora perto da reserva do Ibama Então de vez em quando A gente vê uns bichos diferentes lá O pessoal já viu onça lá Você podia até pegar da onça Você viu onça lá? É cara Meu sonho era Poder ter uma lá em casa E aí o policial falou Que esse lance da barriga rasgada É a unha Que é coisa de onça mesmo Aparece lá Já apareceu Você já viu muita onça? Eu vi gato morisco Já vi gato morisco Que é uma espécie Parece uma onça Você encheu as calças ou não? Não, eu passei de carro Ele estava comendo alguma Algum bicho que ele matou ali Eu passei O farol bateu Ele ficou parado Por causa do alimento dele Eu passei do lado Com o carro E ela pegou E ficou ali O gato morisco Parece uma onça parda Só que um pouco menor O tamanduá mirim É isso aí Tá maluco, irmão A gente cruzou com uma dessa Teve um bicho que a gente Viu também Eu, minha filha e minha esposa Na estradinha do Passar Que é uma ariranha Que a gente viu Ela só nos patinhos de trás Ariranha Eu acho que é perigoso Inclusive A gente viu a ariranha Tamanduá mirim Tá no meu Instagram Em vídeos lá de 2017 Se você for rolando o Instagram Eu tava descendo pra casa E na estradinha Tinha um tamanduá mirim Que é óbvio Que eu fiquei doido Pra levar pra casa, né Tamanduá mirim Correndo assim na estradinha É ágil ou não? Não, bem lento até Tem muito tempo isso? Isso foi em 2017, eu acho Hoje já é tamanduá juvenil Já é juvenil Não, já é juvenil Já tá subido Sub-23 Então, mas esse Mas esse gato Ariranha Caralho Que bicho feio Puta que pariu Caralho Ainda bem que a minha esposa E minha filha Tavam comigo Quando a gente viu Ah, come jacaré e piranha Agora o... Tem alguém do Pombal Com apelido de ariranha? Jacaré tem Fala com ele Com os petos Chegaram ariranha lá E pô Piranha eu não conheço A gente viu É... Tem lá onde eu moro Hoje Quando eu mudei pra casa Lá que eu comprei a casa E antes da gente mudar O ex-morador Falou comigo Que tinha um... Que chama de tiú Mas é tiú, né? É Muito grande Ele falou Cara, ele é muito grande Parece um jacaré Só que ele falou comigo Ele aparece muito de vez em quando E tal Você vai acabar vendo ele por aí Aí a gente morou lá um ano Daqui a pouco tempo agora Eu saí de casa De manhã Quando eu arranquei o carro Na porta de casa Ele venta Gigantão Velhão Atravessando a rua Lentamente Só que aí, cara Eu fico contemplando E não tem a manha Tipo, ah, eu vou filmar Eu fico contemplando ali É mais gostoso aí Do que filmar Aí parei o carro Fiquei olhando Toda vez em quando aparece Lá em casa tem muitos esquilos Um carroça Come tiú Manda pra dentro É, já fiquei Não sei como é que eles conseguem pegar Ah, a gente já amém Mas na hora da... Quando eu diria o Chicó Na hora da Pê Dá-se um jeito É Tem muitos esquilos lá Sagui Tem demais Os miquinhos, né? Tem muito lá também E bicho ruim Escorpião Aranha Aranha Setembro e outubro aparecem Setembro e outubro aparecem Cobra Normalmente São aranhas de jardim Nunca tivemos problema Com armadeira e tal Aranha de jardim E uma coisa que a gente tinha lá Que não tem mais É gato Tinha uma gata lá Que na verdade a gente adotou E aí o cachorro do vizinho Matou ela lá E aí a gente não tem mais Mas tem um gatos em casa Por quê? Ah, cara, gato Tem um pra quem acredita Em energia E caramba Que é o meu caso Os gatos Eles são meio que Purificadores de energia As pessoas falam Que gato gosta da casa E não gosta do dono Eu repliquei isso Várias vezes Mas é uma mentira Absoluta Gato gosta Mas nós temos dificuldade De amar o que a gente não domina E o gato a gente não domina Então a gente não ama Quer dizer, a gente não Muita gente não gosta Porque você não domina Ele não tem Não balança rabinho Vem pulando O gato faz É o que ele dá vontade de fazer O gato tem um lance de energia Muito importante Para quem acredita Purificador de energia E outra coisa Símbolo de prosperidade O seu erro foi ter um gato Porque ninguém tem um gato A pessoa tem gato Ela tem 15 gatos A bicha é esquema de pirâmide Bruno Matos Nosso querido Ricardo Amado Ele tem 200 gatos na casa dele Eu não sabia disso É, ele é gateiro Abraço, meu querido Bruno Matos Olha os gatos em casa Ele é um deles Gente, vocês estão querendo me fuder Vamos embora Vamos fazer um bebê da manhã Tem um veterinário no chat Que estava esperando até agora Você falar dos seus bichos Ele está assim Fala dos bichos Fala toda hora Ele está louco agora A gente segurou a audiência dele Até o final Cara, que legal Aí ele está contando aqui os bichos Caso O nome dele está Caso só Caso de família Caso é ó Caso sério Quem falou que Quem deve ter entrado na sua casa É uma suarana 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 É, pode ter perversidade Rauzito Ele está aqui falando Ele falou que tio comeu ovo de galinha Ele está contando Ele ficou maluco A hora que entrou no assunto Que eu vi Já vai fazer uma permuta com esse cara aí Espera para você ver Inclusive a gente tem dificuldade Para encontrar veterinários Que lidam com lhamas É o que ele falou Ele quer fazer estágio de veterinário Só por causa das lhamas Muito difícil Quantas lhamas tem no Brasil assim Criada Tem um cara na Avenida Portugal Eu não sei se ele trabalha lá ainda Ele era só de bicho exótico Por exemplo Ele operou meus hamsters E lá tinha todo tipo de bicho Cara Ah, um veterinário Na Avenida Portugal Perto da labareda Tanto que lá fica cheio assim De papagaio Preso que foi prendido em Belo Horizonte Ele recebe papagaio Preso em Belo Horizonte Tinha macaquinho Tinha tudo lá assim Ele abriu meu hamster Tirou o tumor lá e tal Fechou meu hamster de novo Observando cheio de bicho lá Cara Eu não sabia disso aqui É algo melhor Algo raro inclusive É Eu sigo um cara no Instagram Veterinar Chamado Luiz Guaraná Ele Ele faz cirurgias em peixe Cara Peixe O cara leva um peixe lá E faz cirurgia no peixe Muito louco isso É Mas lhama é difícil Cara Eu tinha uma outra menina Sabe qual é a população de lhamas No Brasil Cara Eu não faço a menor ideia Mas por exemplo O Davi Que é o maior criador do Brasil Que é de onde as minhas vieram Ele deve ter hoje lá Uns sei lá Uns 500 exemplares lá Eu acho E no Brasil Espalhados aí Ah cara Sei lá Algum Algumas Milhares Porque só ele Já vendeu muito né Em casa já vieram Três dele Ele levou duas alpacas minhas E trouxe duas lhamas Três Só que uma morreu Eu lembro que você falava Que não era lhama Era alpaca É Eu tinha duas alpacas Só que elas eram muito ariscas Aí um dia ele me chamou E falou Ó Você não quer Que eu traga as alpacas pra cá Pra elas serem matrizes E eu te leve dois filhotes de lhama Só que a lhama é maior do que a alpaca Eu falei Caramba A lhama é um pouco maior Só que as minhas lhamas São menores que as lhamas Do meu vizinho Que é o Ricardo Ricardo Eletro As lhamas dele São muito grandes Muito grandes Uma até morreu recentemente Ele tá com outra lá agora Muito grandes Um cavalo assim E as minhas não são Tanto o Joaquim Quanto a Tatá Não são lhamas de pernas Muito longas e tal E as minhas Eu acho que nem vão crescer mais Eu acho que a Tatá ainda cresce Mas o Joaquim Eu acho que não vai crescer mais Não são muito grandes Aí eu acabei dando sorte Criadas desde criança Desde criança Desde muito filhotinho Na mamadeira ali Então ficaram muito apegados a gente O macho um pouco mais arisquinho Porque não castrou Agora a fêmea é legal demais Fêmea é legal demais Muito boazinha Já tentou comprar do Ricardo Eletro? Pobre tudo Pobre tudo Negocinho direto com o dono Essa reunião de condomínio Deve ser muito massa Tem Reinaldo, Débito Guimarães E Ricardo Eletro Quem mais tem lá? Eu não participo Não sei Minha esposa que vai O Guilherme Galvão Silva Tô falando que a clínica mudou de lá Animal Center tem outro lugar E tinha outra menina Que atendia meus hamsters também Que é de animal silvestre Ainda tem hamster? Parei, cara Morre muito rápido Eu choro pra caramba Chorava demais O Luiz Felipe fez um pix aqui João, faz o sorteio Só pra gente encerrar Então deixa eu pegar a bandeira Teve um dia que o passarinho Bateu no vidro lá de casa E caiu Eu fiquei fazendo Massagem Massagem pra ver se reanimar Botando água lá e tal E ela até me zoa no Instagram Pô, você é maluco Massagem no passarinho Eu acho legal o vídeo do TikTok Doa galera tentando reanimar o passarinho Ou tentando reanimar o peixe Aí não dá certo Aparece na frigideira São 49 e meio 49? Perdemos um então Tinha 50 2700 pessoas assistindo até agora Isso é inacreditável 34 Quem ganhar vai mandar um e-mail Pra tvcamisaduza.gmail.com O André Abdala Não, 34 Nossa, que louco, Thiago O cara ganhou 3 sorteios Cara, a gente abre Nos últimos 4 Ele ganhou 3 Ele entrou em contato Ele é psiquiatra A gente abre o site A gente coloca o número O site escolhe aleatório Tipo assim, ele não tem histórico Das últimos números que ele decide O Oscar Santiago é a terceira vez Que ganha de 4 Torteios com 50 pessoas Aí foi 34 uma vez Aí depois virou 32 Agora voltou pro 34 Pois é Ganhou Tem esse perfume Eu vou variar os perfumes pra ele Agora ele ganhou um livro O Livre O Livre não O Livre Uma história real Não binário Não é um livro É um livre Livre Assina a bandeira aqui Que todo convidado Que vem aqui Assina Escolhe um lugar aqui Que não tenha assinatura Difícil, hein É Tem assinatura dos dois lados Da bandeira Então você pode procurar O veterinário Tá de plantão Tá Tá E eu sou a única pessoa Que tô acordado até agora Que vou Trabalhar daqui a pouco 4 da manhã, cara Você vai acordar 4 da manhã mesmo Você não vai meter um atestado Falar com a Caete Você é maluco Você tá aqui Até agora vai trabalhar No início da manhã, cara É O cara perguntou no chat Se o Everton Não vai trabalhar amanhã Não, eu trabalho só Na hora do almoço, né, Diogo Então amanhã eu ainda durmo Até às 10, se Deus quiser É Eu comecei Eu fui pra o Terói Esporte hoje Trabalhei a tarde inteira Com o público Tem, mano Tem na faixa preta Faixa preta Faixa preta você pode ir Ah, faixa preta Assinar também Tem caneta cinza Aline Castro O Nesh Money Que nos mandou essas canetas Tá online aí Aline Se você achar um Funko Do Ted Mosby Do High Metal Moda Pode comprar E trazer pra mim Que eu te pago aqui O Demarco Barrou o meu aí Na chegada aqui Demarco Você era o D Tá cortando Você é o único cara Que eu conheço Que fala Funko Todo mundo fala Funko É É Funko? Tá bom, então é Funko Eu que falo errado Que carretinha Essa caneta sem vergonha É mesmo, cara Então joga ela fora João Vou perder essa natura Do Everton Vai ser foda Será que vai ser Duas vezes Ebe, o que você achou Do papo, meu irmão? Eu achei do caralho Eu sempre gosto Gosto quando vem 5 horas e 30 minutos Gente da imprensa Aqui sempre é um papo bom Ainda mais com esse ser humano Aqui Uma puta de uma resenha Falando de tudo E nada mesmo Falando de tudo Exatamente Falando de alpaca Lhama Pô, ajuda a gente a trazer O Rafael não faz presencial Muito corrido A vida dele Ajuda a gente a trazer Alguém aí Do Renato O Zé Murilo Eu vou tentar Eu tô pedindo o Kertz Traz o RG Vou tentar ver se a gente consegue trazer Pô, queria tanto aqui Tá chegando o programa Sense Que é qual? 90 e quantos? 95 95 já Eu falei pro Pro Pedro Tavares Por que ele e o Sérgio Coelho Lá no programa Sense 7 do 7 1 e 40 da manhã 7 do 7 Que número gordo Adoro o número 7 Eu te falei lá embaixo É A placa dele foi tomando Até achar o 7 Eu sou vestiado em 7 1 e 40 da manhã Camisa do Givanildo, né? É O Everton Guimarães Obrigado pelo convite Foi bom pra você? Depois de tanto tempo assim Sem sair de cima Não pode falar Dentro, né? Dentro Nós estamos que nem aquele Aquele atleta lá Estamos firmes Desde as 8 Sem sair de cima Que pariu Ô Everton Obrigado mesmo, cara Obrigado, velho Obrigado pelo convite A lágrima escorreu Você emocionou Você divertiu Você informou A galera Foi um baita cachorrada Podcast Cara, tava com saudade Disse aqui E bom Sede de casa Espero um dia Ficar rico como você Não, rico não Pra conseguir Esses dias a gente falou Lendo, nós temos que trabalhar Junto ainda É Verdade E breve, breve Quando se caso Daqui a pouco Eu vou ter que levar eles Eu contar com o meu canal Meu podcast lá Eu quero também Te levar pra uma Pra uma entrevista lá Pra gente bater papo E falar de amenidades Isso aí Que a gente normalmente Não fala de amenidades No dia a dia, né? É quando vem podcast É que rola, né? Aqui a gente falou muito De amenidades É muito bom Falou muito de tudo, cara Mas o melhor foi Jamiroquai No carro conversível em Miami Ah, isso aí é Realização de sonho É Saudades do momento Amenidades Do 98 Esportes É Qual que é o seu Grande Foram grandes momentos Do 98 Esportes A gente começava com a amenidade A gente odiava Mas a maioria gostava Eu gostava Muita gente falava assim Pô, eu não desci do carro Enquanto não terminou de falar E tal Achava muito legal Eu tava indo para a rádio Sempre eu tava indo para a rádio E quando eu fazia o Arena Tinha aquela resenha Com o Dudu, né? Aquela troca de horário Era muito boa, velho A gente fazia a troca de horário Aquilo virou Era muito bom aquilo ali Um negócio muito legal E tal Mas depois o Rodrigo Foi lá e fodeu tudo Tirou nós do horário Botou o tal Que se acabou É Qual que é o seu momento Já mirou Qual carro convencível O que você quer fazer? Porra, mano Tempo Cara, eu tenho Eu não sou muito de viajar Eu sou um cara assim De gastar grana com coisas Que vão me proporcionar conforto No dia a dia E momentos Pequenas alegrias da vida adulta Como diria o Emicida Mas um lugar Que eu tenho vontade de conhecer É Nova York Foda pra caralho Por causa dessa cultura A gente vê sempre A televisão A gente vê, né? Foda demais Grandes pessoas Grandes arquistas lá Chegar lá Jogando um basquete na rua Aquele estambor de fogo É isso aí O cara com Com o rádio É Sacou? Lugares que Exatamente Via em filmes e tal, né? É Isso é que é o barato do negócio Tipo assim Andar 16 mil passos por dia Como a gente faz Eu e minha esposa O meu joelho Fica desse tamanho assim, cara Esse que eu não Esse que lá tem canela 16 mil pares É passos por dia, cara Minha pronta diária é 6 mil Mas dá pra chocar Muito ovo no Pokémon Exatamente Vê o Homem-Aranha O Cris, Rock Todo mundo Você vê as coisas lá Tem um cara Não vai embora dessa porra Tem um cara Que é o Júlio Que ele faz o transfer lá, né? Ele é motorista lá Então a gente acabou Ficando mais próximo e tal Só que eu não sou um bom cliente Pra ele Que eu sempre peço desconto Então eu acho que ele não vai querer Me levar mais Mas enfim Ele tem um negócio Que eu acho muito legal Você chega em Nova York Ele te pega no aeroporto E aí vai levando Tem uma ponte lá Salvo engano Se alguém Alguém vai me perdoar Se eu falar o nome errado Acho que é Queensboro O nome da ponte Eu acho que ela foi feita Com o mesmo material Da Torre Ave Então é uma ponte linda Cara, ele tem um negócio Que é muito do caralho Que emociona Quem vai lá Lá dentro do carro Batendo papo Quando o carro Toca a ponte Ele Frank Sinatra New York New York Aí Quando você entra Que o cara faz isso Você não aguenta Principalmente quando você vai Pela primeira vez Porra Aí você começa a viajar Você passa E você vê alguns cenários Você vê só em filme E tem gente que acha Que isso Mal babaquice Falando disso Mas não é Sabe por quê? Cara, cada um tem um sonho E dentro da condição Vai realizando Uns pensam em Descer na porra Pra ver o Titanic Lá embaixo Você vai ver pela tela O que você vê na tela Daqui Com segurança Ou seja O tonto Gasta dinheiro Pra morrer Então Mas pra Pra muita gente Esse é o momento Que você só viveu Através de filmes Né? Televisão Aí você chega Quando o carro toca Aí volta o neguinho Lá de Monlevade Canela Russa Né? Aí esse ano Agora Nas férias Que eu fui Eu falei com ele Cara, repete aquela parada Ele fez de novo Porra, é foda Pequeno É isso que você falou Os pequenos momentos De alegria Da vida adulta Assim Que é do caralho Mas eu tenho meu momento A procura da felicidade também Mas isso Como diria Luiz Eduardo Schechtel É uma conversa Pra outro pôr do sol É verdade Eu ainda quero visitar Algum Bubba Gump Com o banco do Forrest Gump Pra eu sentar E ficar lá Pensando um pouco na vida Tem funko do Bubba? Deve ter Cara, eu tenho quatro do Forrest Deve ter um do Bubba Você me deixou Com a pulga atrás da orelha Porque eu achei Que eu tinha acabado Minha coleção Tá vendo? E o pior Deve ter do Tenente E pode ter da Jane também Que aí você me fudeu agora Porque do Forrest Eu tive que buscar dois Nos Estados Unidos Muito politicamente incorreto Se ele for igual é no filme Do Tenente Você é perninho? É Não pode Tem que ter oi Não sei As vezes tem Tenente Funko cadeirante Não sei Tem um corredor Tem ele com a caixa de bombom Tem dois com a raquete Tem ele militar O corredor é Lula E tem um militar Eu coloco os dois Lá da lado Assim Um parece o Lula O outro parece o Bolsonaro Lá da lado Vou dar raquete Só nesse Só a gente Fica o próximo É Mas eu acho Que eu acabei Minha coleção Enfim Tá encerrado O Cachorrada Podcast Que se não A gente vai pra Funko agora E fica falando De Forrest Gump também Grande abraço Obrigado Até a próxima Tchau Bora não Bora é o outro podcast Esse aqui é o Cachorrada Falou galera